Bem-vindos ao canal Livros Desenvolvimento Pessoal. Se este canal agrega algum valor a você, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Considere aumentar a velocidade do vídeo em 2x caso tenha o livro em mãos. O PDF do livro está disponível para baixar na descrição. Vamos ao livro. Arte 1. A arte de tocar e concluir o trabalho. 1. Uma nova prática para uma nova realidade. É possível uma pessoa ter um número impressionante de coisas para fazer e ainda assim atuar de forma produtiva, com um pensamento claro e uma sensação positiva de sereno controle. É um jeito excelente de viver e trabalhar, com elevados níveis de produtividade e eficiência que está se tomando, também, um estilo operacional decisivo, exigido dos profissionais bem-sucedidos e de elevado desempenho. Você já sabe como fazer tudo o que é necessário para atingir esse estado de elevado desempenho. Se você, como a maioria das pessoas, porém, precisa aplicar essas técnicas de forma mais organizada no tempo, completa e sistemática, para que possa pairar acima das coisas, em vez de se sentir enterrado nelas. E, embora o método e as técnicas que descrevo neste livro sejam imensamente práticos e fundamentados no senso comum, a maior parte das pessoas tem certos hábitos básicos de trabalho um que precisam ser modificados, antes de poder implementar este sistema. As pequenas mudanças na forma como você organiza e torna claro tudo o que exige sua atenção podem representar uma transformação significativa na forma de abordar alguns aspectos-chave de seu trabalho diário. Muitos de meus clientes se referem a isto como uma significativa mudança de paradigma. A ansiedade é provocada pela falta de controle, organização, preparação e ação. David quer que todos os métodos que apresento aqui são baseados em dois objetivos-chave. 1. Colocar todas as coisas que precisam ser feitas agora, mais tarde, algum dia, grandes, pequenas ou mais ou menos dentro de um sistema lógico e confiável, externo à sua cabeça e fora de sua mente. 2. Disciplinar você para que tome decisões de vanguarda em relação a todos os insumos que deixe entrar em sua vida, para que você sempre tenha um plano para as ações seguintes, que possa implementar ou renegociar. Qualquer momento. O problema. Novas demandas. Recursos insuficientes. Quase todo mundo que encontro hoje em dia acha que tem coisas demais para administrar e que o tempo é insuficiente para dar conta de tudo. Um paradoxo emerge neste milênio. As pessoas melhoraram sua qualidade de vida, mas ao mesmo tempo vem aumentando seus níveis de estresse, ao assumirem mais tarefas do que os recursos de que dispõe e se permitem executar. É como se os olhos fossem maiores do que a boca. E a maioria dessas pessoas está, até certo ponto, frustrada e perplexa e não sabe o que fazer para melhorar a situação. O trabalho não tem mais fronteiras definidas. Um fator importante no acúmulo do nível de estresse é que a natureza real de nossas funções mudou muito mais radical e rapidamente do que qualquer treinamento que tenhamos recebido, e do que a nossa capacidade de lidar com o próprio trabalho. Só na segunda metade do século XX, aquilo que era considerado trabalho, no mundo industrializado foi transformado de atividades de linha de montagem e faça e passe adiante para aquilo que Peter Drucker tão adequadamente chamou de atividades do conhecimento. Antigamente o trabalho era, em si, muito óbvio. Os campos tinham de ser arados, as máquinas aparelhadas, as caixas embaladas, as vacas ordenhadas, os mecanismos acionados. Era fácil reconhecer o trabalho a ser feito, pois ele era visível. E ficava bem claro quando esse trabalho estava concluído ou não. Hoje em dia, para muitos de nós, não há limites na maioria dos projetos. Grande parte das pessoas que conheço está tentando realizar pelo menos 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, e tudo agora. E, ainda que tivessem o resto de suas vidas para tentar, não teriam condições de concluí-las à perfeição. Provavelmente você enfrenta o mesmo dilema. Tento viver um dia de cada vez, mas às vezes vários dias me atacam de uma só vez. A falta de limites definidos pode gerar mais trabalho para todo o mundo. Grande parte dos resultados organizacionais, atualmente, exige comunicação, cooperação e comprometimento entre as várias divisões. Nossos silos individuais nos escritórios estão ruindo, e com eles o luxo de não ter de ler os e-mails do departamento de marketing, ou de recursos humanos, ou de algum comitê ADOC, que trata de determinado assunto. Nosso trabalho muda o tempo todo. Os limites cada vez mais diluídos de nossos projetos, e o nosso trabalho, de modo geral, já seriam suficientemente desafiadores para qualquer um. Agora, porém, é preciso acrescentar a esta equação a natureza mutante de nossas funções. Em meus seminários, costumo perguntar com frequência o seguinte, quais de vocês fazem apenas aquilo para o qual foram contratados? Dificilmente alguém levanta a mão. Independentemente de quão amorfo ou sem fronteiras o trabalho possa ser, se você tivesse a oportunidade de exercer uma atividade muito bem especificada durante um período suficiente de tempo, provavelmente conseguiria descobrir o que precisaria fazer, em que quantidade e em que nível para permanecer saudável. Poucos, porém, ainda podem dispor deste luxo, e por duas razões. Um, as organizações com que estamos envolvidos parecem estar constantemente no modo metamorfose. Metamorfose com metas, produtos, sócios, clientes, mercados, tecnologias e donos que mudam o tempo todo. E tudo isso, por necessidade, sacode suas estruturas, formas, papéis e responsabilidades. Dois, o profissional mediano, hoje em dia, é mais do que nunca um agente livre, que muda de carreira com a mesma frequência com que seus pais costumavam mudar de emprego. Até os quarentões e cinquentões se aferram a padrões de crescimento contínuo. Seus objetivos, atualmente, estão bem mais integrados às novas tendências, inseridos no pacote de desenvolvimento profissional, administrativo e executivo, o que significa, simplesmente, que eles não estarão fazendo o que fazem hoje durante muito tempo. Poucas coisas, hoje em dia, parecem claras por muito tempo em termos do que o nosso trabalho representa e de que tipo ou quantidade de insumos podem ser relevantes para que possamos executá-lo bem. Estamos permitindo a entrada de grandes quantidades de informação e comunicação, vindas do mundo exterior e gerando um volume igualmente grande de ideias e acordos conosco mesmo e com os outros, originados em nosso mundo interior. E não estamos bem equipados para lidar com esse imenso número de comprometimentos internos e externos. Os velhos modelos e hábitos são insuficientes. Quanto mais eu corro, mais fico para trás. Anônimo. Nem a nossa educação padrão, nem os tradicionais modelos de administração do tempo, nem o excesso de ferramentas de organização disponíveis, tais como notebooks, planejadores pessoais, Microsoft Outlook ou assistentes pessoais digitais Palme nos oferecem meios viáveis de atender às novas demandas depositadas sobre nós. Se você já tentou usar qualquer um desses processos ou ferramentas, provavelmente já viu que eles são incapazes de conciliar a velocidade, a complexidade e a mudança constante dos fatores prioritários inerentes àquilo que você faz. A capacidade de ser bem-sucedido, de estar relaxado e no controle durante esses tempos férteis, porém turbulentos, demanda novas formas de pensar e de trabalhar. Existe uma grande necessidade de novos métodos, tecnologias e hábitos de trabalho que nos ajudam a alcançar o topo de nosso mundo. As abordagens tradicionais de administração do tempo e de organização pessoal foram úteis em sua época. Representaram pontos de referência úteis para uma força de trabalho que acabava de emergir de uma modalidade industrial, de linha de montagem, para um novo tipo de trabalho, que incluía escolhas quanto ao que fazer e decisões responsáveis quanto ao momento de fazer. Quando o próprio tempo se tornou um fator de trabalho, os calendários pessoais se tornaram uma ferramenta-chave no trabalho, mesmo em tempos tão recentes quanto a década de 1980. Muitos profissionais acreditavam que ter uma agenda de bolso era a essência de ser organizado e muitas pessoas, ainda hoje, veem o calendário como a ferramenta central para estar no controle dos acontecimentos. Junto com o tempo arbitrário, veio também a necessidade de fazer boas escolhas em relação ao que fazer. Os códigos de prioridade ABC e as listas diárias de coisas a fazer passaram a ser técnicas-chave que as pessoas desenvolveram para ajudá-las a dar algum sentido à sua escolha entre as opções disponíveis. Se a pessoa tinha liberdade para decidir o que fazer, tinha também a responsabilidade de fazer boas escolhas, dadas as suas prioridades. O que você provavelmente já descobriu, pelo menos em algum nível, é que um calendário, ainda que importante, só pode realmente administrar com eficiência uma pequena porção daquilo que você precisa organizar. O panorama geral versus os detalhes práticos No outro extremo do espectro, uma quantidade enorme de livros, modelos, seminários e gurus de negócios vem defendendo a visão mais ampla como a solução ideal para lidar com o nosso complexo mundo. Ter clareza sobre as principais metas e valores, segundo essa teoria, dá ordem, sentido e direção ao nosso trabalho. Na prática, porém, a bem-intencionada teoria do exercício de valores quase sempre não atinge os resultados desejados. Já vi muitos desses esforços fracassarem, por uma ou mais das razões expostas a seguir. 1. Muitas coisas desviam nossa atenção de nossos compromissos, no dia a dia e a cada hora, e nos impedem de nos concentrar adequadamente nos níveis mais elevados. 2. Sistemas pessoais de organização ineficazes criam uma imensa resistência subconsciente a assumir projetos e metas ainda maiores, que provavelmente não serão bem gerenciados e que, por sua vez, provocarão ainda mais desvios de atenção e estresse. 3. Quando os níveis mais elevados ficam realmente claros, isso eleva também nossos padrões, o que nos faz perceber que muito mais coisas precisam ser mudadas. Mas já estamos tendo uma séria reação negativa ao impressionante número de tarefas que temos de realizar. E o que foi que criou a maior parte do trabalho que está nas listas, em primeiro lugar? Os nossos próprios valores. Concentrar-se nos resultados e valores primários é fundamental. Mas isso não significa que há menos coisas a fazer ou menores desafios para concluir o trabalho. Ao contrário, só eleva o valor da aposta no jogo, que mesmo assim precisa ser jogado a cada dia. Para um executivo de recursos humanos, por exemplo, tomar a decisão de lidar com as questões de qualidade de vida no trabalho, de modo a atrair e conservar talentos-chave, não toma as coisas mais simples. A vida é negada pela falta de atenção, seja no ato de limpar uma janela ou de escrever uma obra-prima. Nádia Boulanger Está faltando uma peça nessa nossa nova cultura da atividade e do conhecimento, um sistema que possua um conjunto coerente de comportamentos e ferramentas que efetivamente funcione, no nível em que o trabalho realmente acontece. Deve incorporar os resultados da filosofia da visão ampla, assim como o menor dos detalhes em aberto. Deve administrar múltiplos níveis. Deve manter controle sobre centenas de novos insumos que chegam todos os dias. Precisa economizar muito mais tempo e esforço do que o necessário para se manter. E precisa tornar mais fácil a execução das tarefas. A promessa, o estado de prontidão, do mestre em artes marciais. Reflita, por um momento, sobre como seria, realmente, se sua situação de gerenciamento pessoal estivesse totalmente sob controle, em todos os níveis e em todos os momentos. Como seria se você pudesse dedicar 100% de sua atenção a qualquer assunto que estivesse à mão, por sua própria escolha, sem precisar desviar a atenção? Isto é possível. Existe uma forma de ter as rédeas de tudo, de ficar relaxado e realizar tarefas importantes com um mínimo de esforço, ao longo de todo o espectro de sua vida e de seu trabalho. Você pode vivenciar o que os mestres em artes marciais chamam de uma mente clara como água, e que os grandes atletas chamam de a zona, no âmbito do mundo complexo em que você vive. Na verdade, você provavelmente já ficou nesse estado alguma vez. Trata-se de uma condição de trabalhar, fazer e ser na qual a mente está clara e as coisas construtivas acontecem, um estado acessível a qualquer pessoa, e que é cada vez mais necessário para lidarmos de forma efetiva com a complexidade da vida no século XXI. E, cada vez mais, essa será uma condição exigida dos profissionais de elevado desempenho que desejem manter o equilíbrio e um resultado consistentemente positivo em seu trabalho. O remador de nível internacional Craig Lambert descreveu esse sentimento em seu livro Mind Over Warrior, editado pela Ogunton Mifflin, em 1998. Os remadores têm um nome para esse estado sem nenhum atrito, balanço. Recorde-a pura. Alegria de brincar num balanço, no quintal de casa, um ciclo suave de movimento, o equilíbrio que vem do próprio balançar. O balanço nos leva, a gente não força nada. Empurramos com as pernas para aumentar o arco, mas a gravidade faz a maior parte do trabalho. Na verdade, não estamos exatamente balançando, mas sim sendo balançados. O barco balança você. O remo quer se mover mais rápido, a velocidade canta em suas linhas e natureza. Tudo o que temos de fazer é trabalhar com o remo, parar de travá-lo com nossa agitada luta para andar mais rápido. O esforço excessivo sabota a velocidade do bote. O esforço se transforma em luta e a própria luta desfaz o trabalho feito. Os alpinistas sociais lutam para ser aristocratas, mas seus esforços só fazem confirmar que eles não o são. Os aristocratas não lutam, eles já chegaram lá. Balançar é um estado de chegar. Igualzinho à mente clara como água. No Karatê, existe uma imagem que é usada para definir a posição de disponibilidade perfeita, mente clara como água. Imagine o ato de jogar uma pedra num lago parado. Como é que a água responde? A resposta é totalmente compatível com a força e a massa do insumo. Em seguida, ela retorna à calma. Não reage nem a mais nem a menos. Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa, está aberta a tudo. Shunhyu Suzuki O poder de um golpe de Karatê vem da velocidade, e não da musculatura, vem de um estalo concentrado, ao final do golpe. É por isso que pessoas de pequena estatura conseguem aprender a quebrar tábuas e tijolos com as mãos. Não são necessários calos ou força bruta, e sim a habilidade de gerar forca concentrada com velocidade. Velocidade Mas um músculo tenso é um músculo lento. Por isso, os níveis avançados de treinamento nas artes marciais ensinam e exigem equilíbrio e relaxamento, mais do que qualquer outra coisa. Limpar a mente e ser flexível são posturas fundamentais. Qualquer coisa que o faça ter uma reação exagerada ou reagir pouco pode controlar você. E com frequência o consegue. Responder de forma inadequada aos e-mails, seu pessoal, seus projetos, as revistas que você não lê, suas reflexões sobre o que precisa fazer, seus filhos ou seu chefe, tudo isso levará a resultados menos produtivos do que você gostaria. A maioria das pessoas dá às coisas uma atenção maior ou menor do que efetivamente merecem, só porque não trabalham com uma mente clara como água. Você consegue entrar em seu estado produtivo sempre que necessário. Relembre a última vez que se sentiu altamente produtivo. Provavelmente teve a sensação de estar no controle das coisas, não estava estressado, estava profundamente concentrado naquilo que estava fazendo, o tempo tendia a desaparecer, puxa, já está na hora do almoço, e você sentiu que estava tendo um progresso visível em direção a um resultado significativo. Gostaria de ter mais experiências como aquela. Existe algo que podemos fazer, e as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem fazê-lo no limite máximo de sua capacidade. Nós podemos estar completamente presentes. Podemos estar inteiros aqui. Podemos dar toda a nossa atenção à oportunidade que está diante de nós. Agora, e quando você está totalmente fora desse estado e começa a se sentir descontrolado, estressado, desconcertado, entediado e travado, você tem a capacidade de retornar àquele estado anterior. É aí que a metodologia deste livro terá maior impacto em sua vida, pois vai lhe mostrar como retornar à mente clara como água, com todos os seus recursos e faculdades funcionando à máxima capacidade. O princípio Lidar de forma produtiva com os compromissos internos Um fato óbvio e, no entanto, pouco percebido que descobri, ao longo de meus 20 anos de acompanhamento e treinamento, é que a maior parte do estresse que as pessoas vivenciam é proveniente dos compromissos mal administrados que elas assumem ou aceitam. Mesmo as pessoas que não estão conscientemente estressadas vão, invariavelmente, experimentar um relaxamento maior, uma melhor concentração e uma energia produtiva cada vez maior, à medida que aprenderem a controlar mais eficazmente os veios abertos de suas vidas. Você provavelmente já fez muito mais acordos consigo mesmo do que imagina. E cada um deles, pequeno ou grande, está sendo monitorado por uma parte de você que está longe de estar consciente. Essas são as lacunas, ou veios abertos, que defino como sendo qualquer coisa que vive atraindo sua atenção, mas não se encaixa onde está, nem da forma que está. É provável também que você tenha, atualmente, mais comprometimentos internos do que tem consciência. Reflita sobre o volume de coisas que você sente ter uma mínima responsabilidade em transformar, concluir, cuidar ou fazer. Você está comprometido, por exemplo, com lidar, de alguma maneira, com todas as novas comunicações que chegam em seu e-mail, em seu correio de voz e em sua caixa de entrada. E com certeza há inúmeros projetos que você acha necessário estarem definidos em sua esfera de responsabilidade, responsabilidade, assim como metas e diretrizes a serem esclarecidas, uma carreira a ser administrada e a vida, de modo geral, que precisa ser mantida em equilíbrio. Você aceitou algum nível de responsabilidade interna por todas as coisas, em sua vida e em seu trabalho, que constituem algum tipo de curva aberta. Para lidar de forma efetiva com tudo isso, você precisa primeiro identificar e coletar todos aqueles itens que estão batendo a sua porta, de alguma forma, e depois planejar como trabalhar com eles. Isso pode parecer uma coisa simples de fazer, mas na prática a maioria das pessoas não sabe como executá-la de maneira eficiente. Os requisitos básicos para administrar os compromissos Administrar bem os compromissos é tarefa que exige a implementação de determinados comportamentos e atividades básicos. Item primeiro de tudo, se está em sua mente, é sinal de que sua mente não está clara. Qualquer coisa que você considere inacabada de alguma forma deve ser armazenada num sistema confiável fora de sua mente, ou no que costumo chamar de baú de colecionador ao qual você sabe que retornará regularmente, para vasculhar. Item em segundo lugar, você deve enxergar claramente qual é o seu compromisso e decidir o que tem a fazer se é que há algo a fazer para progredir no sentido de cumpri-lo. Item em terceiro, uma vez decididas todas as ações que precisa realizar, é necessário mantê-lo em breites relativos a cada uma delas, organizados num sistema que você revise regularmente. Um exercício importante para testar este modelo Sugiro que você escreva projeto ou situação que mais está em sua mente no momento. O que mais lhe incomoda, rouba sua atenção ou lhe interessa, de alguma outra forma, consome grande parte de sua atenção consciente. Pode ser um projeto ou problema que realmente está na sua cara, algo que você esteja sendo pressionado a administrar ou uma situação com a qual você sente que precisa lidar, mais cedo do que tarde. Escreveu. Ótimo. Agora descreva, numa única sentença escrita, o resultado positivo que você pretende para este problema ou situação. Em outras palavras, o que precisaria acontecer para você considerar este projeto como concluído? Agora escreva a primeira ação física necessária para alavancar a situação. Se você não tivesse nada a fazer em toda a sua vida a não ser fechar este assunto, onde iria neste momento? E que atitude visível você tomaria? Telefonaria para alguém. Iria para o computador e escreveria um e-mail. Sentaria com papel e caneta e faria um brainstorming sobre o tema. Falaria cara a cara com seu esposo ou esposa, sua secretária, seu advogado ou seu chefe. Compraria pregos na loja de ferragens. O que? Já tem resposta para isto. Muito bem. Esses dois minutos de reflexão tiveram algum valor para você. Se você, como a vasta maioria das pessoas que completa esse exercício durante meus seminários, vai experimentar pelo menos um pouquinho de controle melhorado, relaxamento e concentração. Vai também sentir-se mais motivado para realmente fazer alguma coisa em relação àquela situação sobre a qual você vinha meramente refletindo, até agora. Imagine essa motivação aumentada milhares de vezes, como forma de viver e trabalhar. Se alguma coisa de positivo aconteceu com você durante esse pequeno exercício, pense no seguinte, o que mudou? O que aconteceu para que se criasse aquela condição melhorada dentro de sua própria experiência? A situação em si ainda não progrediu, pelo menos no mundo físico. Com certeza ainda não foi resolvida. O que provavelmente ocorreu é que você adquiriu uma visão mais clara do resultado desejado e da próxima ação necessária. Mas o que criou essa condição? A resposta é só uma... Uma... Pensar. Não muito só o suficiente para tomar mais concretos o seu compromisso e os recursos necessários para concretizá-lo. O verdadeiro trabalho dentro da atividade do conhecimento. Bem-vindo à experiência da atividade do conhecimento, na vida real, e a um princípio operacional profundo. Você tem de pensar mais do que imagina a respeito de suas coisas, porém não tanto quanto você teme ser necessário. Como escreveu Peter Drucker, na atividade do conhecimento, a tarefa não é dada, ela tem de ser determinada. Quais os resultados que se espera desse trabalho? É a pergunta-chave para tornar produtivos os trabalhadores do conhecimento. E é uma pergunta que demanda decisões arriscadas. Em geral, não existe uma resposta certa, em vez disso, a opções. E os resultados têm de ser claramente especificados, para que se possa atingir a produtividade. Pense como um homem que age. Haja como um homem que pensa. Henry Bergson A maioria das pessoas tem certa resistência a dar início à explosão de energia necessária para esclarecer o real significado, para elas, de uma determinada coisa que elas deixaram entrar no seu mundo e para que decidam o que precisam fazer a respeito. Nunca nos ensinam que temos de refletir sobre o nosso trabalho, antes de podermos realizá-lo. Grande parte de nossa atividade diária já está definida para nós pelas coisas não feitas e não mexidas que ficam olhando para nós quando chegamos ao trabalho, ou pela família que precisa ser alimentada, a roupa para lavar, ou pelas crianças em casa para serem vestidas. Refletir concentradamente para definir os resultados é algo que poucas pessoas sentem que devem fazer. Na verdade, porém, pensar nos resultados é um dos mais efetivos meios disponíveis para tornar realidade os nossos desejos. Por que as coisas ficam em sua mente? Com muita frequência, a razão pela qual uma coisa fica, na sua mente, é o fato de você querer que ela seja diferente do que é atualmente. E, no entanto, item você não tem clareza sobre qual é, exatamente, o resultado pretendido. Item você ainda não decidiu qual é o próximo passo, em termos de ação física. E o Item você não colocou lembrete sobre o resultado e a ação necessária para chegar a ele dentro de um sistema em que você possa confiar. O ancestral de toda ação é um pensamento. Ralph Waldo Emerson É por isso que as coisas ficam na sua mente. E até que essas ideias estejam bem claras e as decisões sejam tomadas, e os dados daí resultantes sejam armazenados num sistema no qual você tem absoluta certeza de que vai pensar sempre que precisar, seu cérebro não consegue abandonar a tarefa. Você pode enganar todo mundo, mas não consegue enganar sua própria mente. Ela sabe se você chegou ou não às conclusões a que precisava chegar, e se você colocou os resultados gerados e os lembretes para a ação num local confiável o bastante para que possam retornar adequadamente à superfície, dentro de sua mente consciente. E se você não fizer essas coisas, a mente não vai parar de trabalhar depois da hora. Mesmo que você já tenha decidido qual será o próximo passo para resolver um determinado problema, sua mente não descansará até que, e a menos que você escreva um lembrete para si mesmo um local ao qual ela saiba que você vai voltar com certeza, sem furo. Caso contrário, a mente vai continuar pressionando você em relação àquele próximo passo que você não deu e em geral justamente nos momentos em que você não pode fazer nada, o que só fará aumentar o seu estresse. Pelo menos uma porção da sua mente é realmente meio estúpida, de uma forma interessante. Sim, porque se tivesse qualquer inteligência inata, ela só o lembraria das coisas que você precisa fazer na hora que você pudesse agir em relação a elas. Parece que a maioria das pessoas permite que sua mente faça a maior parte do show, principalmente no que diz respeito à síndrome das coisas demais para fazer. Você mesmo provavelmente já confiou boa parte de sua tralha um monte de seus veios abertos a uma entidade, em seu comitê interno, que é incapaz de lidar efetivamente com essas coisas do jeito que elas são, a sua mente. A transformação da tralha Esta é a minha definição de tralha, qualquer coisa que você deixou entrar em seu mundo psicológico ou físico, mas para a qual você não definiu o resultado, o destino desejado, nem a próxima ação. O motivo pelo qual a maioria dos sistemas de organização não funciona, para muitas pessoas, é o fato de elas ainda não terem processado toda a tralha que estão tentando organizar. Enquanto as coisas continuarem, sendo tralha, serão incontroláveis. Essa preocupação constante e improdutiva com todas as coisas que temos a fazer é o maior consumidor individual de tempo e energia. A tralha A tralha não é necessariamente algo ruim. As coisas que dominam nossa atenção, por sua própria natureza, costumam aparecer sob a forma de tralha. Mas a partir do momento que a tralha entra em nossa vida e em nosso trabalho, passamos a ter um compromisso, inerente a nós mesmos, de definir e esclarecer seu significado. Isso é nossa responsabilidade, enquanto trabalhadores do conhecimento. Se a tralha já viesse processada e clara, o nosso valor, além do trabalho físico, provavelmente não seria relevante. É a melhor descrição que já ouvi para aquilo que é visto como uma lista organizadora, na grande maioria dos sistemas pessoais de organização existentes. A imensa maioria das pessoas tenta se organizar rearrumando listas incompletas de coisas pouco claras. Elas ainda não compreenderam o que, nem o volume do que, precisam organizar, de modo a obter algum ganho real. Elas precisam reunir tudo aquilo que exige reflexão e depois fazer a reflexão necessária, se desejam que seus esforços de organização tenham sucesso. O processo Como administrar a ação Você pode treinar, quase como um atleta, para ser mais rápido, mais responsivo, mais proativo e mais focado no trabalho do conhecimento. Pode aprender a pensar de forma mais efetiva e administrar os resultados com maior facilidade e controle. Pode minimizar os elos frágeis ao longo de todo o espectro de sua vida profissional e pessoal e fazer muito mais coisas, com muito menos esforço. E pode tornar decisões de vanguarda em relação a toda a tralha que você junta, além de criar procedimentos operacionais padronizados para viver e trabalhar neste novo milênio. Antes que possa conquistar tudo isso, porém, você precisará incorporar o hábito de não deixar nada na mente. E a forma de fazer isso, como já vimos, não é administrando tempo, informações ou prioridades. A final de contas, item você não administra 5 minutos e acaba ficando com 6. Item você não administra sobrecarga de informações, se assim fosse, morreria se entrasse numa biblioteca ou explodiria da primeira vez que entrasse na internet ou abrisse um catálogo telefônico. Item você não administra prioridades, você tem prioridades. Em vez disso tudo, a chave para administrar toda a sua tralha é administrar suas ações. Administrar a ação é o principal desafio. O que você faz com o seu tempo? O que faz com a informação e o que faz com seu corpo e seu foco, no que diz respeito às suas prioridades? Essas são as verdadeiras opções para as quais você deve alocar seus limitados recursos. A verdadeira questão é como fazer as escolhas certas em relação ao que fazer, em qualquer dado momento ao longo do tempo. A grande questão é a forma como administramos as ações. O começo é metade de toda a ação. Provérbio grego Isso pode parecer óbvio, no entanto, talvez você se surpreenda ao descobrir quantos próximos passos, para outros tantos projetos e compromissos, permanecem sem ser definidos por muitas pessoas. É extremamente difícil administrar ações que você ainda não identificou, e sobre as quais ainda não tomou decisões. A maioria das pessoas tem dúzias de coisas que precisam fazer para progredir em muitas frentes, só que elas ainda não sabem que coisas são essas. E a reclamação de sempre eu não tenho tempo para... Complete a frase, é compreensível, porque muitos projetos parecem assombrosos, e são assombrosos, simplesmente porque você não consegue sequer fazer um projeto. Você consegue, no máximo, executar uma ação relacionada a ele. Muitas ações levam apenas um ou dois minutos, no contexto apropriado, para fazer um projeto andar. Ao treinar e acompanhar milhares de profissionais, descobri que a falta de tempo não é o principal problema para eles, embora eles próprios possam achar que é, o verdadeiro problema é a falta de clareza e de definição quanto ao que um projeto realmente é, e quais são os próximos passos necessários, associados a ele. Esclarecer as coisas logo de cara, assim que elas aparecem no radar, e não no final, depois que o problema já se desenvolveu, permite que a pessoa colhe os benefícios de poder administrar a ação. O valor de uma abordagem de baixo para cima Descobri, ao longo dos anos, o valor de trabalhar na melhoria da produtividade pessoal de baixo para cima começando com um nível mais mundano e básico de atividades e compromissos em curso. Em termos intelectuais, a forma mais apropriada deveria ser o trabalho de cima para baixo, ou seja, desvendar primeiro as missões pessoais e corporativas, depois definir objetivos críticos e finalmente concentrar-se nos detalhes da implementação. O problema, porém, é que a maioria das pessoas está tão engolfada em compromissos no dia a dia que a sua capacidade de se concentrar com sucesso no horizonte mais amplo fica seriamente prejudicada. Em consequência disso, uma abordagem de baixo para cima em geral é mais efetiva. Estar atualizado e no controle do que está na sua caixa de entrada e na sua mente, neste momento, e incorporar práticas que possam ajudá-lo a permanecer assim, será a melhor maneira de ampliar seus horizontes. Uma energia criativa e alegre será liberada e dará mais suporte ao foco que você vai direcionar para novos patamares. Com isso, sua confiança vai aumentar, para administrar tudo aquilo que essa criatividade vai produzir. Uma sensação imediata de liberdade, liberação e inspiração sobrevêm naturalmente as pessoas que arregaçam as mangas e implementam esse processo. Você estará mais bem equipado para fazer uma reflexão mais profundamente focada quando suas ferramentas para administrar as ações resultantes para a implementação se tornarem parte de seu estilo operacional no dia a dia. É certo que existem coisas mais significativas em que pensar do que a sua caixa de entrada, porém, se a sua capacidade de gerenciamento nesse nível não for tão eficiente quanto poderia ser, é como tentar nadar com roupas largas. Muitos executivos com quem trabalhei, ao longo de um dia, para limpar a área de sua tralha básica tiveram, na noite seguinte, uma torrente de ideias e visões sobre sua empresa e o seu futuro. Isso acontece como uma consequência automática da liberação de seu fluxo de trabalho. Gerenciamento horizontal e vertical das ações Você precisa controlar compromissos, projetos e ações de duas formas, horizontal e verticalmente. O controle horizontal mantém a coerência ao longo de todas as atividades nas quais você está envolvido. Imagine a sua psique escaneando constantemente o seu ambiente, feito o radar da polícia, poderá se deter em qualquer um dentre os milhares de itens que despertam ou demandam sua atenção, durante qualquer período de 24 horas, a farmácia, a empregada, o planejamento estratégico, uma planta murcha no escritório, o cliente irritado, sapatos que precisam ser engraxados. Talvez você se surpreenda diante do volume de coisas nas quais você realmente pensa e com as quais tem que lidar num único dia. Só a visão não é suficiente, ela precisa ser combinada à aventura, e não basta olhar para cima das escadarias, precisamos subir todos os degraus. Vaclava VEL Você precisa de um bom sistema que possa manter o controle do maior número possível delas, fornecer as informações necessárias sempre que solicitado, e permitir que você mude o foco, de maneira rápida e fácil, de um item para outro. O controle vertical, em contraste, administra a reflexão para cima e para baixo, na trilha dos tópicos e projetos individuais. Por exemplo, o seu radar de polícia pensa em suas próximas férias, enquanto você e sua esposa falam sobre o assunto durante o jantar, onde e quando irão, o que vão fazer, como vão se preparar para a viagem e assim por diante. Ou então você e seu chefe precisam tomar algumas decisões com relação à nova reorganização departamental que você está prestes a deslanchar. Ou você precisa apenas atualizar seu pensamento em relação ao cliente para o qual está prestes a ligar. Isso é planejamento de projeto, no sentido mais amplo. É concentrar-se num único empreendimento, situação ou pessoa enriquecer toda e qualquer ideia, detalhe, prioridade e sequência de eventos que possam ser necessários para que você possa administrar essa situação, pelo menos no momento. A meta de administrar horizontal e verticalmente é a mesma, tirar as coisas da mente e executá-las. A administração adequada da ação faz com que você se sinta confortável e no controle, enquanto se movimenta ao longo do amplo espectro de trabalho e de vida, ao mesmo tempo em que o foco adequado no projeto lhe dá clareza e sintonia em relação aos detalhes específicos necessários. A principal mudança, tirar todas as coisas de dentro da cabeça. Não existe uma maneira real de conquistar o tipo de controle relaxado que estou prometendo se você mantiver as coisas apenas em sua cabeça. Como você descobrirá, os comportamentos individuais descritos neste livro são coisas que você já vem fazendo. A grande diferença entre o que eu faço e o que os outros fazem é que eu pego e organizo 100% de minha tralha dentro de, e com o uso de, ferramentas objetivas sempre à mão, não na minha mente. E isso se aplica a todas as coisas grandes ou pequenas, pessoais ou profissionais, urgentes ou não. Todas as coisas. Estou certo de que, uma vez ou outra, você chegou a um ponto num projeto, ou em sua vida, em que simplesmente teve de sentar e fazer uma lista. Se isso se deu, você possui uma referência em relação ao assunto do qual estou falando. A maioria das pessoas, porém, só faz esse tipo de exercício de listar quando a confusão se torna insuportável demais e elas simplesmente têm de fazer alguma coisa a respeito. Em geral, fazem listas só em relação à área específica que as incomoda. Mas se você transformasse esse tipo de revisão numa característica de sua vida atual e estilo de trabalho, e se a mantivesse ao longo de todas as áreas de sua vida, não apenas nas mais urgentes, estaria praticando exatamente o tipo de estilo gerencial, faixa preta, que descrevo aqui. Tento fazer escolhas intuitivas baseadas em minhas opções, em vez de tentar refletir sobre que opções são essas. Preciso já ter pensado sobre tudo aquilo e preservado os resultados de uma forma confiável. Não quero perder tempo pensando mais de uma vez nessas coisas. Essa é uma utilização ineficiente da energia criativa e uma fonte de frustração e estresse. E você não pode camuflar essa reflexão. Sua mente continuará a trabalhar em cima de qualquer coisa que ainda esteja nesse estado, sem decisão. Mas existe um limite para a quantidade de tralha não resolvida que a mente consegue armazenar, antes de dar curto. A parte de sua mente que responde pela memória de curto prazo aquela parte que tende a segurar toda a tralha incompleta, não resolvida e não organizada funciona mais ou menos como a memória RAM, num computador pessoal. Sua mente consciente, assim como a tela do computador, é uma ferramenta de concentração, não um local de armazenagem. Você só consegue pensar em duas ou três coisas ao mesmo tempo. Só que os itens incompletos ainda estão sendo armazenados no espaço da memória de curto prazo. E, assim como acontece na RAM, há pouco espaço, você só pode armazenar lá uma determinada quantidade de tralha e ainda conseguir ter essa mesma parte de seu cérebro funcionando em alto nível. A maioria das pessoas anda por aí com suas RAMs arrebentando nas costuras. Estão constantemente distraídas e sua concentração é perturbada por sua própria sobrecarga mental interna. Por exemplo, nos últimos poucos minutos, sua mente divagou em alguma área que não tem nada a ver com o que você está lendo aqui. Provavelmente sim. E é mais provável que sua mente tenha ido para algum veio aberto, alguma situação incompleta na qual você tenha investido alguma coisa. Tudo que aquela situação fez foi pôr a cabeça fora da parte RAM de seu cérebro e gritar com você, internamente. E que atitude você tomou em relação a isso? A menos que você tenha anotado tudo e colocado num recipiente confiável, que você sabe que vai revisar adequadamente num curto espaço de tempo, é mais do que provável que você tenha se preocupado com o assunto. Não é o comportamento mais efetivo, não houve qualquer progresso e a tensão aumentou. É difícil combater um inimigo que tem postos avançados dentro da sua cabeça. Sally Kimpton O grande problema é que sua mente continua a lembrá-lo das coisas nos momentos em que você não pode fazer nada a respeito delas. A mente não tem entendimento de passado ou de futuro. Isso significa que, assim que você diz a si mesmo que precisa fazer determinada coisa e armazena essa informação em sua memória RAM, uma parte de você passa a achar que você deveria estar fazendo aquela coisa o tempo todo. Tudo que você já disse a si mesmo que precisava fazer, ela acha que você deveria estar fazendo agora. Francamente, a partir do momento em que você tem duas coisas a fazer armazenadas em sua RAM, já está gerando falha pessoal, porque não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Isso produz um fator de estresse que perpassa tudo e cuja fonte não pode ser determinada. A maioria das pessoas está vivendo em alguma versão deste estado de estresse mental de forma tão consistente e há tanto tempo, que nem mesmo sabe que está mergulhada nele. Assim como a gravidade, ele é onipresente tanto que aqueles que o vivenciam, em geral, nem têm consciência da pressão. A única vez em que a maioria dessas pessoas vai perceber o volume de tensão sob a qual estiveram é o momento em que se livram dela e percebem como se sentem diferentes. 2. Como ter controle sobre a sua vida Os cinco estágios para administrar o fluxo de trabalho O processo principal que ensino, para dominar a arte da atividade e do conhecimento relaxada e controlada, é um método de cinco estágios para administrar o fluxo de trabalho. Seja qual o fluo ambiente, existem cinco estágios distintos pelos quais passamos, à medida que lidamos com o nosso trabalho. Nós 1. Coletamos coisas que exigem nossa atenção 2. Processamos seu significado e o que é preciso fazer em relação a elas e 3. Organizamos os resultados que 4. Revisamos Revisamos como opções quanto ao que decidimos 5. Fazer Isto constitui a administração do aspecto horizontal de nossas vidas incorporar tudo o que merece a nossa atenção em qualquer dado momento. O conhecimento que consideramos conhecimento se prova na ação O que chamamos de conhecimento, atualmente, é informação em ação, informação voltada em resultados. Peter F. Drucker O método é suficientemente direto em princípio e em geral é a forma como tratamos o nosso trabalho em qualquer situação. No entanto, de acordo com a minha experiência, a maioria das pessoas pode contribuir significativamente para melhorar sua capacidade de lidar com cada um dos 5 estágios. A qualidade da maneira com que administramos o fluxo de trabalho será tão boa quanto o elo mais frágil dessa cadeia de 5 fases, por isso, todos os elos devem ser integrados e sustentados por padrões consistentes. A maior parte das pessoas apresenta falhas significativas no processo de coleta. Muitas coletaram coisas, mas não as processaram, nem decidiram o que fazer em relação a elas. Outras tomam boas decisões em relação à tralha no momento, mas perdem o valor daquela reflexão, porque não organizam eficientemente os resultados. Outras, ainda, têm bons sistemas, mas não os revisam com consistência suficiente para mantê-los funcionais. Finalmente, se qualquer um desses elos estiver frágil, aquilo que a pessoa tende a decidir fazer, em algum momento no tempo, pode não ser a melhor opção. A dinâmica desses 5 estágios precisa ser compreendida e boas técnicas e ferramentas precisam ser implementadas para facilitar seu funcionamento em nível ótimo. Para mim é muito útil, se não essencial, separar esses estágios ao longo do meu dia. Descobri que uma das principais razões por que muitas pessoas não tiveram grande sucesso em se organizar é simplesmente o fato de terem tentado realizar todas as 5 fases de uma só vez. Mas, quando sentam para fazer uma lista, tentam coletar as coisas mais importantes em algum tipo de ordem que reflete prioridades e sequências, sem estabelecer muitas, ou quaisquer, atitudes concretas a serem tomadas. Coletar É importante saber o que precisa ser coletado e como coletar essas coisas com o máximo de eficiência, para que você possa processá-las adequadamente. Para que sua mente possa abdicar da tarefa secundária de tentar se ater a todos os itens, você precisa estar certo de que captou realmente tudo aquilo que pode representar alguma coisa que você precisa fazer e que, em algum momento no futuro próximo, você vai processar e revisar aquilo tudo. Como reunir 100% das lacunas Para eliminar os furos no recipiente, você precisa coletar e reunir marcadores ou representações de todas as coisas que você considera incompletas em seu mundo ou seja, qualquer coisa, pessoal ou profissional, grande ou pequena, urgente ou de menor importância, que você acha que deveria ser diferente do que é atualmente e que você tem qualquer nível de comprometimento interno em mudar. Muitas das coisas que você tem a fazer estão sendo automaticamente coletadas para você enquanto você lê este material. Está chegando correspondência nova em sua caixa de correio, memorandos estão sendo enviados para a sua caixa de entrada, e-mails estão entrando em seu computador e mensagens se acumulam em seu correio de voz. Ao mesmo tempo, porém, você vem coletando coisas em seu ambiente e em sua psique que não estão no lugar certo, da forma que estão, por toda a eternidade. E embora talvez não estejam tão evidentes e bem na sua cara como o seu e-mail, ainda assim essas tralhas exigem algum tipo de decisão não veio a ser fechado, algo a ser feito. Ideias estratégicas dormindo num bloco em sua estante, bugigando as inúteis em suas gavetas que precisam ser consertadas ou jogadas fora, e revistas velhas em sua mesinha, tudo isso cai nessa categoria de tralha. Assim que você acrescenta um deveria, preciso ou tenho de a um item, ele se torna uma lacuna. Decisões que você ainda precisa tomar, a respeito de fazer ou não fazer alguma coisa, por exemplo, já são lacunas. Isso inclui todos os seus eu vou quando você já decidiu fazer alguma coisa, mas ainda não começou de verdade a trabalhar naquilo. E certamente inclui todos os itens pendentes em progresso, assim como aquelas coisas em relação às quais você já fez tudo o que deveria fazer, exceto admitir que já es concluiu. Para administrar adequadamente esse estoque de veios abertos, você precisa armazená-lo em containers que possam guardar os itens pendentes até que você tenha alguns minutos para decidir o que eles são e o que vai fazer com eles, se é que vai fazer alguma coisa. Depois você precisa esvaziar esses containers regularmente para garantir que eles continuem a ser ferramentas viáveis de coleta. No sentido mais amplo, tudo já está basicamente sendo coletado. Se não está sendo administrado diretamente num sistema externo e confiável só seu, então está morando em algum lugar, em sua psique. O fato de você não ter colocado um item em sua caixa de entrada não significa que você não o tem. Mas estamos falando, aqui, de ter certeza de que tudo o que você precisa está reunido em algum lugar que não seja a sua cabeça. As ferramentas de coleta Existem vários tipos de ferramentas, tanto de baixa como de alta tecnologia, que podem ser usadas para coletar suas lacunas. Todas as listadas abaixo podem funcionar como versões de uma caixa de entrada para captar insumos autogerados e também informações externas. Item caixa de entrada física. Item instrumentos de anotação em papel. Item instrumentos de anotação eletrônicos. Item instrumentos de gravação de voz. Item e-mail. Caixa de entrada física. A caixa convencional, de plástico, madeira, couro ou aramada, é a ferramenta mais comum para coletar materiais em papel e qualquer outra coisa física que necessite algum tipo de processamento, correspondência, revistas, memorandos, notas, bloquinhos para recados telefônicos, receitas até lanternas com pilhas descarregadas, papel e quadros para escrever. Fichários, cadernos espiral, blocos de anotações, tudo isso funciona bem para coletar ideias aleatórias, insumos, coisas a fazer etc. Qualquer tipo que atenda ao seu gosto e necessidade serve. Anotações eletrônicas. Os computadores podem ser usados para datilografar anotações a serem processadas mais tarde. E, à medida que a tecnologia de reconhecimento de caracteres evoluir, uma enorme variedade de ferramentas desenhadas para captar dados continua a ser lançada. Instrumentos de mão, assistentes pessoais digitais e blocos de anotações eletrônicos podem, ambos, ser usados para coletar todo tipo de insumo. Captação em áudio. Dentre os instrumentos de áudio disponíveis, encontram-se secretárias eletrônicas, correio de voz e equipamento de editar, tais como gravadores digitais ou microcassetes. Todos eles podem ser úteis para um registro provisório de coisas que você precisa lembrar ou com as quais precisa lidar. E-mail. Se você está ligado ao resto do mundo via e-mail, seu software contém algum tipo de área de armazenagem para mensagens e arquivos que chegam, onde eles podem ser mantidos até que sejam vistos, lidos e processados. Pages e telefones também podem captar esse tipo de insumo. Instrumentos de alta tecnologia. Agora você já pode editar diretamente para o computador e também escrever a mão nele. Quanto mais a comunicação é adaptada aos formatos digital e sem fio, mais fácil fica captar ideias, com o correspondente aumento na quantidade de dados que nos atingem e que precisamos administrar. Sejam elas de alta ou baixa tecnologia, todas as ferramentas descritas servem como caixas de entrada para captar informações potencialmente úteis, compromissos e acordos para ação. É provável que você já esteja utilizando alguma versão da maioria delas. Os fatores de sucesso da coleta. Infelizmente, o simples fato de possuir uma caixa de entrada não torna esse item funcional. A maioria das pessoas possui algum tipo de instrumento de coleta, mas em geral esses ficam mais ou menos fora de controle. Vamos examinar os três requisitos fundamentais para que a fase de coleta funcione. 1. Cada veio aberto deve estar em seu sistema de coleta e fora de sua cabeça. 2. Você deve ter o menor número possível de caixas de coleta com que possa sobreviver. 3. Você deve esvaziá-las regularmente. Tire tudo de sua cabeça. Se você ainda está tentando controlar uma quantidade excessiva de itens em sua memória RAM, provavelmente não ficará motivado para usar e esvaziar suas caixas de entrada com integridade. A maior parte das pessoas é relativamente negligente com essas ferramentas, porque sabe que elas não representam sistemas individuais e completos. De qualquer forma, existe um conjunto incompleto de coisas na caixa de entrada e outro conjunto incompleto na mente dessas pessoas, e segundo o seu raciocínio, elas não estão lucrando nada com qualquer dos dois. É como tentar jogar fliperama numa máquina que tem grandes furos no tampo, e por isso as bolas ficam sempre caindo fora. Há pouca motivação para continuar jogando. Esses instrumentos de coleta devem se tomar parte de seu estilo de vida. Mantenha-os sempre à mão. Assim, não importa onde você esteja, poderá coletar um pensamento potencialmente valioso. Veja-os como itens tão indispensáveis quanto sua escova de dentes, a carteira de motorista ou os óculos. Minimize o número de caixas de entrada. Você deve ter tantas caixas de entradas quantas precisar, e o número mínimo com que conseguir sobreviver. Você precisa que essa função esteja disponível em todos os contextos, já que as coisas que você vai querer captar podem surgir praticamente em qualquer lugar. Se você tiver um número excessivo de zonas de coleta, porém, não terá condições de processá-las com facilidade ou consistência. Um excesso de caixas de coleta dificilmente é um problema no lado high-tech. A grande oportunidade de melhoria para a maioria das pessoas está no lado low-tech, notadamente na área de sistemas de anotações e caixas físicas de entrada. As notas escritas precisam ser guardadas e processadas, em vez de ficarem esquecidas em pilhas, cadernos e gavetas. Os homens que demonstram grande genialidade ao fazer o trabalho mais simples em geral são os mais ativos. Leonardo da Vinci Implementar ferramentas padrão para captar ideias e insumos é algo que se torna cada vez mais crucial, à medida que sua vida e seu trabalho vão se sofisticando. Enquanto você avança em sua carreira, por exemplo, provavelmente vai notar que suas melhores ideias sobre o trabalho não vêm a você no trabalho. Trabalho A habilidade de alavancar essas reflexões, aliada a bons instrumentos de coleta que estejam sempre à mão, é a chave para uma produtividade cada vez maior. Esvazie as caixas regularmente. O fator final de sucesso para coletar deveria ser óbvio. Se você não esvazia e processa a tralha que coletou, suas caixas não estarão servindo para coisa alguma, além de armazenar material amorfo. Esvaziar a caixa não significa que você tem de solucionar tudo o que está em seu correio de voz, e-mail ou caixa de entrada. Significa apenas que você tem de tirar tudo do container. Verificar o que cada coisa é e o que deve ser feito em relação a ela, e se ainda não estiver concluída. Organizar tudo dentro do seu sistema. Não coloque nada de volta na entrada. Não esvaziar sua caixa de entrada é o mesmo que ter latas de lixo que ninguém jamais descarrega. Você vai precisar comprar latas novas o tempo todo para guardar tanto lixo. Para que você consiga esvaziar a entrada, todo o seu sistema de administração da ação deve estar funcionando. Um excesso de tralha costuma ficar empilhado nas caixas de entrada em função de uma falta de sistemas que sejam efetivos a partir daquele ponto. Parece sempre mais fácil deixar as coisas na caixa de entrada quando você sabe que precisa fazer alguma coisa em relação a elas, mas não tem condições de agir na hora. Ter caixa de entrada, particularmente a de papel e o e-mail, é o máximo que muitas pessoas conseguem fazer em termos de organização pois, pelo menos, elas sabem que lá dentro em algum lugar existe um lembrete sobre alguma coisa que elas ainda precisam fazer. Infelizmente, essa rede de segurança se perde quando as pilhas ficam fora de controle ou quando a relação de e-mail se torna extensa demais para ser visualizada numa única tela. Processar Ensinar o raciocínio item a item necessário para conseguir esvaziar as caixas de coleta talvez seja a mais importante melhoria que eu trouxe virtualmente para todas as pessoas com quem trabalhei. Quando a chefe de um importante departamento em uma empresa global acabou de processar comigo todos os seus itens em aberto, ela se recostou reverentemente na cadeira e me disse que, embora já tivesse aprendido a relaxar com respeito às reuniões a que deveria comparecer, graças a sua confiança no calendário, nunca havia sentido alívio semelhante em relação a todos os diversos outros aspectos do seu trabalho que havíamos elucidado juntos. As ações e informações das quais ela precisava ser lembrada agora estavam identificadas e depositadas num sistema concreto. Quais as perguntas que você precisa fazer a si mesmo e responder sobre cada e-mail, memorando ou ideia espontânea que cruza o seu caminho? Esse componente da atividade de administração da ação é que forma a base de sua organização pessoal. Muitas pessoas tentam ficar organizadas, mas cometem o erro de fazer isso com pilhas incompletas de tralha. Você não consegue organizar o que está entrando, pode apenas coletar e processar esse material. Em seguida, você organiza as ações que terá de empreender, com base nas decisões que tomou sobre o que é preciso fazer em cada caso. Todo o trabalho às fases de processamento e de organização fica reunido no tronco central da árvore de decisão do modelo demonstrado abaixo. Diagrama do fluxo de trabalho-processamento O que é isto? Não se trata de uma pergunta boba. Já falamos de tralha e falamos de caixas de coleta, mas ainda não discutimos que tralha é e o que fazer em relação a ela. Por exemplo, muitos dos itens que tendem a escapar. Escapar, em nossos sistemas pessoais de organização, são formulários amorfos. Será que realmente precisamos fazer alguma coisa em relação a eles? E está é a razão pela qual a próxima decisão é crucial. É passível de ação. Existem duas respostas possíveis para isto, sim e não. Nenhuma ação necessária se a resposta for não, há três possibilidades. Um, é lixo, não é mais necessário. Dois, nenhuma ação é necessária agora, mas pode ser preciso fazer algo mais tarde, incubar. Três, o item representa informação potencialmente útil que pode ser necessária mais tarde, para alguma coisa, referência. Essas três categorias podem ser administradas por si mesmas, vamos ver isso num próximo capítulo. Por enquanto, basta dizer que você precisa de uma lata de lixo e uma tecla, deu-o para o lixo, um arquivo, de referência rápida, ou calendário para o material que está incubando e um bom sistema de arquivamento para as informações de referência. Passível de ação, esse é o grupo de itens da resposta sim, tralha em relação a qual alguma coisa precisa ser feita. Os exemplos típicos variam desde um e-mail solicitando sua participação no projeto corporativo em tal e tal data até as anotações, que estão na caixa de entrada, que você fez durante a reunião. É preciso determinar duas coisas em relação a cada item passível de ação. 1. Qual o projeto ou resultado com o qual você se comprometeu? 2. Qual é a próxima ação necessária? Se é sobre um projeto, você precisa inserir aquele resultado numa lista de projetos. Esse será o marco que o lembrará de que você tem um veio aberto. Uma revisão semanal da lista, vira a página, vai recuperar esse item como algo que ainda é importante e que se manterá vivo e fresco em seu sistema de administração até que seja completado ou eliminado. Não é necessário muita força para fazer as coisas, mas é preciso uma enorme força para decidir o que fazer. Albert Hubbard qual é a próxima ação? Essa é a pergunta crucial em relação a todo e qualquer item que você tenha coletado. Se você a responder de forma apropriada, terá detectado o item essencial a ser organizado. A próxima ação é a próxima atividade física e visível que é preciso empreender para fazer com que a atual realidade avance em direção à conclusão. Faça. Delegue ou adie uma vez decidida a próxima ação. Você tem três opções. 1. Faça. Se a ação demandar menos de dois minutos, deve ser feita no momento em que for definida. 2. Delegue. Se a ação exigir mais de dois minutos, pergunte-se eu sou a pessoa certa para fazer isto. Se a resposta for não, delegue à pessoa a entidade apropriada. 3. Adie. Se a ação exigir mais de dois minutos e você for a pessoa certa para fazê-la, terá de adiar sua atuação no caso para mais tarde e acompanhá-la por meio de uma ou mais listas de próximas ações. Organizar. O anel externo do diagrama do fluxo de trabalho mostra as oito categorias distintas de lembretes e materiais que resultarão do processamento que você fará de toda a sua trária. Juntos, eles formam um sistema completo para organizar praticamente tudo que está em sua caixa, ou poderia ser colocado nela, numa base diária e semanal. Para os itens não passíveis de ação, as categorias possíveis são lixo, ferramentas de incubação e armazenagem de referência. Se um determinado item não demanda qualquer ação, você joga fora, insere no arquivo de referência rápida, para uma reavaliação posterior, ou arquiva, para que possa encontrar o material se precisar voltar a ele em algum momento. para administrar as coisas passíveis de ação, você vai precisar de uma lista de projetos, armazenagem ou arquivos para planos e materiais de projeto, um calendário, uma lista de lembretes das próximas ações e uma lista de lembretes sobre coisas que estão aguardando. Todas as categorias de organização necessitam estar fisicamente contidas em algum formato. Quando me refiro a listas, quero dizer apenas algum tipo de conjunto revisável de lembretes listas feitas em folha de caderno ou em algum programa de computador, ou até em pastas de arquivo com folhas de papel individuais para cada item. Diagrama do fluxo de trabalho ou organização Projetos Defina um projeto como qualquer resultado desejado que exija mais de um passo, em termos de ação. Isso significa que algumas atividades relativamente pequenas, que você normalmente não classificaria como projetos, vão passar a figurar em sua lista de projetos. O raciocínio por trás de minha definição é que, se um único passo não for suficiente para concluir determinada coisa, algum tipo de marco precisa ser instituído para lembrar você de que existe ainda alguma coisa a ser feita. Se você não tem um marcador para lembrá-lo disso, o item vai vazar de novo para a memória RAM. Outra forma de ver isso é como uma lista de veios abertos. Uma lista parcial de projetos. Conseguir um novo membro para o staff. Férias de agosto. Seminário do staff num hotel. Publicar o livro. Finalizar os upgrades do computador. Atualizar o testamento. Finalizar o orçamento. Finalizar a nova linha de produtos. Sentir-se confortável com o novo software de administração de contatos. Conseguir um publicitário. Concluir o plantio do novo pomar. Projeto do vídeo sobre a joint venture de pesquisa e desenvolvimento. Produzir o novo CD de treinamento. Estabelecer a agenda do seminário do próximo ano. Orquestrar uma apresentação sofisticada de uma hora. Adquirir proficiência no acesso ao sistema de videoconferência. Finalizar os acordos de emprego. Instalar as novas luzes do quintal. Finalizar as políticas e procedimentos do staff. Comprar uma nova cadeira para a sala de estar. Os projetos não precisam ser listados em qualquer ordem específica, seja por tamanho ou prioridade. Só precisam estar numa lista principal, de modo que você possa revisá-los com regularidade suficiente para garantir a definição das próximas ações necessárias para cada um deles. Na verdade, você não faz um projeto, só executa as ações e etapas relacionadas a ele. Quando um número suficiente de ações e etapas já tiverem sido executadas, terá sido criada alguma situação que deve refletir, com a maior aproximação possível, a sua expectativa inicial do resultado. Se isso acontecer, você poderá considerar o projeto concluído. A lista dos projetos é a compilação das linhas de chegada que colocamos à nossa frente para manter nossas próximas ações em andamento, de forma apropriada, em todas as frentes. Material de suporte ao projeto Você vai acumular informações relevantes para muitos de seus projetos e vai querer organizá-las por tema, tópico ou nome do projeto. Sua lista de projetos vai ser meramente um índice. Todos os detalhes, planos e informações de apoio que possa precisar, à medida que trabalhem seus vários projetos, devem estar contidos em pastas de arquivos separadas, arquivos de computador, cadernos ou classificadores. Material de apoio e arquivos de referência após ter organizado seu material de apoio aos projetos por tema ou tópico, provavelmente vai descobrir que é quase idêntico ao seu material de referência e que poderia ser armazenado no mesmo sistema de arquivos de referência. Um arquivo chamado casamento poderia ser armazenado nos arquivos de referência geral. por exemplo. A única diferença é que, no caso dos projetos ativos, pode ser necessário rever o material de apoio numa base mais consistente para garantir que todos os passos ou ações necessários sejam identificados. Em geral, recomendo que as pessoas armazenem seus materiais de apoio fora de seu raio de visão. Se você tem um sistema de arquivos de referência que funciona bem e está muito à mão, pode achar que essa é a forma mais simples de organizá-los. Vai haver momentos, porém, em que será mais conveniente ter os materiais mais afastados, mais dentro do raio de visão e disponíveis, particularmente se você estiver trabalhando num projeto importante e precisar consultar o material de referência várias vezes, ao longo do dia. Pastas em suportes ou em bandejas empilháveis, de fácil alcance, podem ser práticas para esse tipo de papelada pendente. As categorias das próximas ações como o diagrama do fluxo de trabalho deixa bem claro, a decisão sobre a próxima ação é fundamental. Essa ação precisa ser, sem exceção, o próximo comportamento físico e visível para cada veio aberto. Qualquer ação que você execute em menos de dois minutos e todas as outras ações que já foram concluídas não precisam, obviamente, ser acompanhadas, já estão feitas. O que realmente precisa ser acompanhado são todas as ações que tem de acontecer numa determinada hora ou num dia específico. Essas você coloca no calendário, aquelas que precisam ser feitas assim que for possível. Essas você acrescenta à sua lista de próximas ações e todas aquelas que você espera que outras pessoas executem. Essas você coloca numa lista de espera. Calendário. Os lembretes sobre ações que você precisa executar se enquadram em duas categorias. os lembretes sobre coisas que precisam acontecer num dia ou hora específicos e os lembretes sobre coisas que simplesmente precisam ser concluídas logo que possível. Seu calendário dá conta dos lembretes da primeira categoria. Três coisas vão para o calendário. Item ações com tempo determinado. Item ações com data determinada. Item informações com data determinada. Ações com tempo determinado trata-se de um nome sofisticado para compromissos. Em geral, a próxima ação a ser realizada dentro de um projeto é participar de uma reunião que foi marcada para discutir o assunto. Acompanhar isto via calendário é suficiente. Ações com data determinada são coisas que você precisa fazer em algum momento, num determinado dia, mas não necessariamente numa hora específica. É útil ter um calendário no qual você possa inserir tanto ações com hora marcada como ações só de data marcada, sem horário. Informações com data determinada do calendário é também o lugar certo para monitorar as coisas que você quer saber em determinados dias, não necessariamente ações a serem executadas, e sim informações que podem ser úteis numa determinada data. Essa categoria pode incluir endereços de compromissos, atividades nas quais outras pessoas, família ou staff, estarão envolvidas ou eventos de interesse. É útil, também, colocar aqui informações de referência rápida de curto prazo, tais como um lembrete para ligar para uma pessoa após o dia em que ela retornar das férias. Chega de listas diárias de coisas a fazer e só essas três coisas vão para o calendário, e nada mais. Sei que isso soa como uma heresia para o método tradicional em administração do tempo que vem ensinando, quase universalmente, que a lista diária de coisas a fazer é absolutamente fundamental. Mas essas listas não funcionam, por duas razões. Benditos sejam os flexíveis, pois eles não serão entortados até perderem a forma. Dr. Michael Griff Primeiro porque os constantes insumos novos e as prioridades táticas que mudam a todo momento reconfiguram o trabalho diário de forma tão consistente que é virtualmente impossível amarrar os itens a fazer com antecedência. Ter um plano de trabalho como ponto de referência é sempre útil, mas ele tem de ser passível de ser renegociado a qualquer momento. Tentar manter uma lista escrita no calendário, que precisa ser reescrita no outro dia se os itens não forem feitos, é desmoralizante e também perda de tempo. As listas de próximas ações que defendo vão conter todos os lembretes sobre aquelas ações, até os mais sensíveis ao tempo. Eles não precisarão ser reescritos todo dia. Segundo, se uma lista diária de coisas a fazer contém algum item que não tem de ser feito absolutamente naquele dia, a ênfase nas coisas que realmente tem de ser feitas ficará diluída. Agir assim é utilizar o sistema inadequadamente. Em minha visão, o calendário deve ser território sagrado. Se você escreve alguma coisa lá, é porque precisa ser feita naquele dia ou nunca mais. Só se deve reescrever alguma coisa se houver alteração de compromissos. A.S. Lista S. De próximas ações Então, para onde vão todos os seus lembretes sobre ações? Para as listas de próximas ações que, junto com o calendário, estão um ômago da organização diária da administração da ação. Qualquer ação identificada que demande mais de dois minutos e não seja delegável precisa ser monitorada em algum lugar. Se você tiver apenas 20 ou 30 lembretes desse tipo, talvez seja conveniente manter todos eles numa lista chamada Próximas ações, que você vai rever sempre que tiver um tempo livre. Para a maioria de nós, porém, esse número estará, muito provavelmente, entre 50 e 150. Nesse caso, faz sentido subdividir sua lista de próximas ações em categorias. Itens não passíveis de ação Você precisa de sistemas bem organizados e distintos para administrar os itens que não demandam ação e também os que demandam ação. Os sistemas não passíveis de ação se enquadram em três categorias Lixo, incubação e referência. Lixo A categoria lixo deveria ser óbvia. Jogue fora qualquer coisa que não tenha ação futura potencial ou valor de referência. Se você deixar essa tralha misturada às outras categorias, vai prejudicar seriamente o sistema. Incubação Existem dois outros grupos de coisas, além do lixo, que não demandam ação imediata, só que essa tralha você vai querer manter. Nesse ponto, mais uma vez, é crucial que você separe os itens passíveis de ação dos não passíveis de ação, do contrário, sua tendência será ficar paralisado diante de suas pilhas e listas e não saber por onde começar nem o que precisa ser feito. Digamos que você tire alguma coisa de um memorando ou leia um e-mail que lhe dê uma ideia para um projeto que você talvez queira fazer um dia, mas não agora. Você vai querer ser lembrado disso novamente mais tarde, para que possa reavaliar a opção de agir em relação ao assunto, no futuro. Por exemplo, chega pelo correio uma broxura relativa à próxima temporada de sua orquestra sinfônica local. Numa rápida olhada, você vê que o programa que realmente lhe interessa só vai acontecer daqui a quatro meses muito distante para você fazer qualquer movimento agora. Você não tem certeza de qual será sua agenda de viagens, com essa antecedência, mas se você estiver na cidade, tem intenção de ir. O que deve fazer a respeito? Existem dois tipos de sistemas de incubação que poderiam funcionar para esse tipo de coisa, as listas de algum dia talvez e um arquivo de referência rápida. Todas as coisas devem ser feitas da forma mais simples possível, porém não mais simples que o possível. Albert Einstein Algum dia, talvez, pode ser útil e inspirador manter uma lista constante de coisas que você pode querer fazer em algum momento, mas não agora. É o estacionamento para projetos que seria impossível deslanchar no presente, mas que você não deseja esquecer totalmente. Você gostaria de ser lembrado dessa possibilidade a intervalos regulares. Uma típica lista parcial de algum dia, talvez. comprar um barco de pesca aprender espanhol ter aulas de aquarela comprar um guarda-louça para a cozinha construir uma piscina comprar um patinete para a catre dar uma volta de balão construir uma adega aprender as funcionalidades do Photoshop criar uma fundação sem fins lucrativos criar vídeos promocionais do staff comprar uma câmera de vídeo digital fazer uma viagem ao norte da Itália ser aprendiz de meu carpinteiro colocar as podlíritas em nossas obras de arte digitalizar velhas fotos e vídeos fazer uma festa para a vizinhança colocar acesso remoto ao servidor em casa você provavelmente terá algumas subcategorias em sua lista principal de algum dia talvez você deve revisar essa lista periodicamente se quiser extrair dela o máximo valor sugiro que inclua um scan do conteúdo em sua revisão semanal ver página arquivo de referência rápida a versão mais elegante de um local onde manter os itens a serem revistos é o arquivo de referência rápida também conhecido como o suspenso o arquivo follow-on é um sistema que lhe permite quase que literalmente enviar uma correspondência para si mesmo para ser recebida em alguma data determinada no futuro material de referência muitas coisas que chegam até você não exigem qualquer ação mas tem valor intrínseco como informação você vai querer mantê-las e ser capaz de recuperá-las sempre que necessário elas podem ser armazenadas na forma de papel ou no formato digital material em papel qualquer coisa desde o cardápio de uma delicadeça em local até os planos desenhos e informações de vendas de um projeto de paisagismo é mais bem armazenado em sistemas eficientes de recuperação física que podem variar desde páginas num fichário ou caderno no caso de uma lista de restaurantes favoritos ou dos números de telefones dos membros de um comitê da escola até armários inteiros dedicados à papelada para uma fusão entre corporações a armazenagem eletrônica pode incluir qualquer coisa desde bases de dados em rede até pastas e arquivos de referência a DOC localizados em seu software de comunicação a coisa mais importante a ser lembrada aqui é que referência deve ser exatamente isto informação que pode ser facilmente usada como referência sempre que necessário os sistemas de referência em geral assumem duas formas um armazenagem específica por tópico e por área e dois arquivos de referência geral os primeiros em geral se definem pela forma como são armazenados arquivos de referência geral o segundo tipo de sistema de referência é aquele que todo mundo precisa ter a mão para armazenar informações a DOC que não se encaixam em qualquer outra categoria pré-estabelecida a falta de um bom arquivo de referência geral pode ser um dos maiores gargalos na hora de implementar um sistema pessoal eficiente de administração da ação se o ato de arquivar não for fácil e rápido e mesmo divertido você terá tendência a amontoar as coisas em vez de arquivá-las se seu material de referência não estiver perfeitamente delimitado a linha divisória entre os itens passíveis e não passíveis de ação se diluirá tanto visual quanto psicologicamente e sua mente vai ficar paralisada diante de toda a questão estabelecer um sistema bom e funcional para essa categoria de material é vital para garantir a produtividade sem estresse exploraremos isso no capítulo 7 Revisar uma coisa é anotar num papel que você precisa de leite outra bem diferente é estar no supermercado e lembrar disso da mesma forma anotar que você precisa ligar para um amigo para saber o nome de um advogado especializado em imóveis é diferente de lembrar disso quando você está num telefone e tem algum tempo disponível você precisa ser capaz de revisar todo o quadro de sua vida e de seu trabalho a intervalos e em níveis apropriados para a maioria das pessoas a mágica da administração do fluxo de trabalho é compreendida durante o uso consistente da fase de revisão é aí que você tem uma visão de todos os seus projetos principais e veios abertos no nível que chamo de altura de 10 mil pés ver a página em termos semanais é a sua chance de ter a radiografia de todas as ações e opções definidas diante de você e assim aumentar radicalmente a eficácia das opções que faz em relação ao que está fazendo em qualquer momento no tempo o que revisar e quando se você estabelecer um sistema pessoal de organização estruturado como eu recomendo com uma lista de projetos um calendário listas de próximas ações e uma lista de espera não será preciso muita coisa para mantê-lo o item que você provavelmente vai revisar com maior frequência é o seu calendário que vai lembrá-lo do panorama mais difícil do dia ou seja das coisas que vão morrer se você não as fizer isso não significa que as coisas escritas lá sejam as mais importantes em algum sentido maior significa que elas absolutamente têm de ser feitas e em qualquer momento no tempo saber o que tem de ser feito e quando gera um espaço de manobra assim que você conclui uma ação em seu calendário uma reunião um telefonema a forma final de um relatório é um bom hábito conferir e ver o que mais resta para ser feito depois de verificar seu calendário você se voltará com maior frequência para suas listas de próximas ações as listas de projetos espera e algum dia talvez só precisam ser revisadas com a frequência que você considera necessária para que pare de pensar nelas fator crítico de sucesso a revisão semanal tudo aquilo que possa potencialmente exigir ação deve ser revisado com frequência suficiente para evitar que sua mente retome a tarefa de lembrar e relembrar para poder confiar em seu julgamento rápido e intuitivo que você faz a respeito de ações de momento a momento você precisa se reposicionar de forma consistente em algum nível mais elevado em minha experiência com milhares de pessoas isso se traduz num comportamento crítico para o sucesso a revisão semanal os acontecimentos da vida abarcam uma grande variedade de interesses e aquele que argumenta em qualquer um deles sem consultar o resto é um visionário sem condições de controlar os assuntos do mundo James Fenimore Cooper todos os seus veios abertos ou seja projetos planos ativos de projetos e listas de próximas ações agendas espera e mesmo algum dia talvez devem ser revisados uma vez por semana isso também lhe dá uma oportunidade de garantir que seu cérebro esteja limpo e livre e de que todos os itens em aberto dos últimos dias tenham sido coletados processados e organizados se você como a maioria das pessoas já viu que as coisas podem ficar relativamente fora de controle durante o curso de alguns dias de intensidade operacional isso é esperado você não gostaria de se afastar demasiado do trabalho em curso num esforço para ficar totalmente acima de qualquer suspeita o tempo todo mas de modo a poder se dar ao luxo de colecionar sucessos com confiança provavelmente você vai precisar limpar a casa uma vez por semana a revisão revisão semanal é o momento de item reunir e processar toda a sua tralha item revisar seu sistema item atualizar suas vistas item ter tudo limpo claro atualizado e completo a maioria das pessoas não possui um sistema realmente completo e não vê vantagem em revisar as coisas justamente por essa razão sua visão geral não é plena elas ainda tem uma vaga sensação de que alguma coisa pode estar faltando é por isso que as recompensas a serem conquistadas por implementar esse processo inteiro são pelo menos geométricas quanto mais completo for o sistema mais você vai confiar nele e quanto mais você confiar mais motivado ficará para mantê-lo sempre completo a revisão semanal é uma chave mestra para manter esse padrão muita gente se sente melhor em relação ao seu trabalho na semana anterior às férias mas não é propriamente por causa das férias o que você faz durante a semana que antecede uma longa viagem você limpa fecha esclarece e renegocia todos os seus acordos consigo mesmo e com os outros só estou sugerindo que você faça isso semanalmente em vez de anualmente fazer o objetivo básico desse processo de administração do fluxo de trabalho é facilitar as boas escolhas quanto ao que fazer em qualquer momento no tempo pode passar da esperança a confiança em suas ações e aumentar imediatamente sua velocidade e produtividade três modelos para escolher a ação a ser executada vamos imaginar por um momento que você não esteja resistindo a atacar uma parte de sua tralha por insegurança ou procrastinação sempre haverá uma lista grande de ações que você não está executando em momento algum então como você vai decidir entre o que fazer e o que não fazer e sentir-se bem em relação às duas situações a resposta a resposta é confiar em sua intuição se você já coletou processou organizou e revisou todos os seus atuais compromissos pode temperar seu julgamento intuitivo com uma dose de reflexão inteligente e prática sobre seu trabalho e seus valores desenvolvi três modelos que serão úteis se você os incorporar à sua tomada de decisões sobre o que fazer eles não vão lhe dar a resposta mas irão assisti-lo na hora de dimensionar suas opções de forma mais inteligente e isso é uma coisa que as panaceias comuns de administração de tempo e prioridade não conseguem fazer 1 o modelo dos quatro critérios para escolher que ações empreender num dado momento às 3 horas e 22 minutos da tarde de quarta-feira de que forma você decide o que vai fazer existem quatro critérios que você pode aplicar nesta ordem 1. Contexto 2. Tempo disponível 3. Energia disponível 4. Prioridade Contexto algumas ações podem ser executadas em qualquer lugar como rascunhar ideias sobre um projeto com o uso de lápis e papel mas a maioria requer uma locação específica em casa em seu escritório ou a presença de alguma ferramenta de produtividade à mão como um telefone ou um computador Esses são os primeiros fatores que limitam suas opções em relação ao que você pode fazer no momento Tempo disponível a que horas você vai precisar fazer outra coisa O fato de ter uma reunião que começa em cinco minutos o impediria de executar muitas ações que exigem mais tempo Energia disponível de quanta energia você dispõe Algumas ações que você precisa executar exigem uma reserva extra de energia mental fresca e criativa Outras precisam de maior potência física Algumas exigem uma dose muito pequena de ambas prioridade dado o seu contexto o tempo e a energia disponíveis que a ação vai lhe trazer maior proveito Você tem uma hora está em seu escritório com telefone e computador e sua energia está em 7,3 numa escala de 10 Será que você deve retornar à chamada do cliente trabalhar na proposta processar seus correios de voz e e-mails ou ligar para sua mulher ou marido para saber como está indo o dia dela dele É aqui que você precisa acessar sua intuição e começar a confiar em seu julgamento naquele dado momento Para explorar melhor esse conceito vamos examinar outros dois modelos para decidir o que é mais importante fazer agora 2. O modelo triplo para avaliar o trabalho diário Quando você está executando coisas ou trabalhando no sentido universal do tempo existem três tipos diferentes de atividades com as quais você pode estar envolvido item Fazer trabalhos predefinidos item Fazer o trabalho à medida que aparece item Definir seu trabalho Fazer trabalhos predefinidos quando você faz trabalhos predefinidos está trabalhando fora de suas listas de próximas ações concluindo tarefas que você determinou previamente que precisam ser feitas administrando seu fluxo de trabalho Você dá os telefonemas que precisa dar rascunha as ideias em cima das quais quer fazer brainstorming ou prepara uma lista das coisas que precisa discutir com seu advogado Fazer o trabalho à medida que aparece é comum as coisas aparecerem em ADOC de forma insuspeita e imprevista e você precisa ou decide responder a elas à medida que ocorre Por exemplo sua sócia entra de repente em sua sala e quer ter uma conversa sobre o lançamento do novo produto então você conversa com ela em vez de fazer todas as outras coisas que poderia estar fazendo Todos os dias trazem surpresas em surpresas coisas não planejadas que simplesmente aparecem e você vai precisar empregar pelo menos algum tempo e energia em muitas delas Quando você segue essa linha de ação está decidindo a revelia que esses imprevistos são mais importantes do que qualquer outra coisa que tem a fazer Definir seu trabalho definir seu trabalho envolve limpar sua caixa de entrada seu e-mail seu correio de voz e suas notas de reunião além de decompor novos projetos em etapas passíveis de ação À medida que você processa seus insumos sem dúvida estará cuidando de algumas ações que duram menos de dois minutos além de descartar e arquivar inúmeras outras coisas uma outra versão de fazer o trabalho à medida que aparece Boa parte dessa atividade consistirá em identificar coisas que precisam ser feitas em algum momento mas não no ato Coisas que você acrescentará a todas as suas listas à medida que avança Uma vez definido todo o seu trabalho pode confiar em suas listas de coisas a fazer pois certamente estarão completas E seu contexto tempo e energia disponíveis ainda lhe permitem escolher entre uma ou mais coisas a fazer O último item a considerar é a natureza do seu trabalho suas metas e seus padrões 3. O modelo em 6 níveis para revisar seu trabalho As prioridades devem nortear suas escolhas mas a maioria dos modelos para determiná-las não são ferramentas confiáveis para processar a maior parte de nossa atividade real no trabalho Para saber quais são as suas prioridades você precisa saber qual é o seu trabalho E existem pelo menos 6 perspectivas diferentes a partir das quais se pode definir isso Para utilizar uma analogia aeroespacial a conversa tem muito a ver com altitude item 50 mil pés ou mais vida item 40 mil pés visão para 3 a 5 anos item 30 mil pés metas para 1 a 2 anos item 20 mil pés áreas de responsabilidade item 10 mil pés projetos atuais item decolagem ações atuais vamos começar de baixo para cima decolagem ações atuais essa é a lista acumulada de todas as ações que você precisa executar você provavelmente teria entre 300 e 500 horas de coisas como essas para fazer se parasse o mundo nesse instante e não recebesse mais qualquer insumo de si mesmo ou de qualquer outra pessoa 10 mil pés projetos atuais criar muitas das ações que você atualmente tem à sua frente representa os 30 a 100 projetos em sua carteira são resultados que você deseja atingir num prazo relativamente curto tais como montar um computador em casa organizar uma conferência de vendas mudar-se para um novo bairro e escolher um dentista 20 mil pés áreas de responsabilidade você cria ou aceita a maioria de seus projetos por causa de suas responsabilidades que para a maioria das pessoas podem ser definidas em 10 a 15 categorias essas são as áreas chave dentro das quais você deseja conquistar resultados e manter padrões seu trabalho talvez envolva compromissos pelo menos implícitos com itens como planejamento estratégico apoio administrativo desenvolvimento da equipe pesquisa de mercado serviços ao consumidor ou administração de ativos e sua vida pessoal possui um igual número de áreas com o mesmo foco saúde família finanças o ambiente da casa espiritualidade recriação etc listar e revisar essas responsabilidades oferece uma moldura mais abrangente para avaliar sua relação de projetos 30 mil pés metas para um a dois anos as coisas que você deseja viver nas diversas áreas de sua vida e de seu trabalho dentro de um ou dois anos trarão uma nova dimensão à tarefa de definir o seu trabalho com frequência atingir as metas e objetivos de seu trabalho é tarefa que vai exigir uma mudança da ênfase no foco de sua atividade com o surgimento de novas áreas de responsabilidade nessa linha também em termos pessoais provavelmente vai haver coisas que você gostaria de realizar ou acertar coisas essas que acrescentarão importância a determinados aspectos de sua vida e diminuirão a de outros 40 mil pés visão para 3 a 5 anos projetar 3 a 5 anos no futuro gera reflexões acerca de categorias mais abrangentes estratégias da organização tendências ambientais circunstâncias de transição na vida e na carreira os fatores internos incluem carreiras de maior duração família metas e considerações financeiras questões internas podem envolver mudanças que afetem o seu trabalho e a sua organização tais como tecnologia globalização tendências de mercado e concorrência nessa altitude as decisões podem mudar a natureza do seu trabalho em vários níveis 50 mil pés ou mais vida essa é a visão do quadro mais amplo por que a sua empresa existe por que você existe o objetivo principal de uma determinada atividade leva a definição básica do que é realmente o seu trabalho trata-se da descrição de cargo definitiva todas as metas visões objetivos projetos e ações derivam disso e levam a isso essas analogias com altitude são de certa forma arbitrárias e na vida real as importantes conversas que você terá sobre seu foco e suas prioridades poderão não se encaixar num ou noutro horizonte elas podem no entanto oferecer uma moldura útil para lembrá-lo da natureza multifacetada de seu trabalho e dos compromissos e tarefas dele resultantes é óbvio que muitos fatores devem ser considerados antes que você se sinta confortável por ter tomado a melhor decisão acerca do que fazer e quando fazer estabelecer prioridades no sentido tradicional de se concentrar em suas metas e valores de longo prazo ainda que seja obviamente um foco necessário não oferece uma moldura prática para a grande maioria das decisões e tarefas nas quais você precisa se envolver no dia a dia dominar o fluxo de seu trabalho em todos os níveis em que você o vivência representa uma forma muito mais holística de executar e concluir as tarefas se sentir-se bem com isto 3. Como fazer os projetos andarem de forma criativa As 5 fases do planejamento de projetos Os ingredientes-chave do controle relaxado são 1. Ter claramente definidos os resultados projetos e as próximas ações necessárias para fazê-los caminhar bem até sua conclusão e 2. Lembretes depositados num sistema confiável que seja revisado regularmente. Isso é o que chamo de foco horizontal. Embora possa parecer simples, a aplicação real desse processo pode gerar resultados bem profundos. Como melhorar o foco vertical? O foco horizontal é tudo o que você vai precisar na maioria das situações e na maior parte do tempo. Às vezes, porém, você pode precisar de maior rigor e foco para ter um projeto sob controle, identificar uma solução ou garantir que todos os passos corretos tenham sido determinados. É aí que entra o foco vertical. Saber como raciocinar de maneira produtiva dessa forma mais vertical e como integrar os resultados ao seu sistema pessoal é o segundo conjunto poderoso de comportamentos necessários para desempenhar a atividade do conhecimento. Você tem de refletir sobre as grandes coisas enquanto está fazendo as pequenas coisas, para que todas as pequenas coisas sigam na direção certa. Alvin Toffler Esse tipo de pensamento não tem de ser elaborado. A maior parte das reflexões que você terá de fazer serão informais o que costumo chamar de planejamento no verso do envelope, o tipo de coisa que você faz literalmente no verso de um envelope, num café, com um colega, enquanto está acertando a agenda e a estrutura de uma apresentação de vendas. Em minha experiência, esse tende a ser o tipo de planejamento mais produtivo que se pode fazer, em termos de seu desempenho em relação à energia que coloca nele. É verdade que, de vez em quando, poderá ser preciso desenvolver uma estrutura ou plano mais formal, para dar maior clareza a componentes, sequências ou prioridades. E diretrizes mais detalhadas serão também necessárias para coordenar situações mais complexas. Mas, em geral, você pode ser bem criativo com nada mais do que um envelope e um lápis na mão. A maior necessidade que tenho detectado na hora de pensar em projetos no mundo profissional não é a de mais modelos formais. Em geral, as pessoas que precisam desses modelos já os têm ou podem consegui-los como parte de um currículo acadêmico ou profissional. Ao contrário, acho que a maior lacuna é a falta de um modelo de concentração ou projeto para nós, simples mortais. Necessitamos de maneiras de validar e dar suporte ao nosso raciocínio, não importa o quão informal ele seja. A boa notícia é que existe uma forma produtiva de pensar os projetos, situações e tópicos que geram máximo valor com um gasto mínimo de tempo e esforço. Essa vem a ser a forma com que naturalmente pensamos e planejamos, embora não necessariamente a maneira em que nós normalmente planejamos as coisas, quando tentamos. Quando tentamos, conscientemente, ter um projeto sob controle. Em minha experiência, quando as pessoas fazem mais planejamento de maneira mais informal e natural, elas liberam uma grande quantidade de estresse e obtêm melhores resultados. Um modelo natural de planejamento. Você já está familiarizado com o planejador mais brilhante e criativo do mundo, o seu cérebro. Você próprio é, na verdade, uma máquina de planejar. Sua mente passa por cinco etapas para poder realizar eventualmente qualquer tarefa. 1. Definir o objetivo e os princípios. 2. Visualizar o resultado. 3. Fazer o brainstorming. 4. Organizar. 5. Identificar as próximas ações. Um exemplo simples, planejar um jantar fora. Da última vez que você saiu para jantar, o que, inicialmente, fez você pensar em ir? Pode ter sido uma infinidade de coisas, o desejo de saciar a fome, estar com os amigos, celebrar uma ocasião especial, assinar um acordo de negócios ou desenvolver um romance. Tão logo uma dessas hipóteses se transformou numa inclinação real e fez você desejar agir, você começou a planejar. Sua intenção foi o seu objetivo e essa automaticamente passou a estimular o seu processo interno de planejamento. Seus princípios criaram as fronteiras do seu plano. Você provavelmente não pensou conscientemente em seus princípios ao decidir sair para jantar, mas raciocinou dentro deles padrões quanto ao cardápio e o serviço, capacidade financeira, conveniência e conforto todos esses itens tiveram um papel na escolha. Em qualquer situação, seu objetivo e princípios foram o ímpeto definidor e as fronteiras de seu planejamento. Uma vez tendo decidido cumprir o seu propósito, quais foram seus primeiros pensamentos concretos? Com certeza você também imaginou um quadro positivo daquilo que poderia vivenciar ou de como seria a noite talvez as pessoas envolvidas, atmosfera e o desfecho. Essa foi a sua visão do resultado. Enquanto o seu objetivo foi o porquê de você ter saído para jantar, sua visão foi uma imagem do o que e da aparência, da sonoridade e do sentimento no mundo físico que melhor traduziriam com o seu objetivo. Após você ter se identificado com sua visão, o que é que a sua mente começou naturalmente a fazer? No que ela começou a pensar? A que horas a gente deve ir? Será que vai estar aberto esta noite? Será que vai estar cheio? Como é que está o tempo? Será que a gente deve trocar de roupa? Será que tem gasolina suficiente no carro? Estamos com muita fome. Isso foi o brainstorming. Essas perguntas foram parte do processo naturalmente criativo que acontece tão logo você se compromete com algum resultado que ainda não ocorreu. Seu cérebro percebeu uma discrepância entre aquilo que você buscava e o ponto em que você realmente se encontrava naquele momento e começou a resolver aquela dissonância cognitiva tentando preencher as lacunas. Esse é o começo da fase do como no planejamento natural. Mas o cérebro fez a reflexão de uma forma até certo ponto aleatória e a adeoque. Um monte de aspectos diferentes do ato de sair para jantar começou a lhe ocorrer. Com quase toda certeza, você não precisou realmente anotar todos eles num pedaço de papel, mas montou uma versão desse processo em sua mente dois. Depois de você ter gerado um número suficiente de ideias e detalhes, não há como evitar começar a organizá-los. Talvez você tenha pensado ou dito, primeiro precisamos verificar se o restaurante está aberto ou vamos ligar para os Andersons e ver se eles gostariam de ir conosco. Depois de ter gerado vários pensamentos de relevância para o resultado esperado, sua mente vai começar automaticamente a classificá-los por componentes, subprojetos, prioridades e ou sequências de eventos. Componente seria, por exemplo, por exemplo, temos de administrar logística, pessoas e locais. Prioridade seria, é crucial descobrir se o cliente realmente quer ir jantar conosco. Sequência seria, primeiro precisamos verificar se o restaurante está aberto, depois ligar para os Andersons, depois nos arrumar. Finalmente, presumindo que você esteja realmente comprometido com o projeto nesse caso, sair para jantar, você se concentra na próxima ação que precisa levar a cabo para fazer com que o primeiro componente realmente aconteça, ligar para o restaurante para ver se está aberto e fazer a reserva. Essas cinco fases de planejamento de projeto ocorrem naturalmente em tudo o que você realiza durante o dia. É assim que você cria as coisas se um jantar, uma noite relaxante, um novo produto ou uma nova empresa. Você tem uma compulsão para fazer alguma coisa acontecer, visualiza o resultado, gera ideias que podem ser relevantes, classifica essas ideias dentro de uma nova estrutura e define uma atividade física que pode começar a transformar o plano em realidade. Você faz tudo isso naturalmente, sem pensar demais. O planejamento natural não é necessariamente normal. Mas o processo descrito acima reflete a forma com que seu comitê está planejando o retiro espiritual da igreja. É assim que sua equipe de te está abordando a instalação do novo sistema. É dessa forma que você está organizando o casamento ou amadurecendo a fusão potencial. Você já tem bem claro o objetivo principal do projeto e já o comunicou a todos que precisam saber. E já conformou os padrões e comportamentos aos quais terá de aderir para que o projeto seja bem sucedido. Já idealizou o sucesso e considerou todas as coisas inovadoras que poderão resultar, se você o conquistar. Já colocou na mesa todas as ideias possíveis, tudo o que você precisa levar em consideração, que possa afetar o resultado. O resultado. Já identificou a missão componentes críticos, marco-chave e item a serem executados. Já definiu todos os aspectos do projeto que podem começar a avançar desde agora, as próximas ações para cada parte e quem é responsável pelo quê. Se você, como a maioria das pessoas com quem interage em treinamento ou consultoria, a resposta coletiva a essas questões provavelmente será não. É bem provável que você não tenha implementado pelo menos alguns componentes do modelo de planejamento natural. Em alguns dos meus seminários, coloco os participantes para planejar realmente um projeto estratégico atual que utilize esse modelo. Em poucos minutos eles passam por todas as cinco fases e em geral terminam impressionados com o nível de progresso que fizeram, em comparação com o que tentaram fazer no passado. Um senhor veio falar comigo no final e disse, não sei se devo lhe agradecer ou ficar zandado. Acabo de concluir um plano de negócios que eu vivia dizendo a mim mesmo que levaria meses para ser feito e agora não tenho desculpas para não fazê-lo. Você pode tentar sozinho agora, se quiser. Escolha um projeto que seja novo ou esteja parado ou que simplesmente poderia ser melhorado. Pense em seu objetivo. Pense em como seria um resultado bem sucedido, onde você estaria fisicamente, financeiramente, em termos de reputação etc. Faça um brainstorming sobre as etapas potenciais. Organize suas ideias. Decida sobre as próximas ações. Agora você tem mais clareza sobre onde quer chegar e como chegar lá. O modelo de planejamento antinatural Para destacar a importância de utilizar o modelo natural de planejamento para as coisas mais complexas com as quais estamos envolvidos, vamos contrastá-lo com o modelo mais normal usado na maioria dos ambientes, que chamo de planejamento antinatural. Quando a boa ideia é má ideia. Qual é o pressuposto aqui? Antes que se possa confiar em qualquer avaliação do que seria uma boa ideia, o objetivo deve estar claro, a visão deve estar bem definida e todos os dados devem ter sido coletados e analisados, organizados. O que é uma boa ideia? É uma boa pergunta, mas somente quando você já fez pelo menos 80% das reflexões necessárias sobre o assunto. Começar com ela provavelmente faria explodir os parafusos criativos de qualquer um. É difícil tentar abordar qualquer situação de uma perspectiva que não corresponde ao modo como a mente naturalmente funciona. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas esse procedimento quase sempre provoca uma falta de clareza e um estresse cada vez maior. Nas interações com os outros, isso deixa a porta aberta para que os egos, a política e as agendas ocultas dominem a discussão, generalizando, quem for mais agressivo verbalmente vai comandar o espetáculo. E se for só você, a tentativa de vir com uma boa ideia antes de definir o seu objetivo, criar uma visão e coletar um monte de mais ideias iniciais vai virar, muito provavelmente, um caso de constipação criativa. Vamos por a culpa na professora. Se você é como a maioria das pessoas em nossa cultura, o único treinamento formal que já teve na técnica de planejar e organizar proativamente as coisas ocorreu na quarta ou quinta série do ensino fundamental. E, ainda que esse não tenha sido o único ensinamento que você recebeu nessa área, provavelmente foi o mais intenso emocionalmente, isso significa que mergulhou nas profundezas. A senhora Williams, minha professora na quarta série, teve de nos ensinar a organizar o nosso pensamento, e isso estava no programa. Íamos aprender a escrever relatórios. Mas, para poder escrever um relatório bem organizado e bem sucedido, o que tínhamos de escrever antes? Acertou! Um esboço! Alguma vez você já teve de fazer isso começar pelo esboço? Você já olhou para um número I em algarismos romanos, no alto da página, durante um torturante período de tempo, e decidiu que planejar e organizar com antecedência eram coisas para pessoas muito diferentes de você. Provavelmente sim. No final das contas, acabei aprendendo a escrever esboços. Simplesmente escrevia primeiro o relatório e depois extraía dele um esboço, depois do fato. Quando você se vir dentro de um buraco, pare de cavar. Will Rogers Isso é o que a maior parte das pessoas aprendem sobre planejamento em nosso sistema educacional. Hoje em dia ainda vejo esboços serem feitos depois do fato, só para agradar as autoridades. No mundo dos negócios, eles costumam ser chamados de metas e objetivos. Mas ainda tem muito pouco a ver com o que as pessoas estão fazendo ou com aquilo que as inspira. Esses documentos estão esquecidos em gavetas e e-mails em algum lugar e guardam pouca relação com a realidade operacional. O modelo reativo de planejamento O modelo antinatural de planejamento é aquilo que a maioria das pessoas conscientemente entende como o planejamento e como, de modo geral, é artificial e irrelevante para o trabalho real. As pessoas simplesmente não planejam. Pelo menos não com antecedência, elas resistem a planejar reuniões, apresentações e operações estratégicas até o último minuto. Mas o que acontece se você não planeja com antecedência? Em muitos casos, crises Depois, quando a urgência do último minuto aperta você, entra em cena o modelo reativo de planejamento. Qual é o primeiro nível de foco quando a crise bate no ventilador? Ação Trabalhe mais Depois da hora Mais gente Fique mais ocupado E, dessa forma, um monte de pessoas estressadas são jogadas dentro das situações. Depois, quando ter um monte de pessoas ocupadas esbarrando umas nas outras não resolve a situação, alguém de repente se torna mais sofisticado e diz Precisamos nos organizar. Só agora você percebeu isso. Depois as pessoas desenham caixas em volta do problema e rotulam essas caixas. Ou redesenham as caixas e as rotulam de novo. E se não acontece praticamente nada, o chefe pode supor que sua equipe já esgotou a maior parte de sua criatividade interna. Hora de contratar um consultor. É claro, se o consultor vale o quanto pesa em ouro, em algum momento ele provavelmente vai fazer a grande pergunta, então, o que é que vocês realmente estão tentando fazer aqui, para começo de conversa? Visão Objetivo O estilo reativo é o reverso do modelo natural. Sempre vai retornar ao foco de cima para baixo. Não é uma questão de fazer ou não o planejamento, a questão é quando e a que custo ele será feito. Técnicas de planejamento natural As 5 fases Nem seria preciso dizer, mas ainda assim deve ser dito mais uma vez, pensar de formas mais efetivas sobre os projetos e as situações pode fazer com que as coisas aconteçam mais depressa, de um jeito melhor e com mais sucesso. Assim, se sua mente já planeja naturalmente, o que podemos aprender com isso? Como podemos usar esse modelo para facilitar a obtenção de resultados melhores e mais numerosos, com nossas reflexões? Objetivo Não faça alguma coisa, apenas. Destaque-se. Rochelle Mir Fazer a pergunta por quê? Nunca ofende. Quase tudo que você está fazendo atualmente pode ser melhorado e até mesmo estimulado por uma avaliação mais minuciosa nesse nível máximo de foco? Com que você está indo para a sua próxima reunião? Qual é o objetivo de sua tarefa? Com que você está recebendo amigos para um churrasco no quintal? Com que está contratando um diretor de marketing? Com que você tem um orçamento? Eu admito, isso não é nada mais do que senso comum avançado. Conhecer e ter bem claro o objetivo de qualquer atividade são diretrizes básicas para a clareza, o desenvolvimento criativo e a cooperação. Mas esse é um senso comum muito pouco praticado, simplesmente porque é tão fácil para nós criar coisas, ficar presos na forma daquilo que criamos e perder a nossa conexão com nossas verdadeiras intenções iniciais. O valor de refletir sobre o porquê Aqui estão apenas alguns dos benefícios de perguntar o porquê. Item define o sucesso. item estabelece critérios para a tomada de decisões. Item alinha recursos. Item motiva. Item torna o foco claro. Item expande as opções. O fanatismo consiste em redobrar seus esforços quando você esqueceu o seu objetivo. George Santayana define o sucesso atualmente, as pessoas vivem famintas por vitórias. Adoramos jogar e gostamos de ganhar, pelo menos, estar numa posição em que tenhamos chance de ganhar. E se você não tem total clareza quanto ao objetivo daquilo que está fazendo, não tem chance de ganhar. O objetivo define o sucesso. É o ponto básico de referência para qualquer investimento de tempo e energia, desde decidir concorrer a um cargo eletivo até bolar um formulário. Estabelece critérios para a tomada de decisões tudo se resume no objetivo. Em função daquilo que você está tentando realizar, esses investimentos em recursos são necessários. Em caso afirmativo, quais? Não há como saber até que o objetivo esteja claro. Alinha recursos de que forma deveríamos gastar nossa verba no orçamento corporativo em alocação de novos membros para a equipe. Devemos gastar mais dinheiro com o almoço ou com os palestrantes para a reunião mensal da associação. Em cada caso, a resposta depende do que estamos, na verdade, tentando realizar, ou seja, do porquê. Motiva vamos encarar os fatos, se não existe uma boa razão para estarmos fazendo uma determinada coisa, não vale a pena fazê-la. Costumo ficar perplexo ao constatar quantas pessoas já esqueceram porque estão fazendo aquilo que estão fazendo e ao ver com que rapidez uma simples pergunta, como por que você está fazendo isso. Pode colocá-las de volta nos trilhos. Torna o foco claro quando você chega ao verdadeiro objetivo de qualquer coisa que esteja fazendo, tudo fica mais claro. Perder apenas dois minutos e anotar a razão básica para estar fazendo determinada coisa cria, invariavelmente, uma maior agudeza de visão algo parecido com colocar um telescópio em foco. Com muita frequência, projetos e situações que começam a nos parecer dispersos e indefinidos ficam mais claros quando alguém faz a coisa voltar ao início com a pergunta o que, na verdade, estamos tentando realizar aqui. Comemore qualquer progresso. Não espere a perfeição chegar. Imagine Cooper. Expande as opções paradoxalmente, apesar de objetivo estreitar o foco das coisas, ele expande o pensamento criativo em relação a possibilidades mais amplas. quando você realmente sabe o porquê intrínseco, isso expande o seu pensamento em relação a como fazer o resultado desejado acontecer. O seu objetivo está suficientemente claro e específico. Se você está vivendo verdadeiramente os benefícios de um foco no objetivo motivação, clareza, critérios para tomada de decisões, alinhamento e criatividade, então o seu objetivo provavelmente está suficientemente claro e específico. Mas muitas declarações de objetivo são vagas demais para produzir tais resultados. Ter um bom departamento, por exemplo, talvez seja uma meta ampla demais. Afinal, o que define um bom departamento? Será um grupo de pessoas altamente motivadas, colaborando saudavelmente umas com as outras e tomando iniciativas? Ou é um departamento que funciona sempre dentro do orçamento? Em outras palavras, se você não sabe ao certo se atingiu o seu objetivo ou se está fora do rumo, é sinal de que não tem uma diretriz viável. A pergunta como eu vou saber se isto faz parte do objetivo? Deve merecer uma resposta bem clara. Princípios Os padrões e valores que você defende têm a mesma importância, como critérios básicos, para impulsionar e direcionar um projeto. Embora as pessoas raramente pensem neles conscientemente, eles estão lá. E se forem violados, o resultado será, inevitavelmente, cheio de desvios e estresse improdutivos. Uma maneira fantástica de refletir sobre quais são os seus princípios é completar esta frase, eu daria aos outros total liberdade para fazer isso, desde que eles, e eles o que? Que políticas, declaradas ou não, se aplicam às atividades do grupo? Desde que eles se mantenham dentro do orçamento? Satisfaçam o cliente Garantam uma equipe saudável Promovam uma imagem positiva Objetivo Objetivo e princípios simples e claros fazem florescer comportamentos complexos e inteligentes. Regras e regulamentos complexos fazem surgir comportamentos simplórios e estúpidos. D.E.O. O fato de as outras pessoas se engajarem ou permitirem comportamentos que estão fora de seus padrões pode ser uma enorme fonte de estresse. Se você nunca precisou lidar com esta questão, é uma pessoa realmente abençoada. Se precisa, uma conversa construtiva sobre o assunto e um esclarecimento dos princípios são atitudes que podem alinhar a energia e prevenir conflitos desnecessários. Talvez você queira começar perguntando a si mesmo que comportamento poderia minar o que estou fazendo e como posso evitar que isso aconteça. Isso vai lhe dar um bom ponto de partida para definir os seus padrões. Outra grande razão para se concentrar nos princípios é a clareza e o ponto de referência que eles representam para uma conduta positiva. De que forma você deseja ou precisa trabalhar com outras pessoas nesse projeto para garantir o sucesso dele? Você próprio dá o melhor de si quando age de que forma? Enquanto o objetivo proporciona a seiva e a direção, os princípios definem os parâmetros de ação e os critérios para a excelência do comportamento. Visão e resultado Para que possa ter acesso da forma mais produtiva possível aos recursos conscientes e inconscientes disponíveis para você, é preciso ter em sua mente um quadro bem claro de como seriam a aparência, a sonoridade e os sentimentos associados ao sucesso. O objetivo e os princípios dão o ímpeto e fazem o monitoramento. O monitoramento, mas a visão representa a verdadeira radiografia do resultado final. Esse é o que em lugar do porquê. Qual será a verdadeira cara deste projeto ou situação quando surgir vitoriosamente no mundo? O poder do foco Desde a década de 1960, milhares de livros já explicavam o valor das imagens positivas e do foco apropriados. O foco em olhar sempre para frente tem sido, inclusive, um elemento chave no treinamento esportivo em nível olímpico. Os atletas devem visualizar o esforço físico, a energia positiva e o resultado vitorioso para garantir o máximo nível de suporte inconsciente ao seu desempenho. Sabemos que o foco que mantemos em nossa mente afeta a nossa percepção e também o nosso desempenho. Meu interesse reside em oferecer um modelo para um foco que seja dinâmico e ao mesmo tempo prático, especialmente na hora de pensar projetos. Quando você se concentra em alguma coisa às férias que vai tirar, a reunião na qual está prestes a entrar, o produto que deseja lançar esse foco cria, instantaneamente, ideias e padrões de raciocínio que, de outra forma, você não teria. Até a sua fisiologia responderá a uma imagem que está em sua mente como se ela fosse real. O Sistema Ativador Reticular à edição de maio de 1957 da revista Scientific American trazia um artigo que descrevia a descoberta da formação reticular na base do cérebro. A formação reticular é, basicamente, a porta de entrada da nossa percepção consciente, é o botão que aciona a nossa percepção de ideias e dados aquilo que o mantém adormecido mesmo quando a música tocando, mas o acorda se um bebezinho especial chora no outro quarto. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Albert Einstein Assim como um computador, seu cérebro tem uma função de busca que é ainda mais fenomenal do que a do computador. Parece ser programada pelas coisas em que nos concentramos e, de forma ainda mais básica, pelas coisas com que nos identificamos. É o centro daquilo que muitas pessoas chamam de nossos paradigmas. Só percebemos aquilo que bate com o nosso sistema interno de crenças e conceitos identificados. As implicações da forma como esse filtro funciona de que forma nós tomamos consciência, inconscientemente, das informações seria assunto para um seminário de uma semana. É suficiente dizer que algo automático e extraordinário acontece em sua mente quando você cria e se concentra num quadro bem claro daquilo que você quer. Tornar claros os resultados Existe um princípio simples, porém profundo, que emerge do entendimento da forma como seus filtros perceptivos funcionam. Você não vai enxergar a forma de fazer determinada coisa enquanto não enxergar, a si mesmo, fazendo essa coisa. É fácil idealizar determinada coisa acontecendo quando ela já aconteceu antes, ou se você teve experiências semelhantes de sucesso. Pode ser um grande desafio, porém, identificar-se com imagens de sucesso quando elas representam território novo e estrangeiro, ou seja, quando você tem poucas referências a respeito de como um determinado evento seria realmente, e pouca experiência com sua própria habilidade de fazê-lo acontecer. Seu mecanismo criativo automático é teleológico, ou seja, funciona em termos de metas e resultados finais. Quando você lhe dá uma meta definida para atingir, pode confiar em sua orientação automática para levá-lo até essa meta de uma forma muito melhor do que você jamais conseguiria, através do pensamento consciente. Você fornece a meta ao pensar em termos de resultados finais. Seu mecanismo automático, então, fornece os meios para tal. Makiçou Maltz. Muitos de nós nos seguramos na hora de imaginar um determinado resultado desejado, a menos que alguém possa nos mostrar como chegar lá. Infelizmente, isso é um atraso em relação à forma como a nossa mente trabalha para gerar e reconhecer soluções e métodos. Uma das técnicas mais poderosas no mundo da atividade do conhecimento e uma das mais importantes a aguçar e desenvolver é criar resultados claros. Isso não é uma coisa tão transparente como pode parecer. Precisamos definir e redefinir aquilo que estamos tentando realizar em vários níveis diferentes e realocar recursos consistentemente, com o objetivo de completar essas tarefas da forma mais efetiva e eficiente possível. O resultado e visão pode variar desde uma simples declaração do objetivo do projeto até um filme inteiramente roteirizado, retratando o cenário futuro em todos os seus gloriosos detalhes. Aqui vão três etapas básicas para desenvolver uma visão. 1. Visualizar o projeto de um ponto além da data de conclusão. 2. Idealizar um sucesso retumbante. Pode deixar de lado o sim, mas... 3. Situar no lugar certo as características, aspectos e qualidades que imagina. Quando consigo fazer as pessoas se concentrarem numa imagem de sucesso do seu projeto, em geral, elas experimentam um entusiasmo maior e pensam em alguma coisa exclusiva e positiva em relação àquele projeto que não lhes havia ocorrido antes. Não seria fantástico se não é um jeito ruim de começar a refletir a respeito de uma situação, pelo menos por tempo suficiente para ter a opção de encontrar uma resposta. Bryce Tormen Eu sempre quis ser alguém. Eu deveria ter sido mais específica. Lily Tomren Depois que você sabe o que deseja fazer acontecer e por que, entra em cena o mecanismo do o como. Quando você se identifica com alguma cena em sua mente que é diferente de sua atual realidade, você começa automaticamente a preencher as lacunas ou a fazer Brastorno. As ideias começam a surgir em sua cabeça numa ordem mais ou menos aleatória pequenas, grandes, umas boas, outras não tão boas. Esse processo costuma acontecer internamente com a maioria das pessoas em relação a um monte de coisas e costuma ser suficiente. Por exemplo, você pensa no que quer dizer para sua chefe enquanto caminha pelo hall para falar com ela. Mas existem muitas outras instâncias nas quais escrever as coisas ou registrá-las externamente de alguma forma e isso pode dar um tremendo empurrão na direção do desempenho e da reflexão produtivos. Como registrar suas ideias? Ao longo das últimas décadas, muitas técnicas de Brastorno orientado por gráficos têm sido introduzidas para ajudar a desenvolver o pensamento criativo em relação a projetos e tópicos. Essas técnicas têm recebido diversos nomes mapeamento mental, padronização, formação de rede e diagrama espinha de peixe. Embora os autores desses vários processos costumem apresentá-los como se fossem diferentes os dos outros, para a maioria de nós, usuários finais, a premissa permanece a mesma. Permita-se captar e expressar qualquer ideia e depois descubra onde ela se encaixa e o que fazer com ela. Quando nada e há um monte de nada por aí, essa prática melhora a sua eficiência. Quando você tem uma ideia, agarra-a logo o que significa que você não precisará ter essa mesma ideia novamente. A mais popular dessas técnicas se chama mapeamento mental termo cunhado por Tony Guza, um pesquisador inglês do funcionamento do cérebro para designar esse processo de fazer brainstorming e colocar as ideias em formato gráfico. No mapeamento mental, a ideia principal é colocada no centro e as outras ideias a ela associadas proliferam à sua volta, de forma mais ou menos livre. Cognição distribuída A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. Linus Pauli A grande sacada com relação ao brainstorming externo é que, além de captar suas ideias originais, pode ajudar a gerar muitas outras ideias novas que talvez não lhe tenham ocorrido, se você não tivesse um mecanismo capaz de armazenar seus pensamentos e continuamente reapresentá-los a você. É como se sua mente dissesse, olha, vou lhe dar tantas ideias quantas você sente que pode efetivamente usar. Se você não as estiver reunindo em algum tipo de sistema confiável, não vou lhe dar tantas. Mas se você estiver realmente fazendo alguma coisa com as ideias, mesmo que seja apenas registrá-las para a posterior avaliação, então tome, pegue logo um monte. Ah, e puxa! Isso me lembra outra. E mais outra etc. Os psicólogos estão começando a chamar esses e outros processos similares de cognição distribuída. Trata-se de tirar as coisas de sua cabeça e reuni-las em formatos objetivos e revisáveis. Nada é mais perigoso do que uma ideia, quando é a única que você tem. Emile Chartier Poucas pessoas conseguem manter o foco num determinado tópico por mais do que alguns minutos, sem alguma estrutura objetiva e uma ferramenta ou estímulo que as auxilie. Selecione um grande projeto seu que esteja em andamento nesse momento e apenas tente não pensar em qualquer outra coisa além dele, por mais de 60 segundos. É uma coisa bem difícil de fazer, a menos que você tenha lápis e papel à mão e use esses artefatos cognitivos como âncora para suas ideias. Depois poderá ficar com elas durante horas. Chaves para o brainstorming Muitas técnicas podem ser usadas para facilitar o brainstorming e estimular o pensamento criativo. Os princípios básicos, porém, podem ser assim resumidos. Item não julgue, desafie, avalie ou critique. Item busque quantidade, não qualidade. Item põe a análise e a organização como pano de fundo. Não julgue, desafie, avalie ou critique é muito fácil o modelo de planejamento antinatural mostrar sua cara feia durante o brainstorming, fazendo com que as pessoas embarquem em avaliações prematuras e se arvorem em críticas das ideias. Se você se preocupa, ainda que ligeiramente, com o que um crítico pensa, vai censurar seu processo de expressão, enquanto procura a coisa certa para dizer. Existe uma diferença bem sutil entre manter o brainstorming focado no tópico e sufocar o processo criativo. É importante também que o brainstorming seja inserido no contexto global do processo de planejamento, porque, se você acha que está fazendo isso só por fazer, essa atividade pode parecer banal e inadequadamente fora de curso. Se, ao contrário, você consegue entender o brainstorming como algo que você está fazendo agora, durante um determinado período, antes de se movimentar na direção de uma solução no final, vai se sentir mais confortável em dar a essa parte do processo devido o crédito. Não estou sugerindo, porém, que você desligue o pensamento crítico. Nesse estágio, tudo deve ser considerado um alvo legítimo. Só é boa ideia entender que tipos de pensamento você está tendo e estacioná-los em algum lugar, para serem usados da forma mais apropriada. Os critérios fundamentais devem ser de expansão, não de contração. Somente aquele que administra suas ideias de forma leve é o dono de suas ideias, e somente aquele que é dono de suas ideias não é escravizado por elas. Lin Yuta. Busque quantidade, não qualidade. Buscar quantidade mantém o seu pensamento expandido. Com frequência, você não sabe o que é uma boa ideia até ter uma. E às vezes você só percebe que uma ideia ou semente de ideia é boa bem mais tarde. Quanto maior for o volume de pensamentos que você tiver para trabalhar, melhor será o contexto que poderá criar para desenvolver opções e confiar em suas escolhas. Põe a análise e a organização como pano de fundo a análise e a avaliação por organização de seus pensamentos deve ter tanta liberdade quanto o pensamento criativo e original. Mas, na fase do brainstorming, essa atividade crítica não deve estar no comando. Organizar. Se você fez um trabalho rigoroso ao esvaziar a sua cabeça de todas as coisas que apareceram durante a fase de brainstorming, vai perceber que uma organização natural está emergindo. Quando você tira todas as ideias da sua cabeça e as coloca na frente de seus olhos, vai perceber automaticamente as relações naturais entre elas e também a estrutura. Isso é o que muitas pessoas querem dizer quando falam em planos de projeto. Organizar é algo que normalmente acontece quando você identifica componentes e subcomponentes, sequências ou eventos e ou prioridades. Quais são as coisas que devem ocorrer para gerar o resultado final? Em que ordem elas devem ocorrer? Qual é o elemento mais importante para garantir o sucesso do projeto? Esse é o estágio em que você pode fazer bom uso de ferramentas de estruturação, que variam desde tópicos informais, rabiscados literalmente no verso de um envelope, até softwares de planejamento de projetos. O pensamento criativo não acaba aqui, só assume outra forma. Logo que você percebe uma estrutura básica, sua mente vai começar a tentar preencher as lacunas. O ato de identificar três coisas-chave que você precisa administrar nesse projeto, por exemplo, pode fazer você pensar numa quarta e numa quinta, quando as vir todas listadas. Elementos básicos da organização. Os passos-chave, nesse ponto do processo, são item identificar as peças significativas, item classificar por um ou mais, componentes, sequências, prioridades, item detalhar até o nível necessário. Nunca vi dois projetos que precisassem ter exatamente a mesma quantidade de estruturas e detalhes desenvolvidos para tirar os itens da mente das pessoas e caminhar com sucesso. Mas quase todos os projetos podem aproveitar algum tipo de pensamento criativo, proveniente do lado esquerdo do cérebro, na linha de qual é o plano. Próximas ações. O estágio final do planejamento diz respeito às decisões sobre alocação e realocação de recursos físicos para realmente fazer o projeto andar. A pergunta a ser feita neste ponto é qual é a próxima ação? Como vimos no capítulo anterior, esse tipo de pensamento penochão, baseado na realidade, combinado à clareza total quanto ao resultado desejado, forma o componente crítico da atividade do conhecimento. Essa abordagem, no nível da decolagem, vai fazer você ser honesto em relação a todo tipo de coisa. Num determinado ponto, se o projeto for passível de ação, é preciso tomar uma decisão quanto à próxima ação necessária 3. Responder à pergunta o que especificamente você faria, em termos físicos, em relação a uma determinada coisa, se não tivesse nada mais a fazer. Vai testar a maturidade de seu pensamento em relação ao projeto. Se você ainda não estiver pronto para responder a essa pergunta, é sinal de que tem mais coisas a acrescentar, em algum nível anterior, na sequência natural do planejamento. O básico. Item decidir as próximas ações para cada uma das partes do projeto em andamento atualmente. Item decidir qual será a próxima ação no processo de planejamento, se necessário. Ativar as partes em andamento. Um projeto está suficientemente planejado para implementação quando cada passo para as próximas ações já foi decidido em cada frente que pode caminhar de forma independente, sem outro componente ter de estar concluído antes. Se o projeto tem múltiplos componentes, cada um deles deve ser avaliado adequadamente, com a pergunta, existe alguma coisa que alguém poderia estar fazendo a esse respeito, neste momento? Você poderia estar coordenando os palestrantes para a conferência, por exemplo, e ao mesmo tempo procurando um local adequado para o evento. Em determinados casos, haverá apenas um aspecto que pode ser ativado e tudo o mais vai depender do resultado disso. Assim, poderá haver apenas uma próxima ação que será o eixo de todo o resto. Há mais planejamento a ser feito. E se ainda houver mais planejamento a ser feito antes de você se sentir confortável em relação ao que vem a seguir? Ainda existe um passo que demanda ação é apenas uma ação de processo. Qual é o próximo passo para continuar o planejamento? Rascunhar mais ideias O hábito de deixar bem claro a próxima ação em cada projeto, não importa qual seja a situação, é fundamental para você estar no controle relaxado. Quando a próxima ação é atribuição de outra pessoa? Se a próxima ação não for sua atribuição, ainda assim você precisa deixar claro quem é o responsável, essa é uma utilização básica da lista de ações em espera. Numa situação de planejamento em grupo, não é necessário que todos saibam qual é o próximo passo em todas as partes do projeto. Em geral, tudo o que é necessário é alocar responsabilidade por determinadas partes do projeto às pessoas certas e deixar que elas identifiquem as próximas ações em suas respectivas esferas de atuação. Essa conversa de próximas ações força a clareza organizacional. Surgem questões e detalhes que em geral não aparecem, até que alguém faça todo mundo cair na real, no nível físico, sobre a alocação de recursos. É uma discussão simples e prática de ser estimulada e que pode sacudir significativamente as estruturas e identificar elos frágeis. Qual o volume adicional de planejamento que você realmente precisa fazer? Qual é o real volume de planejamento que você precisa ampliar e até que nível de detalhe? A resposta é simplesmente a seguinte, tanto quanto for necessário para tirar o projeto da sua cabeça. Em geral, as coisas ficam em sua cabeça porque tanto o resultado como os passos para a ação não foram definidos adequadamente e os lembretes em relação a eles certamente não foram colocados nos lugares onde você iria procurá-los. Além disso, talvez você não tenha desenvolvido suficientemente os detalhes, perspectivas e soluções a ponto de poder confiar na eficácia de sua radiografia da questão. A maioria dos projetos, tendo em mente a minha definição de projeto como um resultado que requer mais de uma ação, não necessita mais do que uma listagem de seu resultado e da próxima ação para que você possa tirar a luz da sua mente. Necessita de maior clareza Se o que você precisa é de maior clareza, eleve o seu pensamento para cima, na escala natural do planejamento. Em geral, as pessoas vivem muito ocupadas, ação, mas, ainda assim, experimentam confusão e a falta de uma direção clara. Precisam sacar do seu plano ou criar um organizar. Se há falta de clareza no nível do planejamento, provavelmente a necessidade de mais brainstorming para gerar um estoque de ideias suficiente para dar confiabilidade ao plano. Se a sessão de brainstorming for sabotada por pensamentos confusos, o foco deve retornar à visão do resultado, para garantir que o filtro reticular do cérebro se abra e proporcione a melhor reflexão sobre como agir. Se o resultado e visão estiver pouco claro, você deve voltar a analisar objetivamente a razão pela qual você se engajou nessa situação, para começo de conversa, objetivo. Precisa que mais coisas aconteçam. Se é preciso mais ação, você precisa descer dentro do modelo. Pode haver entusiasmo em relação ao objetivo de um projeto, mas, ao mesmo tempo, alguma resistência realmente descortinar o que a sua realização significa, no mundo real. O pensamento deve ser direcionado para as especificidades da visão. Mais uma vez, pergunte-se, qual seria a cara do resultado desejado? Se você formulou uma resposta para essa pergunta, mas as coisas ainda estão enroladas, provavelmente é hora de você atacar algumas das questões relativas ao como, assim como os detalhes e perspectivas operacionais, Braston. Se o Braston fica entalado, e é comum isso acontecer mesmo com pessoas descomplicadas, deve haver rigor ao fazer qualquer avaliação e tomar decisões relativas aos itens críticos a serem executados para o sucesso da missão, que precisam ser administrados, organizar. Os planos fazem você entrar nas coisas, mas você precisa encontrar a saída. Will Rogers E se existe um plano, mas o projeto ainda não está andando como deveria, alguém precisa avaliar cada componente, com foco em qual é a próxima ação e quem deve executá-la. Os fundamentos continuam valendo, você deve ser responsável por coletar todos os seus veios abertos, aplicar um processo mental de vanguarda para cada um deles e administrar os resultados com organização, revisão e ação. Para todas as situações que você tem algum nível de compromisso em concluir, existe um processo natural de planejamento que evolui para levar você de um determinado ponto a outro. Alavancar o modelo das cinco fases costuma tornar a evolução mais fácil, rápida e produtiva. Esses modelos são simples de entender e fáceis de implementar. Aplicá-los gera resultados incríveis. Em essência, você não precisa de novas habilidades, você já sabe quando anotar as coisas, ter clareza sobre os resultados, decidir as próximas ações, classificar as coisas em categorias, revisar tudo e fazer escolhas intuitivas. Nesse exato momento, você tem a capacidade de se concentrar nos resultados de sucesso, fazer brainstorming, organizar seu raciocínio e se movimentar ao longo dos próximos passos. Mas só o fato de saber como fazer todas essas coisas não produz resultados. A habilidade de ser altamente produtivo, estar relaxado e no controle não lhe dá o poder de conquistar tudo isso. Parte 2 Como praticar a produtividade sem estresse? 4. Hora de começar Como estabelecer o tempo, o espaço e as ferramentas? Na parte 2, vamos sair de uma moldura conceitual e da aplicação limitada do domínio do fluxo de trabalho e partir para a implementação completa e para as melhores práticas. Levar a cabo esse programa costuma proporcionar às pessoas um nível de controle relaxado que talvez nunca tenham experimentado antes. No entanto, para chegar lá é preciso catalisar os procedimentos passo a passo. Com esse objetivo, apresentarei uma sequência lógica de coisas a fazer para facilitar ao máximo o seu acesso. Assim, você poderá extrair o máximo valor dessas técnicas. A implementação, seja ela fruto de um grande esforço deliberado ou casual, tem muito a ver com truques. Se você não tem certeza de que quer se comprometer a levar as últimas consequências à implementação desses métodos, permita-me garantir que uma parte substancial do valor que as pessoas extraem desse material está nos bons truques. Às vezes, um único bom truque pode fazer com que vale a pena vasculhar todas as informações aqui contidas. Em grande parte, as pessoas de melhor desempenho que conheço são aquelas que incorporaram à sua vida os melhores truques. Só sei que isso é verdade em meu caso. Nossa parte mais esperta define coisas para fazermos, as quais nossa parte pouco esperta responde quase que automaticamente, criando comportamentos que produzem resultados de elevado desempenho. nós nos enganamos para fazer aquilo que devemos fazer. É mais fácil agir para se sentir melhor do que sentir uma forma de agir melhor. OH Maurer Vamos ver um exemplo de um verdadeiro truque de produtividade. Provavelmente você já levou para casa trabalho que tinha de entregar no dia seguinte, certo? Era absolutamente vital para sua missão que você não esquecesse de levá-lo no dia seguinte. Então, onde você o colocou à noite? Você o colocou na frente da porta ou junto com as chaves para ter certeza de levá-lo de manhã e precisou fazer algum curso de alto nível para isso. Que peça sofisticada de tecnologia de auto-administração você instalou em sua vida? Pois é exatamente isso. Sua parte mais esperta, na noite anterior, sabia que aquela parte não tão esperta mal estaria consciente nas primeiras horas da manhã. Grande parte do aprendizado sobre como administrar o fluxo de trabalho como um faixa preta tem a ver com esboçar o esquema e praticar os movimentos. Assim, as ideias necessárias fluem de forma mais automática e é bem mais fácil se envolver no jogo. As sugestões que se seguem sobre colocar o tempo, o espaço e as ferramentas no lugar representam ferramentas confiáveis para fazer as coisas acontecerem num novo e fantástico nível. Se você está sinceramente disposto a dar um importante salto à frente em seus sistemas pessoais de administração, recomendo que preste muita atenção aos detalhes e observe as sugestões a seguir a risca. O todo será muito melhor do que a soma das partes. Você vai descobrir também que a execução desse programa produzirá progressos reais nas coisas reais que estão acontecendo em sua vida nesse momento. Vamos concluir um monte de coisas que você quer concluir de maneiras novas e eficientes, que poderão deixá-lo assombrado. Separar o tempo Recomendo que você crie um bloco de tempo para iniciar esse processo e prepare uma estação de trabalho com o espaço, os móveis e as ferramentas apropriados. Se seu espaço está adequadamente arrumado e alinhado, isso poderá reduzir sua resistência inconsciente em lidar com a sua tralha e até tornar atrativa a perspectiva de sentar e processar seus insumos e seu trabalho. O período ideal para a maioria das pessoas é de dois dias inteiros e consecutivos. Não adie a iniciativa se não tiver todo esse tempo disponível. Realizar qualquer uma das atividades que vou sugerir será útil, independentemente do muito ou do pouco tempo que você devote a elas. Não são necessários dois dias para você se beneficiar dessas técnicas e princípios. Eles começarão a se pagar quase que instantaneamente. Implementar o processo completo de coleta pode levar até seis horas ou mais e processar e definir ações para todos os insumos que você deseja externalizar e captar em seu sistema pode levar fácil, fácil, outras oito horas. É claro que você pode coletar e processar sua tralha em lotes, mas tudo ficará bem mais fácil se for possível atacar aquele monte de coisas de um só golpe. O período ideal, quando trabalho nisso com um profissional, é um final de semana ao feriado porque a chance de interrupções externas é mínima. Não recomendo fazer esse trabalho depois do horário. Em geral, isso significa energia seriamente reduzida e uma enorme tendência a ser apanhado em habit trials, armadilhas. 4. Para muitos dos executivos com quem trabalho, parar o mundo durante dois dias consecutivos é a parte mais difícil de todo o processo. É difícil para eles se desapegarem da necessidade percebida de estar sempre disponíveis para reuniões e comunicações quando estão no trabalho. É por isso que recorremos com frequência aos finais de semana. Se você trabalha numa pequena baia ou escritório aberto, será um desafio ainda maior isolar blocos suficientes de tempo para isso num dia normal, durante o expediente. Não é que o procedimento em si seja tão sagrado, o fato é que muita energia psíquica é consumida no ato de coletar e processar uma relação tão grande de veios abertos. especialmente quando eles ficaram abertos, sem decisão ou agarrados por tempo demais. As interrupções podem dobrar o tempo necessário para rever tudo. Se você conseguir zerar um determinado período, isso vai lhe dar uma enorme sensação de controle e realização, além de liberar uma boa reservada energia e criatividade. Mais tarde, você poderá manter o seu sistema em jatos menores e nas entrelinhas de seu dia normal. Organizar o espaço você vai precisar de um espaço físico para servir como cabine central de controle. Se você já tem uma mesa e espaço no local onde trabalha, esse será provavelmente o melhor lugar para começar. Se você tem escritório em casa, é óbvio que esse será o seu principal local. Se você possui os dois, vai querer estabelecer sistemas idênticos e intercambiáveis em ambos. Um espaço funcional de trabalho é vital. Se você ainda não possui um espaço exclusivo e uma caixa de entrada, providencie-os logo. Isso vale para estudantes, donas de casa, governantas e aposentados também. Todo mundo precisa ter um local físico de controle onde lidar com tudo o mais. Se você trabalha num escritório, ainda assim vai precisar de um espaço em casa. Não economize com relação a um espaço de trabalho em casa. Como você descobrirá, ao longo desse processo, é vital que você tenha pelo menos um sistema doméstico satélite, idêntico ao do escritório. Muitas das pessoas com quem trabalhei ficaram um tanto embaraçadas com o nível de caos que reinava em suas casas, em contraste com seus escritórios no trabalho. Essas pessoas tiraram muito proveito de se permitirem montar o mesmo ambiente em ambos os lugares. Se você, como muitas delas, vai descobrir que um final de semana consumido em organizar uma estação de trabalho em casa pode revolucionar sua capacidade de organizar sua vida. Um escritório em trânsito Se você se movimenta muito, em viagens a serviço ou simplesmente em função de um estilo de vida movimentado, vai querer montar um microescritório em trânsito organizado com eficiência. É bem provável que ele consista numa pasta, pacote ou sacola com pastas apropriadas e estoques portáteis de material de trabalho. Muitas pessoas perdem oportunidades de ser produtivas por não estarem equipadas para aproveitar os momentos livres e janelas de tempo que se abrem enquanto transitam de um lugar para outro ou quando estão em ambientes externos. A combinação entre um bom estilo de processamento, ferramentas adequadas e bons sistemas interconectados em casa e no trabalho pode fazer das viagens um meio altamente vantajoso de concluir determinados tipos de trabalho. Não dívida espaço É imperativo que você tenha o seu próprio espaço de trabalho ou, pelo menos, sua própria caixa de entrada em um espaço físico onde possa processar a papelada. Você pode trabalhar virtualmente em qualquer lugar, se tiver um sistema limpo e compacto e souber como processar sua tralha de modo rápido e transportável. Mas ainda assim vai precisar de uma base doméstica, com um conjunto de ferramentas bem aparelhado espaço suficiente para todo o material de referência e suporte que você vai querer ter sempre à mão, quando a portar. A maior parte das pessoas com quem trabalho precisa de pelo menos quatro gavetas para o tipo de material de referência e suporte a projetos em papel que possuem e é difícil imaginar que tudo isso possa, algum dia, ser total e facilmente transportável. Reúna as ferramentas. Se você está comprometido com a implementação integral desse processo de administração do fluxo de trabalho, existem alguns itens e equipamentos básicos de que vai precisar para começar. À medida que avança, é provável que você fique no meio termo entre usar as coisas que está acostumado e avaliar as possibilidades de trabalhar com equipamentos novos e diferentes. As ferramentas básicas para processamento. Vamos imaginar que você esteja começando do zero. Além de uma mesa de trabalho, você vai precisar de item pelo menos três bandejas para papéis. Item uma resma de papel em branco, tamanho carta. Item uma caneta, lápis. Item post-its tamanho 3x3. Item clipes para papel. Item clipes para documentos volumosos. Item um grampeador e grampos. Item fita adesiva. Item elásticos. Item uma etiquetadora automática. Item pastas de arquivo. Item um calendário. Item cesto de papel ou caixas para reciclar. Bandejas para papéis. Essas bandejas vão servir como suas caixas de entrada e de saída, com uma ou duas para papéis de suporte a trabalhos em andamento e ou bandeja de itens para ler e revisar. As bandejas mais funcionais são do tipo carta ou ofício empilhável, que não tem beiras, para impedir que você puxe uma única folha de papel. Papel em branco. Você vai usar o papel em branco para o processo inicial de coleta. Acredite ou não, colocar uma única ideia em cada folha de papel, em tamanho natural, pode ter um valor enorme. Embora a maioria das pessoas acabe processando suas anotações em algum tipo de organizador de listas, algumas permanecerão com um sistema simples, de uma ideia para cada folha. Em qualquer caso, é importante ter bastante papel tamanho carta ou blocos por perto, para facilitar a entrada do insumo resultante da coleta ADOC. Post-ITs, clipes, grampeador etc. Post-ITs, clipes, grampeador, fita adesiva e elásticos são práticos para direcionar e armazenar materiais em papel. Etiquetadora. A etiquetadora é uma ferramenta surpreendentemente essencial para o nosso trabalho. Milhares de executivos, profissionais e donas de casa com quem tenho trabalhado agora possuem suas próprias etiquetadoras automáticas. Você pode ter software e folhas de etiquetas para fazer tudo no computador, mas prefiro a ferramenta individual. Se você tiver de esperar para fazer seu arquivamento ou identificação de pastas como atividade extra, é quase certo que você resista a montar arquivos para uma única folha de papel e isso trará o fator formalidade, que realmente coloca freios nesse nosso sistema. Pastas de arquivo Você vai precisar de muitas pastas de arquivo, se puder, use tamanho carta, se não tamanho ofício. Talvez precise também de um igual número de pastas suspensas, se seu sistema de arquivamento assim o exigir. Pastas lisas de cartolina são boas, código de cores é um nível de complexidade que raramente vale o esforço. Seu sistema de arquivamento de material de referência genérica deve ser uma simples biblioteca. Calendário Embora você talvez não precise de um calendário apenas para coletar seus itens incompletos, certamente definirá ações que precisarão ser inseridas também no calendário. Como já observei anteriormente, o calendário não deve ser usado para manter as listas de ações, mas para monitorar o panorama árido das coisas que têm de ser feitas num determinado dia ou hora. Talvez você tenha dúvidas quanto a que tipo de calendário usar, e eu discutirei esse ponto em maior detalhe no próximo capítulo. Por enquanto, continue usando o que você tem. Depois que desenvolver uma sensibilidade em relação à abordagem sistemática como um todo, vai ter um ponto de referência melhor para decidir se precisa ou não elevar o padrão e escolher uma nova ferramenta. Cesta de lixo caixas para reciclagem Se você, como a maioria das pessoas, vai desenterrar muito mais tralha do que imagina, então, prepare-se para uma boa quantidade de lixo. Alguns executivos que treinei consideraram extremamente útil o fato de terem conseguido colocar uma enorme caçamba para lixo bem do lado de fora do escritório, no dia em que trabalhamos juntos. Você precisa de uma ferramenta organizadora. Precisar ou não de uma ferramenta organizadora é algo que vai depender de alguns fatores. Você já se comprometeu em usar uma. Como você quer visualizar seus lembretes de ações, agendas e projetos? Onde, e com que frequência, você poderá necessitar revisá-los? Como sua cabeça não é o lugar adequado para armazenar coisas, é óbvio que você vai precisar de algum instrumento para administrar externamente seus estímulos. Você pode manter tudo de um jeito puramente low-tech, arquivando folhas de papel em pastas. Ou pode até usar um caderno ou planejador, ou qualquer versão digital deles. Pode até empregar uma combinação de todos esses instrumentos. Será que você deve implementar o processo descrito neste livro no sistema que você usa atualmente ou deve instalar algo novo? A resposta é, em qualquer das duas alternativas, o processo aqui descrito vai ajudá-lo a mudar seu comportamento, para que você use as ferramentas adequadamente. Há também fatores de eficiência a serem considerados. Você recebe muitas informações digitais, que seria mais fácil acompanhar com uma ferramenta digital. Você precisa de um calendário em papel para todos os compromissos que precisa marcar e mudar rapidamente. Precisa de lembretes para itens tais como telefonemas que precisa dar, nos momentos em que não é fácil carregar pastas de arquivo. E por aí vai. Há também os fatores estéticos e associados ao prazer. Fiz alguns dos meus melhores planejamentos e atualizações em momentos em que só queria uma desculpa para usar meu palme, ou seja, brincar com ele, enquanto esperava para jantar num restaurante. Enquanto você decide se vai comprar e usar um organizador, e em caso afirmativo, qual deles, tenha em mente que tudo o que você realmente precisa fazer é administrar listas. Você tem de ser capaz de criar uma lista na correria e revisá-la facilmente, com a regularidade que você precisa. No momento que você souber o que inserir nas listas e como utilizá-las, o meio que você estiver usando realmente não importa. Prese a simplicidade, a velocidade e o prazer. O fator crucial num sistema de arquivamento. Um sistema pessoal de referência simples e altamente funcional é crucial nesse processo. O sistema de arquivamento à mão é a primeira coisa que avalio antes de começar a processar o fluxo de trabalho no escritório de qualquer pessoa. Nesse ponto, estamos preocupados basicamente com o arquivo de referência geral diferente dos sistemas distintos de arquivamento que envolvem contratos, informações financeiras ou outras categorias de dados que merecem ter um lugar em indexamento próprios. Os arquivos de referência geral devem armazenar artigos, brochuras, folhas de papel, anotações, impressos, faxes praticamente qualquer coisa que você queira guardar por serem dados interessantes ou úteis e que não se encaixe em seus sistemas especializados de arquivamento e que não fique em pé sozinha numa prateleira, como ficam os grossos manuais de software e pastas de seminários. Se você tem uma secretária ou assistente de confiança que possa manter esse sistema para você, de modo que você possa colocar um post-it dizendo arquivar em tal pasta e delegar, ótimo. Mas é bom se perguntar se você ainda possui algum material de apoio confidencial ou de interesse pessoal que precisa estar acessível a qualquer momento, mesmo quando seu assistente não estiver. Em caso afirmativo, ainda assim você vai precisar ter seu próprio sistema, seja em sua mesa ou em algum lugar muito próximo. Fatores de sucesso do arquivamento Recomendo, veementemente, que você mantenha o seu próprio sistema pessoal de arquivamento sempre à mão. Deve levar menos de um minuto para pegar alguma coisa em sua caixa de entrada ou imprimir do e-mail, decidir que não é necessária qualquer ação, mas existe valor futuro potencial e proceder a sua armazenagem num sistema confiável. Se você gastar mais de um minuto para completar essa sequência de ações, já tem aí uma oportunidade significativa de melhoria, pois provavelmente não vai arquivar o documento e sim empilhá-lo ou jogá-lo em algum lugar. Além de ser rápido, o sistema tem de ser divertido e fácil, atualizado e completo. Do contrário, você resistirá, inconscientemente, a esvaziar a sua caixa de entrada porque sabe que é provável que haja qualquer coisa lá que deva ser arquivada e você não vai querer sequer olhar para os papéis. Crie coragem. Já vi pessoas que antes resistiam e agora realmente curtem o ato de triar suas pilhas quando o seu sistema pessoal de arquivamento está montado e funcionando à plena capacidade. Seja o que for que você precise fazer para colocar o seu sistema de referência nesse padrão de rapidez e facilidade em relação a todos os itens que precisa conter, faça. Meu sistema funciona maravilhosamente para mim e para muitos outros que o experimentaram e eu recomendo enfaticamente que você considere a possibilidade de incorporar todas as orientações que se seguem para que possa realmente automatizar o arquivamento de referência. Mantenha seus arquivos de referência geral ao alcance da mão o arquivamento tem de ser instantâneo e fácil. Se você tiver de levantar toda vez que quiser arquivar alguma folha de papel ADOC, a tendência será pôr na pilha em vez de arquivá-lo e é provável que você simplesmente resista a processar a caixa de entrada como um todo o porquê em seu subconsciente você sabe que lá dentro tem tralha que talvez seja preciso arquivar. Muitas pessoas que treinei redesenharam seu espaço no escritório para que tivessem quatro gavetas de arquivo de referência geral literalmente à distância de um giro da cadeira e não do outro lado da sala. Um sistema alfabético tem um sistema de arquivamento alfabético de AZ e não múltiplos sistemas. As pessoas têm uma tendência a querer usar seus arquivos como um sistema pessoal de organização consequentemente tentam organizá-los por projetos ou áreas de foco. Isso aumenta em progressão geométrica o número de lugares em que alguma coisa não está quando você esquece onde a arquivou. Um simples sistema alfabético arquiva qualquer coisa por tópico projeto pessoa ou empresa de modo que o item arquivado pode estar em apenas três ou quatro lugares se você esquecer exatamente onde o colocou. Em geral você pode colocar pelo menos um subconjunto de tópicos dentro de cada título como, por exemplo, jardinagem em vasos e jardinagem em ideias que seriam arquivados na letra J. De tempos em tempos as pessoas têm uma quantidade tão grande de material de referência dentro de um tópico que é preciso dar a ele uma gaveta individual ou móvel próprio. No entanto, se ocupar menos de meia gaveta recomendo incluir o tópico no sistema alfabético geral. Tenha um monte de pastas novas mantenho sempre um estoque astronômico de pastas novas bem ao alcance da mão que eu possa pegar mesmo sentado para processar minha caixa de entrada. Nada é pior do que ter alguma coisa para arquivar e não ter pastas em abundância para pegar logo e tornar o processo fácil. Em qualquer dado momento, preciso ter um estoque de quase meia gaveta de pastas não utilizadas ou reutilizáveis. Regra número 1 comprar mais sempre que o número de pastas cair abaixo de 100. Mantenha apenas 3 quartos da gaveta cheia sempre tente manter suas gavetas com apenas 3 quartos do espaço ocupado. Se ficarem entupidas, você resistirá inconscientemente a colocar as coisas lá dentro e os materiais de referência tenderão a se empilhar novamente. Se o espaço interior da gaveta começar a ficar apertado, você pode limpá-lo enquanto estiver ao telefone. Etiquete suas pastas de arquivo com uma etiquetadora automática as etiquetas mudam a natureza de seus arquivos e a sua relação com eles. Arquivos etiquetados causam boa impressão numa mesa de reunião. Qualquer pessoa pode identificá-los. Você pode ver facilmente que arquivos são esses de uma certa distância e em sua pasta e quando você abre suas gavetas consegue ver o que parece ser quase um índice impresso de seus arquivos em ordem alfabética. Isso torna divertido o ato de abrir a gaveta para procurar ou inserir coisas. Talvez mais tarde, neste milênio, os cientistas que pesquisam o cérebro humano nos apresentem alguma complexa explicação esotérica ou neurológica para o fato de os arquivos etiquetados funcionarem tão efetivamente. Até lá, confie em mim. Compre uma etiquetadora. E tenha a sua. Para fazer o sistema inteiro funcionar sem qualquer impedimento, você vai precisar tê-la a mão o tempo todo para que possa arquivar qualquer coisa sempre que quiser. E não empreste! Se você tiver alguma coisa para arquivar e sua etiquetadora não estiver à mão, você vai simplesmente empilhar o material em vez de arquivá-lo. A etiquetadora deve ser uma ferramenta tão básica quanto o seu grampeador. Compre móveis com mecânica de alta qualidade quando se trata de armários para arquivo, não se deve economizar na qualidade. Nada é pior do que tentar abrir uma pesada gaveta de arquivos e ouvir aquele rangido horrível que sempre ocorre quando você duela com os rodízios de um desses armários baratos comprados em alguma venda especial. Você realmente precisa ter um arquivo cuja gaveta, mesmo com 3 quartos do espaço ocupado, deslize ao abrir e clique ao fechar, com a suavidade e solidez de uma porta de carro alemão. Não estou brincando. Livre-se dos arquivos de pastos suspensas, se puder mesmo com o risco de ofender seriamente o uramonte de gente que já usa arquivos de pastas suspensas. Recomendo que você simplesmente acabe com todas as estruturas de arquivos de pastas suspensas e use apenas pastas simples, que fiquem em pé sozinhas dentro da gaveta, sustentadas pela chapa móvel de metal que fica no final. Os arquivos de pastas suspensas são muito menos eficientes por causa do esforço necessário para criar um novo arquivo ADOC pela formalidade que impõem ao sistema de arquivamento. Mas se não puder, muitas pessoas ficam presas ao sistema de arquivos com pastas suspensas, pelo menos no trabalho, porque os móveis para arquivo com abertura lateral e pastas suspensas foram padronizados pela corporação. Se você tem de trabalhar com pastas suspensas, então recomendo que você item etiquete a pasta do arquivo, não a pasta suspensa. Com isso, você pode levar a pasta de arquivo para reuniões ou viagens, sem ter de levar a pasta suspensa. Item use apenas uma pasta de arquivo para cada pasta suspensa. Isso manterá a gaveta visualmente arrumada e evitará a aparência estranha que ocorre quando múltiplos arquivos tomam uma pasta suspensa desnivelada. Ter de recalibrar os arquivos num sistema alfabético toda vez que uma pasta fica cheia é trabalhoso demais. Item mantém um grande estoque de pastas suspensas vazias e pastas de arquivo novas na frente de sua primeira gaveta de arquivos, para que possa criar novos arquivos e armazená-los num segundo. Limpe seus arquivos pelo menos uma vez por ano fazer impesa em seus arquivos regularmente evita que eles fiquem obsoletos e parecendo um buraco negro. E lhe dá também a liberdade de guardar qualquer coisa num impulso, caso venha a precisar. Recomendo que todas as organizações instituam, se ainda não o tem, um dia da lixeira, no qual todos os empregados venham trabalhar de jeans e camiseta. Coloquem o telefone no correio de voz e processem toda a tralha que tem guardada 5. As lixeiras são colocadas na sala e todos têm permissão de passar o dia inteiro no modo eliminar. Um dia da lixeira pessoal é o evento ideal para incluir em seu arquivo de referência rápida, seja no período de festas, no final do ano ou na época de fazer a declaração de renda quando talvez você queira atrelá-lo à organização dos arquivos financeiros do ano anterior. Uma última coisa a preparar. Você já reservou um período de tempo, já definiu uma área de trabalho e possui as ferramentas básicas para implementar a metodologia. E agora? Se você decidiu comprometer um determinado período de tempo para organizar a sistematização de seu fluxo de trabalho, existe algo mais que você precisa fazer com a máxima eficácia, abolir qualquer outro compromisso enquanto durar a sessão. Então, já resolveu tudo isso? Bom, agora é hora de reunir as representações de todos os seus veios abertos em um único lugar. 5. Coletar A Hora de Juntar As Tralhas No capítulo 2 Descreve os procedimentos básicos para coletar o seu trabalho Este capítulo vai orientá-lo em maior detalhe ao longo do processo de juntar todas as suas lacunas, toda a sua tralha, num único lugar, a caixa de entrada. Este é o primeiro passo crucial para chegar ao estado de mente clara como água. Só o ato de reunir algumas coisas a mais, além das que você tem no momento, provavelmente vai gerar um sentimento positivo. Mas se você conseguir persistir e realmente fizer o processo inteiro de coleta, 100%, isso vai mudar drasticamente sua experiência e lhe dará um novo e importante ponto de referência para estar no controle do seu trabalho. Tenha certeza de que, se você reservar pelo menos algumas horas para atacar essa parte, vai conseguir juntar a maior parte das coisas importantes. E pode até mesmo conseguir cobrir todo o resto, criando algumas anotações relevantes do tipo eliminar e processar a área de armazenagem do barco e administrar o armário do hall. No mundo real, você provavelmente não conseguirá manter sua tralha 100% coletada o tempo inteiro. Se você é como a maioria das pessoas, você corre muito e se envolve em coisas demais durante o curso de uma semana e por isso é difícil manter todas as suas ideias e compromissos reunidos fora de sua cabeça. Cabeça. Mas isso deve se transformar numa meta ideal que o mantenha motivado para fazer faxina em termos consistentes em todas as coisas de sua vida e de seu trabalho que demandem sua atenção. Pronto, preparado. Existem razões muito práticas para juntar toda a tralha antes de processá-la. 1. É útil para ter uma sensação do volume de tralha que você precisa administrar. 2. Mostra a você o final do túnel. 3. Enquanto você está processando e organizando, não vai querer ser distraído psicologicamente por uma massa amorfa de tralha que possa estar ainda em algum lugar. Uma vez que você tem todos os itens que merecem sua atenção reunidos num só lugar, vai automaticamente funcionar num estado de maior foco e controle. Pode ser desanimador a ideia de juntar num único momento e lugar todas as coisas que não estão bem onde estão. Pode até parecer um pouco contraintuitivo porque, em grande parte, quase toda essa tralha não era e não é tão importante assim mas é por isso que ela está perdida por aí. Não eram itens urgentes quando apareceram e provavelmente nada explodiu ainda por eles não terem sido administrados. Esse é o tipo de coisa que a mola mas que você ainda não decidiu se vai atacar ou tirar definitivamente de sua lista de veios abertos. Mas, como você acha que ainda pode haver algo de importante naquilo? Essa tralha controla você e consome mais energia psíquica do que merece. Tenha em mente que você só poderá se sentir bem em relação às coisas que não está fazendo quando souber exatamente o que não está fazendo. Então, é hora de começar. Agarre sua caixa de entrada e uma pilha razoável de papel em branco para anotações e vamos em frente. Coleta física A primeira atividade é buscar em seu ambiente físico tudo aquilo que estiver no lugar errado em termos permanentes da forma que está e colocar na caixa de entrada. Entrada Você vai reunir coisas que estão incompletas coisas que tem alguma decisão relativa a ações potenciais atrelada a elas. Tudo isso vai para a entrada de modo que esteja disponível para futuro processamento. O que fica onde está A melhor forma de decidir com clareza se um determinado item deve ou não ir para a caixa de entrada entender claramente o que não deve ir. Veja aqui quais são as quatro categorias de coisas que podem ficar onde estão, como estão, sem nenhuma ação atrelada a elas. Item suprimentos Item material de referência Item itens de decoração Item equipamentos Suprimentos envolvem tudo que você precisa guardar porque usa regularmente papel de carta cartões selos drampeadores blocos post-it blocos de papel ofício cargas de caneta pilhas formulários que você precisa preencher regularmente elásticos tudo isso cabe Muitas pessoas também costumam manter uma gaveta de suprimentos pessoais no trabalho com fio dental lenços de papel balas de hortelã e por aí vai Material de referência e é tudo que você simplesmente guarda como informação necessária como os manuais de softwares o cardápio da delicatessen de entrega rápida ou a tabela de jogos de futebol de seu filho Essa categoria inclui as informações sobre telefones e endereços qualquer material que seja relevante para projetos temas e tópicos e fontes de referência como dicionários enciclopédias e almanacs Itens de decoração são retratos de família trabalhos de arte e itens divertidos e inspiradores espetados em seu quadro de avisos Talvez você possua placas lembranças e ou plantas que também se enquadram aqui Equipamentos são obviamente telefone computador fax impressora lata de lixo móveis e ou videocassete sem dúvida você possui um monte de coisas que se enquadram nessas categorias basicamente todas as suas ferramentas e acessórios que não tem ações atreladas a eles Tudo mais vai para a entrada Mas muitas das coisas que inicialmente você pode interpretar como suprimentos materiais de referência itens de decoração ou equipamentos também podem ter alguma ação associada a elas porque ainda não estão exatamente do jeito que precisam ficar por exemplo muita gente tem em suas gavetas estantes e quadros de aviso um monte de materiais de referência que estão desatualizados ou precisam ser organizados em outro lugar esses devem ir para a entrada da mesma forma se sua gaveta de suprimentos está fora de controle cheia de coisas vencidas ou desorganizadas ela se transforma num item incompleto que precisa ser incluído as fotos de seus filhos são atuais esse trabalho de arte é o que você quer na parede as lembranças são coisas que você realmente quer guardar os móveis são precisamente do jeito que devem ser o computador está montado do jeito que você quer as plantas do seu escritório estão vivas em outras palavras pode ser preciso colocar suprimentos materiais de referência itens de decoração e equipamentos na caixa de entrada se eles não estiverem exatamente onde deveriam estar da forma que deveriam estar algumas questões sobre a coleta à medida que você se envolve na fase de coleta pode se deparar com uma ou mais das seguintes situações item você tem coisas demais para caberem na caixa de entrada item é provável que você fique perdido no afã de limpar e organizar item talvez você tenha algum tipo de tralha que já tenha sido coletada e organizada e ou item é provável que você se depare com alguns itens cruciais que queira manter bem na sua frente e se um item for grande demais para caber na caixa de entrada se você não consegue colocar determinada coisa fisicamente na caixa de entrada então faça uma anotação numa folha de papel em branco tamanho carta para representá-la por exemplo se você tem um pôster ou outra peça de arte atrás da porta de seu escritório escreva a peça de arte atrás da porta numa folha de papel tamanho carta e ponha essa folha na caixa de entrada não se esqueça de colocar a data também essa providência traz alguns benefícios se o seu sistema de organização vier incluir algumas dessas folhas de papel que representam outra coisa será útil saber quando a anotação foi escrita é também um grande hábito datar tudo o que você escreve a mão e se a pilha for grande demais para caber na caixa de entrada se você é como 98% dos meus clientes sua atividade inicial de coleta reunirá muito mais coisas do que poderia ser confortavelmente empilhado numa caixa de entrada se for esse o caso simplesmente monte pilhas em tomo da caixa de entrada e até mesmo no chão abaixo dela em última análise você vai esvaziar as pilhas de entrada à medida que processar e organizar tudo no meio tempo porém certifique-se de que haja alguma distinção visual óbvia entre as pilhas que estão na caixa de entrada e todo o resto descarte instantâneo se fica imediatamente evidente que alguma coisa é lixo vá em frente e descarte-a de cara para alguns dos meus clientes esse ato marca a primeira vez em toda a sua vida que eles fizeram limpeza na gaveta central de sua mesa se você não tem certeza se vale ou não a pena manter determinada coisa coloque na caixa de entrada mais tarde terá a oportunidade de tomar uma decisão sobre ela quando for processar a caixa de entrada o que você não deseja é se permitir ficar enolado com cada um dos itens enquanto tenta decidir isso ou aquilo mais tarde você vai ter de decidir de qualquer jeito se os itens estiverem na caixa de entrada e é mais fácil fazer essas escolhas enquanto se está no modo de processamento o objetivo do processo de coleta é colocar tudo na caixa de entrada o mais depressa possível para que você esteja adequadamente entrincheirado e possa definir a linha de fogo tome cuidado com o bug de eliminar a organizar muitas pessoas são atacadas pelo vírus de eliminar a organizar à medida que mergulham nas diversas áreas de seu escritório e de sua casa se isso acontecer com você tudo bem desde que você tenha uma boa janela de tempo para executar todo o processo algo como pelo menos uma semana inteira pela frente do contrário vai precisar dividir a tralha em partes e coletá-la na forma de pequenos projetos ou ações a serem executados com a inclusão de lembretes em seu sistema do tipo limpar o armário de quatro gavetas ou limpar o armário do escritório você não vai querer a cair na armadilha de ficar preso fazendo limpeza em uma parte de seu trabalho para depois não conseguir executar todo o processo de implementação do gerenciamento das ações talvez leve mais tempo do que você pensa e você vai querer correr atrás do ouro concluir o processamento de toda a sua tralha e montar seu sistema o mais rápido possível e as coisas que já estão incluídas nas listas em organizadores talvez você já tenha algumas listas e algum tipo de sistema de organização funcionando no entanto a menos que você esteja inteiramente familiarizado com este modelo de processamento do fluxo de trabalho e o tenha implementado antes recomendo que trate essas listas como itens a serem processados ainda como tudo o mais na caixa de entrada você vai querer que o seu sistema seja consistente e para chegar a isso será necessário avaliar tudo a partir do mesmo ponto de vista mas eu não posso perder isso aqui é frequente durante o processo de coleta a pessoa se deparar com um papel ou um documento que faz com que ela diga oh meu Deus esqueci disso eu tenho de resolver isso pode ser um recadinho telefônico relativo a uma chamada que ela deveria ter retornado dois dias antes ou anotações de uma reunião para lembrá-la de uma ação que deveria ter executado a duas semanas a pessoa não quer colocar esse item numa grande pilha com o resto da tralha na caixa de entrada porque tem medo de perdê-lo de vista de novo se isso acontecer a você pergunte-se antes se é um item que realmente tem de ser administrado antes de você completar esse período inicial de implementação em caso afirmativo é melhor lidar com ele imediatamente para tirá-lo logo da cabeça em caso negativo vá em frente e coloque-o na caixa de entrada de qualquer maneira você vai processá-la esvaziá-la rapidamente então não há como perder o item se você não tem condições de administrar que estão no momento e ainda precisa ter o lembrete bem na sua frente é hora de criar uma pilha de emergência em algum lugar bem à mão não é uma solução ideal mas vai atender à necessidade tenha em mente que uma certa ansiedade potencial vai aparecer à medida que você se tornar mais consciente do que antes em relação a toda a sua tralha crie todos os sistemas de suporte que precisar comece pela sua mesa você está pronto muito bem comece a empilhar as coisas que estão em sua mesa na caixa de entrada certamente vai haver inúmeros itens bem à mão que precisam ser colocados lá muitas pessoas usam a mesa inteira como caixa de entrada se você é uma delas vai ter várias pilhas à volta para começar sua coleta coleta comece numa das extremidades de seu espaço de trabalho e caminhe em torno atacando tudo em cada metro cúbico os itens mais típicos serão item pilhas de correspondência e menos item recados telefônicos item cartões de visita item anotações feitas em reuniões resista ao impulso de dizer como quase todo mundo faz inicialmente bem eu sei o que está nessa pilha e é exatamente aqui que quero que ela fique pois saiba que isso é exatamente o que não funcionou antes e que tudo tem de ir para a caixa de entrada à medida que vasculha sua mesa pergunte se você tem alguma intenção de mudar quaisquer ferramentas ou equipamentos seu telefone está bom seu computador a própria mesa se alguma coisa precisa ser mudada faça uma anotação a respeito e coloque na caixa de entrada gavetas em seguida ataque as gavetas se você as tem uma de cada vez alguma coisa lá dentro merece atenção algum item passível de ação alguma coisa que não devia estar ali dentro se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for sim coloque o item passível de ação na caixa de entrada ou faça uma anotação sobre ele e coloque lá de novo se você vai usar essa oportunidade para limpar e organizar as gavetas ou se simplesmente vai escrever uma nota para fazê-lo mais tarde é algo que vai depender de quanto tempo você tem de quanta tralha existe lá dentro bancadas continue trabalhando em toda a área do escritório recolhendo tudo que repousa nas bancadas das estantes balcões ou armários e que não devo estar lá permanentemente é comum haver pilhas de material para leitura correspondência e uma miscelânea de folhetos e material de apoio para ações e projetos recolha tudo talvez haja algum material de referência que você já usou e simplesmente abandonou nesse caso se puder devolvê-lo ao arquivo ou à prateleira da estante num segundo faça isso de uma vez tenha o cuidado de verificar consigo mesmo se ainda existe alguma ação potencial atrelada ao material antes de dispensá-lo se existe coloque na caixa de entrada para que possa administrá-lo mais tarde no curso do processo dentro dos armários agora olhe dentro dos armários o que tem lá dentro os armários são áreas perfeitas para infurnar grandes quantidades de suprimentos e materiais de referência e igualmente sedutoras para abrigar níveis mais profundos de tralha alguma coisa quebrada ou desatualizada de novo se algumas dessas áreas estão fora de controle e precisam de eliminação e organização escreva isso numa nota e enfie na caixa de entrada o chão as paredes e as prateleiras tem alguma coisa nos quadros de avisos que demande ação qualquer coisa pregada nas paredes que não deva estar lá algum quadro peça de arte placa ou item de decoração merece atenção e quanto as prateleiras abertas algum livro que precisa ser lido ou doado algum catálogo manual ou fichário de três furos está desatualizado ou tem alguma ação potencial associada a ele alguma pilha de coisas no chão simplesmente empurre-as logo para perto de sua caixa de entrada para fazerem parte do inventário equipamentos móveis e artefatos alguma coisa que você deseje fazer ou mudar em relação a qualquer equipamento de escritório ou mobília ou no espaço físico em si tudo funciona você tem toda a luz que necessita se há algum item passível de ação você sabe o que fazer escreva uma nota e enfie na caixa de entrada outros locais dependendo do escopo do que você está atacando nesse processo talvez queira executar alguma versão do mesmo tipo de coleta em qualquer outro lugar onde você mantém a tralha se você está determinado a esvaziar realmente sua cabeça é imperativo que o faça em todos os lugares coleta mental a limpeza da mente quando sentir que recolheu todos os itens físicos de seu ambiente que precisam ser processados você vai querer coletar tudo o mais que possa estar residindo em sua rampa cíclica que outros itens exigem sua atenção e ainda não estão representados por alguma coisa em sua caixa de entrada é aqui que a pilha de papel em branco realmente entra em cena recomendo que escreva cada pensamento cada ideia cada projeto ou item que exige sua atenção numa folha de papel separada você poderia fazer uma longa lista num bloco mas dada forma como mais tarde você vai processar cada item individualmente na verdade é mais efetivo colocar cada coisa numa folha separada é provável que você não guarde essas folhas de papel a menos que decida que o melhor método de organização para você é low-tech mas será prático tê-las como itens distintos enquanto você estiver processando todo o material é provável que você leve entre 20 minutos e uma hora para aclarar sua mente em anotações separadas depois de ter recolhido todo o resto você vai ver que a tendência é as coisas ocorrerem de forma mais ou menos aleatória coisas pequenas coisas grandes coisas pessoais coisas profissionais sem qualquer ordem em particular nessa instância aposte na quantidade é muito melhor exagerar nesse processo do que se arriscar esquecer alguma coisa você sempre poderá descartar o que não for servir mais tarde sua primeira ideia pode ser por exemplo salve a camada de ozônio e em seguida você pode pensar preciso comprar comida para o gato pegue todas e não se surpreenda caso se dê conta de ter criado uma bela pilha de papel na caixa de entrada durante esse procedimento lista de provocações para ajudá-lo a aclarar sua mente talvez você queira rever item por item a lista que segue que chamo de lista de lembretes de coisas incompletas para ver se esqueceu alguma coisa quase sempre você só precisa de um empurrão para desenterrar alguma coisa que ficou escondida num canto qualquer de sua mente lembre-se quando alguma coisa lhe ocorrer escreva-a numa folha de papel em branco e enfie na caixa de entrada lista de lembretes de coisas incompletas profissional item projetos começados e não concluídos item projetos que precisam ser começados item compromissos e promessas feitas a outros chefes sócios colegas subordinados outras pessoas dentro da organização pessoas de fora pequeno quadrado preto clientes pequeno quadrado preto outras organizações pequeno quadrado preto profissionais item comunicações a fazer e receber internas e externas iniciar ou responder pequeno quadrado preto telefonemas pequeno quadrado preto correio de voz pequeno quadrado preto e-mail pequeno quadrado preto mensagens eletrônicas pequeno quadrado preto faxes pequeno quadrado preto cartas pequeno quadrado preto memorandos outros escritos a terminar submeter pequeno quadrado preto relatórios pequeno quadrado preto avaliações revisões pequeno quadrado preto propostas pequeno quadrado preto artigos pequeno quadrado preto materiais promocionais pequeno quadrado preto manuais instruções pequeno quadrado preto artigos reescritos edição de textos, reuniões que precisam ser marcadas, solicitadas, quem precisa saber sobre que decisões, item leituras, revisões importantes, item financeiros, fluxo de caixa, estatísticas, orçamentos, previsões e projeções, lucros e perdas, balanço, linhas de crédito, item planejar ou organizar, planejamento formal, metas, alvos, objetivos, projetos em andamento, próximos estágios, projetos previstos, planos de negócios ou marketing, iniciativas organizacionais, eventos em pauta, reuniões, apresentações, estruturação organizacional, mudanças nas áreas operacionais, instalação de novos sistemas e equipamentos, viagens, item bancos, a receber, a pagar, caixinha, item administração, questões legais, seguros, pessoal, políticas e procedimentos, item clientes, internos, externos, item marketing, promoções, vendas, pequeno quadrado preto atendimento ao consumidor, item sistemas, telefones, computadores, equipamento de escritório, outros equipamentos, utilidades, arquivamento, armazenagem, estoques, suprimentos, item escritório local, organização do escritório, móveis, decoração, item em espera, informações, tarefas e projetos concluídos. Conclusão de itens críticos para projetos. Resposta. Pequeno quadrado preto cartas. Pequeno quadrado preto memorandos. Pequeno quadrado preto telefonemas. Pequeno quadrado preto propostas. Pequeno quadrado preto requisições. Pequeno quadrado preto reembolsos. Pequeno quadrado preto caixinha. Pequeno quadrado preto seguros. Pequeno quadrado preto itens adquiridos. Pequeno quadrado preto itens em reparo. Pequeno quadrado... Pequeno quadrado preto ingressos. Pequeno quadrado preto decisões de outros. Item desenvolvimento profissional. Treinamento seminários. Coisas a aprender. Itens a consultar. Técnicas a praticar e aprender, especialmente com referência a computadores. Treinamento em vídeo. Currículos. Item educação externa. Item pesquisa preciso descobrir tudo sobre. Item guarda-roupa profissional. Pessoal. Item projetos iniciados e não concluídos. Item projetos a serem iniciados. Item compromissos e promessas feitas a outras pessoas. Cônjuge. Filhos. Família. Amigos. Profissionais. Itens tomados por empréstimo. Item projetos, outras organizações. Serviço. Cívico. Voluntário. Item comunicações a fazer e receber. Família. Amigos. Profissionais. Iniciar ou responder-a. Pequeno quadrado preto ligações telefônicas. Pequeno quadrado preto cartas. Pequeno quadrado preto cartões. Item eventos em pauta. Ocasiões especiais. Aniversários. Aniversários de casamento. Casamentos. Formaturas. Formaturas. Feriados. Viagens. Viagens de final de semana. Férias. Eventos sociais. Eventos culturais. Eventos esportivos. Item pesquisa e desenvolvimento, coisas a fazer. Lugares para ir. Pessoas a encontrar a convidar. Atrações locais. Item administração. Financeira. Pequeno quadrado preto contas. Pequeno quadrado preto bancos. Pequeno quadrado preto investimentos. Pequeno quadrado preto empréstimos. Pequeno quadrado preto impostos. Seguros. Assuntos legais. Arquivamento. Item espera. Pedidos pelo correio. Concertos. Reembolsos. Itens emprestados. Dados médicos. RSVP. Item casa ambiente doméstico. Senhorios. Posse de propriedade. Pequeno quadrado preto legal. Pequeno quadrado preto bens imóveis. Pequeno quadrado preto zoneamento. Pequeno quadrado preto impostos. Pequeno quadrado preto construtores contratantes. Aquecimento acondicionado. Bombeiro. Eletricista. Telhado. Vista. Item entrada de automóvel. Paredes, chão e telhados. Decoração. Móveis. Utilidades domésticas. Eletrodomésticos. Lâmpadas e fiação. Coisas de cozinha. Lavadora, secadora ou aspirador de pó. Áreas a organizar e limpar. Item computadores. Software. Hardware. Conexões. CD-ROM. E-mail e internet. TV. VCR. Músicas, CDs, fitas. Câmeras e filme. Telefones. Secretária eletrônica. Equipamentos esportivos. Armários e roupas. Garagem e armazenagem. Concerto ou manutenção de veículos. Ferramentas. Ferramentas. Malas. Animais de estimação. Item cuidados com a saúde. Médicos. Dentistas. Especialistas. Item hobbies. Livros, discos, fitas, CDs. Mandados. Loja de hardware. Farmácia. Mercado. Banco. Faxineira. Papelaria. Item comunidade. Vizinhança. Escolas. Governo local. Item questões cívicas. O inventário da caixa de entrada. Se sua cabeça está vazia de tudo, em termos pessoais e profissionais, então sua caixa de entrada provavelmente está super cheia, literalmente quase derramando. Além dos itens físicos e em papel que estão dentro dela, o inventário da entrada em si deve incluir todo e qualquer correio de voz e todos os e-mails que atualmente repousam na área de entrada de seu software de comunicação. Deve incluir também quaisquer itens que estejam em suas listas organizadoras e para os quais você ainda não determinou as próximas ações. Em geral, recomendo que os clientes transformem seus correios de voz em notas em papel e os coloquem na caixa de entrada, junto com os notebooks organizadores inteiros, que em geral precisam de uma reavaliação considerável. Se você está usando algo como um assistente pessoal digital Palm, Microsoft Outlook ou Lotus Organizer para qualquer outra função além de agenda de compromissos e telefones e endereços, sugiro que você imprima todas as listas de tarefas e coisas a fazer e também as coloque na caixa de entrada. Os e-mails ficam melhor onde estão, em função de seu volume e do fator eficiência que reside em lidar com eles dentro de seu próprio minissistema. Mas a entrada não fica na entrada. Depois de fazer tudo isso, você já está pronto para dar o próximo passo. E não lhe interessa deixar nada na entrada por um período indefinido de tempo porque nesse caso, infalivelmente, tudo voltaria para a sua psique, já que sua mente saberia que você não trabalhou aqueles itens. É claro que um dos principais fatores que explicam a resistência das pessoas em reunir a tralha na entrada é a falta de uma boa metodologia de processamento e organização para administrar tudo. Isso nos leva ao próximo capítulo, como esvaziar a entrada. 6. Processar Como esvaziar a entrada? Presupondo que você coletou tudo o que exige sua atenção, seu trabalho agora é chegar de verdade ao fundo da entrada. Esvaziar a entrada não significa, na verdade, executar todas as ações e projetos que você coletou. Significa apenas identificar cada item e decidir o que ele é, o que significa e o que fazer com ele. Quando tiver acabado de processar a entrada, você terá 1. Descartado tudo o que não precisa 2. Concluído as ações de menos de 2 minutos 3. Passado adiante tudo o que puder ser delegado 4. Classificado, em seu próprio sistema de organização, os lembretes das ações que levam mais de 2 minutos 5. Identificado todos os compromissos maiores, projetos, que tem agora, com base nos insumos 5. Para ter uma visão geral desse processo, talvez considere útil usar o diagrama do fluxo de trabalho, que está na próxima página, como instrumento de referência. A coluna central ilustra todas as etapas envolvidas em processar e decidir suas próximas ações. Este capítulo se concentra nos componentes que constam da coluna central do diagrama às etapas que vão dar entrada às próximas ações. Você verá imediatamente a organização natural que resulta de seguir esse processo para cada um de seus veios abertos. Recomendo que você leia direto este capítulo e o seguinte, sobre como organizar suas ações, antes de realmente começar a processar tudo o que você coletou na entrada. Talvez isso lhe faça economizar algumas etapas. Quando treino clientes nesse processo, ele invariavelmente se transforma numa dança que vai e vem entre o simples estágio decisório de processar os veios abertos e a tarefa cheia de amadilhas de descobrir a melhor forma de colocar essas decisões dentro do sistema particular de organização do cliente. Se você ainda não sabe ao certo qual o sistema pessoal de lembretes que vai usar, não se preocupe. Pode começar, muito adequadamente, com o processo inicial low-tech de fazer anotações em folhas de papel. Você sempre pode melhorar suas ferramentas mais tarde, depois de ter o sistema todo no lugar. Diagrama do fluxo de trabalho-processamento Orientações para o processamento A melhor forma de aprender esse modelo é fazendo Mas há algumas regras básicas a seguir. Item processe primeiro o item de cima. Item processe um item de cada vez. Item jamais devolva coisa alguma para a entrada. O item de cima primeiro. Ainda que o segundo item na entrada seja um bilhete pessoal do presidente da república endereçado a você, e que o item de cima seja uma mala direta, você tem de processar a mala direta primeiro. É claro que isso é um exagero, só para defender este ponto, mas o princípio é importante. Tudo é processado da mesma maneira. O verbo processar não significa perder tempo com alguma coisa. Significa apenas decidir o que aquele item e que tipo de ação é necessário, e então despachá-lo convenientemente. Você vai chegar ao fundo da bandeja o mais rápido possível, de qualquer forma, e por isso não seria bom evitar lidar com tudo que esteja ali dentro. Arrumação de emergência não é processar. A maior parte das pessoas vasculha sua caixa de entrada ou seu e-mail e procura lidar primeiro com as coisas mais urgentes, mais divertidas ou mais interessantes. Fazer arrumação de emergência é bom e às vezes necessário. Eu também faço isso. Talvez você tenha acabado de retornar de uma reunião externa e tenha de estar numa longa conferência. Conferência call em 15 minutos. Então você dá uma conferida na entrada ou no e-mail, para ter certeza de que não há minas terrestres prontas a explodir, e também para ver se o seu cliente retornou o seu correio, dando o ok em uma importante proposta. Mas isso não é processar sua caixa de entrada, é uma arrumação de emergência. Quando você está no modo de processamento, deve desenvolver o hábito de começar num ponto e simplesmente examinar um item de cada vez, em ordem. Assim que você quebrar essa regra e processar só o que sente que deve processar, e em qualquer ordem, invariavelmente começará a deixar de processar coisas. Aí você não vai mais ter um filtro que funcione e tudo vai voltar a se empilhar por toda a parte, em sua mesa e escritório. Os últimos primeiro ou os primeiros primeiro? Teoricamente, você deveria virar sua caixa de entrada de cabeça para baixo e processar primeiro a primeira coisa que entrou. Desde que você vá de uma ponta a outra dentro de um período razoável de tempo, isso não vai fazer muita diferença. Afinal, você vai ver tudo rapidamente. E se vai tentar limpar uma grande batelada de e-mails que estão parados na entrada, vai descobrir, na verdade, que nesse caso é mais eficiente processar primeiro o mais recente, em função de todas as discussões que se acumulam numa cadeia de e-mails. Um item de cada vez. Enquanto processa sua caixa de entrada, você pode descobrir que tem uma tendência a abrir um determinado item, sem saber exatamente o que quer fazer com ele, e em seguida desviar seus olhos na direção de outro item que está bem abaixo na pilha, e se envolver com ele. Talvez aquele item seja mais atrativo para a sua psique, porque você sabe, instantaneamente, o que fazer com ele e não sente vontade de pensar naquele que acabou de abrir. Bem, isso é território perigoso. Muito provavelmente esse item que você acabou de abrir vai aterrissar numa pilha num dos lados de sua mesa, porque você se distraiu com outro mais fácil, mais importante ou mais interessante, que se encontra abaixo dele. A maioria das pessoas também gosta de tirar um monte de coisas da caixa de entrada de uma vez, colocar bem em frente de si e tentar engrenar nela. Embora tenha empatia pelo desejo de atacar logo um monte de papéis, faço constantemente os meus clientes devolverem tudo, salvo o item que está em cima. O foco em uma única coisa força a atenção e a tomada de decisão necessárias para correr a pilha inteira. E se você for interrompido, o que é provável, não terá um monte de partes da entrada espalhadas em volta, fora da bandeja e fora de controle de novo. A exceção multitarefa. Existe uma exceção sutil à regra de um item de cada vez. Alguns tipos de personalidade realmente precisam desviar o foco de uma determinada coisa durante pelo menos um minuto para que possam tomar uma decisão a respeito dela. Quando percebo que isso acontece com alguém, deixo apanhar dois, ou às vezes três itens de uma vez, enquanto está processando. Assim fica mais fácil e mais rápido para ele decidir que a ação é necessária. Lembre-se, o modo multitarefa constitui uma exceção e só funciona se você se aferrar à disciplina de trabalhar cada item bem rápido e de nunca evitar qualquer decisão por mais de um ou dois minutos. Nada volta para a entrada. A saída de um item da entrada é um caminho sem volta. Esse é o verdadeiro sentido da antiga advertência para lidar com as coisas uma única vez, embora lidar com as coisas uma única vez seja, na verdade, uma má ideia. Se você fizesse isso, jamais teria uma lista, porque concluiria qualquer tarefa assim que a recebesse. E também seria muito pouco efetivo e altamente ineficiente, já que a maior parte das coisas com que você lida não exige uma ação no primeiro momento em que você toma consciência delas. O conselho é bom para eliminar o mau hábito de tirar constantemente as coisas da entrada, não decidir o que elas significam, nem o que fazer com elas e depois simplesmente deixá-las no mesmo lugar. Uma advertência melhor seria, da primeira vez que você tirar um item de sua caixa de entrada, decida o que fazer com ele e para onde ele vai. Jamais o recoloque na entrada. A pergunta-chave no processamento, qual é a próxima ação? Sou meio como um mosquito num campo de nudismo, sei o que quero fazer, mas não sei por onde começar. Stephen Bain Você captou a mensagem. Vai atacar um item de cada vez. E vai tomar uma próxima decisão firme em relação a cada um. Isso pode soar fácil, e é fácil, mas exige que você pense rápido e profundamente sobre o assunto. Na maior parte das vezes, a ação não ficará evidente por si mesma, será necessário determiná-la. E quando não existe a ação? É bem provável que uma parte de sua caixa de entrada não exija qualquer ação. Nessa categoria costuma haver três tipos de coisas. Item lixo Item itens a serem incubados. Item material de referência Lixo Se você vem seguindo minhas sugestões, sem dúvida já jogou fora uma grande pilha de tralha. É também provável que tenha colocado, na entrada, pilhas de material que contenham itens dos quais você não precisa mais. Não se surpreenda, portanto, se ainda houver um monte de coisas para jogar fora, à medida que for processando sua tralha. O ato de processar todas as coisas que existem em seu mundo vai torná-lo mais consciente do que você vai fazer e do que não deve fazer. É provável que, em algum ponto, você se depare com a questão de manter ou não determinado item para a futura referência. Tenho duas formas de lidar com isto. Item na dúvida, jogue fora. Item na dúvida, guarde. Faça sua escolha. Acho que ambas as abordagens são adequadas. Você só precisa confiar em sua intuição e ser realista quanto ao espaço de que dispõe. A maioria das pessoas tem algum tipo de angústia em relação a tudo isso, porque seus sistemas, na verdade, nunca foram totalmente funcionais e claramente definidos antes. Se você fizer uma distinção bem clara entre o que são referências suprimentos e o que demanda ação, e se o seu sistema de referência for simples e operacional, poderá manter com facilidade o máximo de material que conseguir acomodar. Já que não há uma demanda de ação com relação a esses itens, trata-se apenas de uma questão de espaço físico e de logística. Os especialistas em arquivamento podem lhe dar orientações mais detalhadas sobre tudo isso, e seu contador pode fornecer tabelas de retenção de registros que o informarão que tipo de documentação manter, e por quanto tempo. Minha sugestão é que você faça a distinção entre coisas passíveis de ação e coisas não passíveis de ação. Uma vez que esteja bem claro que não é necessária uma ação, passa a haver espaço para um monte de opções. Incubar É provável que haja itens em sua caixa de entrada em relação aos quais você dirá a si mesmo, não há nada a fazer sobre isso agora, mas no futuro pode haver. Veja alguns exemplos. Item agenda de uma reunião de conselho para a qual você foi convidado, e que acontecerá em três semanas. Não há ação atrelada a isso, exceto você se atualizar um dia antes da reunião, pela leitura da agenda. Item uma ideia que você teve sobre alguma coisa que talvez queira fazer para a reunião anual de vendas do próximo ano. Não há nada a ser feito agora, mas você gostaria de ser lembrado na época em que o planejamento da reunião fosse começar. Item um bilhete para si mesmo a respeito de entrar para um curso de aquarela, para o qual dispõe de zero tempo, atualmente. O que fazer com esse tipo de coisa? Existem duas opções que podem funcionar. Item escrevê-las numa lista de algum dia, talvez. Item colocar em sua agenda ou num arquivo de referência rápida. O ponto mais importante desses procedimentos de incubação é que eles lhe proporcionam uma maneira de tirar os itens de sua mente nesse exato momento e lhe fazem confiar em que, no momento apropriado, algum lembrete sobre a possível ação envolvida virá à tona. Vou elaborar isso com maior detalhe no próximo capítulo, que ensina como organizar. Por enquanto, ponha apenas um post-it nesses itens e os identifique como talvez ou lembrar disto em 17 de outubro, e depois separe-os numa categoria pendente, que você vai acumular para uma triagem posterior 6. Referência Muitas das coisas que você descobrirá na entrada não vão exigir qualquer ação, mas talvez tenham valor como informação potencialmente útil sobre projetos e tópicos. E tópicos O ideal será se você já estiver montando um sistema funcional de arquivamento, como descrito no capítulo 4, para o seu material de referência e apoio. Arquivo À medida que você encontrar, em sua caixa de entrada e no e-mail, material que gostaria de manter para arquivamento ou razões de apoio, Arquivo Você provavelmente descobrirá que há um monte de itens variados que quer guardar, mas jogou em pilhas ou enfiou em gavetas porque o seu sistema de referências era formal demais, ou simplesmente não existia. Permita-me lembrá-lo, neste ponto, de que um sistema de arquivo de referência geral que leve menos de 60 segundos e seja divertido de usar, bem ao alcance da mão e do lugar onde você se senta, é um componente crítico para a missão de conduzir a implementação total dessa metodologia. No campo de batalha, da vida real, se o ato de arquivar não for fácil, rápido e divertido, você vai empilhar as coisas em vez de organizá-las. E aí vai ser muito mais difícil continuar processando as coisas. Sempre que se deparar com algum item que você quer manter, faça um rótulo para ele, coloque numa pasta e enfie em sua gaveta de arquivo. Ou então ponha um post-it instruindo sua secretária ou assistente para fazer o mesmo. E se houver uma ação, que ação será essa? Essa é o grande sacada. Se há algo que precisa ser feito em relação ao item que está na entrada, você precisa então decidir qual, exatamente, será a próxima ação. Por próximas ações, mais uma vez, entenda-se a próxima atividade física e visível que seria necessária para fazer a situação caminhar rumo à sua conclusão. Isso é, ao mesmo tempo, mais fácil e mais difícil do que parece. A próxima ação deveria ser fácil de identificar, mas é comum haver algumas análises rápidas e várias etapas de planejamento que ainda não ocorreram em sua mente e que precisam acontecer, para que você possa determinar com precisão o que é necessário para concluir aquele item, mesmo que ele seja razoavelmente simples. A etapa da ação precisa ser realmente a próxima ação física a ser executada. Lembre-se de que essas são atividades físicas, visíveis. Muitas pessoas acham que determinaram a próxima ação quando chegam, por exemplo, a marcar reunião. Mas essa não é a próxima ação, porque não descreve um comportamento físico. Como você marca uma reunião? Bem, pode ser por meio de um telefonema ou de um e-mail, mas para quem? Decida. Se você não decidir agora, terá de decidir em algum outro momento, e esse processo foi desenhado para fazer com que você realmente conclua o exercício de reflexão sobre esse item. Se você não tiver identificado a próxima ação física necessária para dar o pontapé inicial no processo, vai haver um desnível psicológico toda vez que você pensar no assunto, ainda que vagamente. E sua tendência será resistir a perceber a questão. Quando você pega o telefone ou aciona o seu computador, vai querer ter todo o raciocínio concluído para que possa usar as ferramentas de que dispõe o local em que está para fazer as coisas com maior facilidade, depois de ter definido aquilo que há para ser feito. E se você disser a si mesmo, bem, a próxima coisa que preciso fazer é decidir o que fazer sobre isto? Essa é capciosa. Decidir não é realmente uma ação, porque as ações tomam tempo, e decidir não. Há sempre alguma atividade física que pode ser feita para facilitar a sua tomada de decisão. Em 99% do tempo, você só precisa de mais informações, antes de tomar uma decisão. Essas informações adicionais podem vir de fontes externas ou de reflexão interna. De uma forma ou de outra, ainda vai haver uma próxima ação a ser determinada para fazer o projeto andar. Uma vez definida a ação. Uma vez definida qual será, realmente, a próxima ação, você tem três opções. Item fazer, se a ação levar menos de dois minutos. Minutos. Item delegar, se você não for a pessoa mais indicada para executá-la. Item adiar, e inserir em seu sistema de organização, como uma opção de trabalho a ser feito posteriormente. Fazer. Se a próxima ação puder ser feita em dois minutos ou menos, execute-á no instante em que atacar o item. Mesmo que o item não seja de alta prioridade, faça-o agora, se é que vai fazê-lo. A explicação racional para a regra dos dois minutos é que esse espaço de tempo é mais ou menos o ponto em que armazenar e acompanhar um item começa a levar mais tempo do que executá-lo assim que lhe cair em mãos em outras palavras. É o corte de eficiência. Se o item não for importante o suficiente para ser executado, jogue-o fora. Se é, e você vai ter de executá-lo em algum momento, é preciso considerar o fator eficiência. Muitas pessoas descobrem que desenvolver o hábito de seguir a regra dos dois minutos melhora dramaticamente a sua produtividade. Dois minutos são, na verdade, apenas uma orientação. Se você tem uma longa janela de tempo em que possa processar sua caixa de entrada, pode estender o tempo dedicado a cada item para 5 a 10 minutos. Se você precisa chegar ao final de todos os seus insumos rapidamente, talvez queira encurtar o tempo para um minuto, ou até 30 segundos, para correr tudo um pouco mais rápido. Não é má ideia marcar o seu tempo durante algumas dessas execuções rápidas, enquanto você se familiariza com o processo. A maioria dos clientes com quem trabalho tem dificuldade em estimar a duração real de dois minutos e subestimam enormemente o tempo que determinadas ações costumam levar. Por exemplo, se sua ação foi deixar uma mensagem para alguém e você encontra a pessoa no telefone, em vez do correio de voz, esse telefonema, de modo geral, vai levar bem mais do que dois minutos. Não há nada que seja realmente necessário acompanhar em suas ações de dois minutos, você simplesmente as executa, ponto. Se, no entanto, você executar uma ação e isso não concluir o projeto, vai precisar ter clareza sobre o que vem a seguir e administrar essa ação dentro dos mesmos critérios. Por exemplo, se você substitui o cartucho de sua caneta favorita e descobre que não tem mais refis, vai querer decidir a próxima ação para obtê-los e fazer, delegar ou adiar essa ação da forma mais apropriada. Adote a regra dos dois minutos e veja quanta coisa consegue fazer no processo de limpar suas pilhas de entrada. Muitas pessoas ficam impressionadas ao verem quantas ações de dois minutos são possíveis em alguns de seus projetos mais críticos em andamento. Delegar Se a próxima ação for levar mais de dois minutos, pergunte-se, será que eu sou a pessoa mais indicada para fazer isto? Se não for, delegue o tópico ao profissional mais qualificado, num formato sistematizado. Nem sempre a delegação é para baixo. Você pode decidir, isto tem que ir para o serviço ao consumidor, ou meu chefe tem de ver isto logo, ou preciso da opinião do meu sócio sobre isto. Qualquer um desses pode ser um formato sistematizado. Item enviar um e-mail ao profissional mais indicado para a tarefa. Item escrever uma nota ou uma mensagem mais elaborada num papel e direcionar o item para aquela pessoa, na saída. Item enviar uma mensagem pelo correio de voz. Item acrescentar o item a uma agenda ou lista, para sua próxima conversa direta com a pessoa. Item falar diretamente com ela, pessoalmente ou por telefone. Embora qualquer uma dessas opções possa funcionar, eu recomendaria sua utilização nessa ordem, de cima para baixo. O e-mail é, em geral, o meio mais fácil disponível no sistema, ele cria um registro eletrônico, e o receptor pode administrá-lo de acordo com sua conveniência. As notas escritas vêm a seguir, porque elas também podem entrar no sistema imediatamente, e o receptor passa a ter um item físico para usar como lembrete organizacional. Se você está enviando material de referência em papel como parte da atribuição, uma comunicação escrita é obviamente o meio mais correto a ser utilizado, assim como o e-mail. A pessoa a quem você remete o trabalho pode administrá-lo de acordo com seu próprio cronograma. O correio de voz pode ser eficiente, e muitos profissionais vivem à mercê dele. O lado ruim é que o acompanhamento passa a ser uma exigência adicional, tanto para você como para o receptor, e o que você diz nem sempre é igual ao que é ouvido. A opção seguinte seria inseri-lo numa agenda, lista ou pasta, para sua próxima reunião regular com a pessoa. Às vezes isso é necessário por causa da natureza sensível ou detalhada do tópico, no entanto, será preciso esperar até que a reunião aconteça para que o assunto possa avançar. A opção menos preferível seria interromper o que você e aquela pessoa estão fazendo para falar sobre o item. Isso é imediato, mas atrapalha o fluxo de trabalho de ambos e tem o mesmo inconveniente do correio de voz, não há registro escrito. Acompanhar a delegação de tarefas se você efetivamente delega uma ação a outra pessoa, e se se importa minimamente com o resultado, vai precisar acompanhar. À medida que caminharmos juntos no próximo capítulo, que trata do tópico organizar, você verá que os itens em espera são uma categoria relevante a ser administrada. À medida que você desenvolve o seu próprio sistema personalizado, as tarefas que você acaba delegando a outra pessoa e depois acompanha podem ser uma lista num planejador, uma pasta de arquivo contendo folhas separadas para cada item e ou uma lista classificada como itens em espera, em seu software. Por enquanto, se você não possui um sistema confiável já estabelecido, simplesmente escreva uma nota numa folha de papel e coloque-a num conjunto de notas, pendentes, numa pilha ou bandeja separada que talvez seja o resultado de seu processamento. E se a bola já estiver na mão de outra pessoa? Num dos exemplos anteriormente citados, a próxima ação está, no momento, na mão de outra pessoa. Em tais situações, você também vai querer acompanhar a ação como um item delegado ou como um item em espera. É importante que você registre a data em tudo o que encaminha aos outros. De todas as categorias existentes em seu sistema pessoal, está é a mais crucial de se controlar. As poucas vezes que você realmente quiser fazer referência a essa informação serão suficientes para garantir que vale a pena criar e manter este hábito para o resto da vida. Adiar É provável que a maior parte das próximas ações que você determinar para os itens da entrada sejam atribuição sua e que levem mais de dois minutos para serem concluídas. Essas ações terão de ser escritas em algum lugar e depois organizadas em categorias apropriadas, para que você possa ter acesso a elas quando precisar. Por enquanto, vá em frente e ponha post-its com a ação especificada nas folhas de papel da entrada e acrescente-as à pilha de papéis pendentes que foram processados. As pendências Se você seguir as instruções deste capítulo, vai jogar fora um monte de coisas, arquivar outras tantas, executar um monte de ações de dois minutos e delegar inúmeros itens a outras pessoas. Vai terminar com uma pilha de itens que tem ações associadas a eles e que você ainda precisa executar logo, algum dia ou numa data específica, além de lembretes de coisas que você está esperando de outras pessoas. Esse grupo de pendentes é composto das ações que você delegou ou adiou. É isso que ainda precisa ser organizado, de alguma forma, em seu sistema pessoal um tópico que abordarei em detalhes no próximo capítulo. Identificar os projetos que você tem Essa última etapa para chegar ao fundo da entrada exige uma mudança de perspectiva, dos detalhes de ação única para o quadro mais amplo, ou seja, os seus projetos. Mais uma vez, definam um projeto, como qualquer resultado que você se comprometa a atingir, e que exija mais de uma ação para ser concluído. Se você der uma olhada no inventário de ações que já vem gerando, sem dúvida vai reconhecer um bom número de itens que são bem maiores do que a ação individual que você definiu. Espero que você seja capaz de enxergar a razão muito prática para definir os projetos de forma tão ampla quanto eu os defino. Se a etapa de ação que você identificou não concluir o compromisso, então você vai precisar instituir algum marco que continue a lembrá-lo das ações pendentes, até o fechamento. Você precisa fazer uma lista de projetos. O objetivo dessa lista não é refletir suas prioridades, mas simplesmente garantir que você tem anotações para todos esses itens em aberto. Na verdade, pouco importa se você monta a sua lista de projetos enquanto está começando a processar sua caixa de entrada ou depois de definir suas listas de ações. Ela só precisa ser feita em algum momento e tem de ser mantida, já que vai ser o principal elemento propulsor para você saber onde está e onde quer chegar. Por enquanto, vamos garantir que, em seu modelo de organização, todos os sistemas andem. Certifique-se de que o seu sistema de organização é do tipo, tudo funciona. 7. Organizar Como definir os compartimentos certos? Ter um sistema de organização completo e contínuo, montado e funcionando, é algo que lhe dá um tremendo poder, porque permite a sua mente abandonar o raciocínio de nível inferior e se elevar até a concentração intuitiva, sem ser distraída por questões que não foram apropriadamente trabalhadas. Mas o seu sistema físico de organização precisa ser melhor do que o mental para que isso possa ocorrer. Neste capítulo, vou orientá-lo ao longo das etapas e ferramentas de organização que serão necessárias à medida que você for processando a sua caixa de entrada. Enquanto você processa, inicialmente, a entrada vai criar listas e agrupamentos de coisas que deseja organizar e vai lembrar, invariavelmente, de itens adicionais a incluir. Em outras palavras, você não vai, necessariamente, criar o seu sistema de organização inteiro de uma vez, de qualquer maneira. Ele vai evoluir à medida que você processa sua tralha e verifica se colocou todas as coisas no melhor lugar, do seu ponto de vista. O anel externo do diagrama do fluxo de trabalho, exibido na página a seguir, mostra os principais agrupamentos para os quais os itens serão direcionados, enquanto você decide o que eles representam e o que precisa ser feito em relação a cada um. Diagrama do fluxo de trabalho organização As categorias básicas Existem sete tipos primários de coisas que você vai querer acompanhar e administrar, dentro de uma perspectiva de organização. Item 1 lista de projetos Item material de suporte a projetos Item ações e informações inseridas na agenda Na agenda Item listas de próximas ações Item 1 lista, em espera Item material de referência Item 1 lista de algum dia, talvez A importância de ter limites bem definidos É crucial que todas essas categorias sejam mantidas originalmente distintas umas das outras. Cada uma delas representa um tipo diferente de acordo que fazemos conosco mesmos, portanto, se elas perderem a linha divisória e começarem a se misturar, grande parte do valor do ato de organizar será perdido. Juntei tudo, mas esqueci onde coloquei. Anônimo Se você colocar os materiais de referência na mesma pilha que as coisas que você ainda quer ler, por exemplo, ficará anestesiado em relação à pilha. E se incluir em sua lista de próximas ações, itens que na verdade deveriam estar na agenda, porque precisam ocorrer em datas específicas, você não confiará mais em sua agenda e vai ter de reavaliar suas listas de ações o tempo todo. Se você tem um projeto em relação ao qual não fará nada durante algum tempo, ele deve ir para a sua lista de algum dia talvez, para que o seu relacionamento com a lista de projetos possa ter o foco rigoroso e gerador de ações que ela demanda. E se algum item pelo qual você está à espera for incluído em uma de suas listas de ações, você ficará o tempo todo atolado, em reflexões redobradas e improdutivas. Uma vez que você já sabe o que precisa ser acompanhado, item coberto no capítulo anterior, sobre processamento, tudo o que você realmente vai precisar são listas e pastas para materiais de suporte e referência. Suas listas, que, como indiquei, também podem ser itens colocados em pastas, vão acompanhar os projetos e os itens, algum dia talvez, e também as ações que precisará executar, relativas aos seus itens em aberto ativos. Será preciso ter pastas, digitais ou de papel, para guardar seu material de referência e as informações de suporte aos projetos ativos. Eu não daria um centavo pela simplicidade que há deste lado da complexidade, mas daria a minha vida pela simplicidade que existe do outro lado da complexidade. Oliver Wendell Holmes Muitas pessoas fazem listas há anos, mas nunca consideraram esse procedimento particularmente efetivo. Existe um ceticismo arraigado em relação a sistemas simples como o que eu recomendo. Mas a maioria dos fazedores de listas não inseriram os itens apropriados em suas listas, ou os deixaram incompletos e isso fez com que as listas, por sua vez, não se tornassem muito funcionais. Se você sabe o que deve entrar nas listas, porém, as coisas ficam bem mais fáceis, a partir daí, você só precisa de um sistema para administrá-las. Como já disse, você não deve se dar ao trabalho de criar, em suas listas, qualquer tipo de estrutura externa de prioridades que seja necessário rearranjar ou reescrever, à medida que as coisas forem mudando. As tentativas de impor uma camisa de força dessa natureza tem sido uma enorme fonte de frustração, dentro do esforço organizador de muitas pessoas. Você vai aprender a priorizar de maneira muito mais intuitiva ao enxergar a lista inteira, contra um número significativo de variáveis que mudam o tempo todo. A lista é apenas uma forma de você acompanhar a relação total de itens ativos com os quais você se comprometeu de alguma forma, e disponibilizar essa relação para futuras revisões. Quando me refiro a uma lista, tenha em mente que quero dizer nada mais do que um agrupamento de itens com características semelhantes. Uma lista poderia ser uma dessas três coisas. Um, uma pasta de arquivo, com anotações feitas em folhas separadas para cada item dentro de uma determinada categoria. Dois, uma lista mesmo, numa folha contendo título, quase sempre guardada num fichário ou organizador de folhas soltas. Ou três, um inventário num software de programação ou num assistente digital, como as categorias de tarefas, no Microsoft Outlook ou uma categoria num assistente pessoal digital de mão. Como organizar seus lembretes para ação? Se você já esvaziou sua caixa de entrada, sem dúvida terá gerado uma pilha de lembretes pendentes, para si mesmo, representando as ações que tomam mais de dois minutos e não podem ser delegadas a outra pessoa. Você provavelmente tem um volume de itens desse tipo que fica entre 20 e 60 ou 70, ou mais. E também terá acumulado lembretes de coisas que delegou a outras pessoas e talvez alguns itens que precisem ser colocados em sua agenda ou numa pasta algum dia talvez. Você precisará classificar tudo isso em agrupamentos que façam sentido para você, de modo que possa revisá-los como opções de trabalhos a fazer, quando tiver tempo. Você também vai querer decidir sobre a forma mais adequada de organizar fisicamente esses grupos como itens em pastas ou em listas, em papel ou digitais. As ações que vão para o seu calendário Para fins de organização, como eu já disse, existem dois tipos básicos de ação, aquelas que precisam ser executadas num determinado dia e ou hora e aquelas que apenas precisam ser feitas o mais rápido que você conseguir, em meio a outros itens já agendados. Os itens agendados podem ter hora certa. Enquanto processava sua caixa de entrada, provavelmente se deparou com coisas que você inseriu direto na agenda, assim que apareceram. O que muitas pessoas querem fazer, no entanto, com base em velhos hábitos de montar, diariamente, listas de coisas a fazer, é colocar na agenda aquelas ações que elas realmente gostariam de concluir, digamos, na próxima segunda-feira mais que talvez não queiram, ou talvez, por isso, tenham de ser adiadas para os dias que se seguem. Resista a esse impulso. Você precisa confiar em sua agenda como se ela fosse um território sagrado, ele deve refletir com exatidão as fronteiras de seus compromissos de cada dia. Essas fronteiras precisam ser claramente percebidas mesmo com uma simples olhada, quando você está com pressa. Isso será muito mais fácil se os únicos itens nele incluídos forem aqueles que você absolutamente tem de executar naquele dia. Quando a agenda fica restrita ao seu papel mais adequado no sistema de organização, a maioria das ações que você precisa executar é congregada na categoria de o mais rápido possível, na frente de todas as outras coisas que preciso fazer. Como organizar as ações o mais rápido possível pelo contexto? Depois de muitos anos, descobri que a melhor forma de ser lembrado de uma ação do tipo o mais depressa possível é por meio do contexto específico exigido para aquela ação, ou seja, a ferramenta, a locação ou a pessoa necessária para executá-la. O nível de distinção necessário entre essas categorias vai depender de, um, quantas ações você realmente precisa acompanhar, e dois, com que frequência você muda os contextos dentro dos quais executa essas ações. Outro fator de produtividade que esse tipo de organização oferece é a capacidade de potencializar a sua energia, quando você está num determinado modo. Quando você está no modo telefone, é hora de fazer um monte de ligações e então acione a sua lista de telefonemas. Quando o seu computador está a mil por hora e você navega digitalmente em ritmo de cruzeiro, é melhor concluir o maior número de tarefas online que puder, sem ter de desviar o foco para outro tipo de atividade. Sair de um conjunto de comportamentos e entrar em outro tipo de ritmo e conjunto de ferramentas consome mais energia do que muita gente imagina. E quando uma pessoa-chave estiver sentada à sua frente, em seu escritório, é óbvio que você vai querer ter todos os assuntos que precisa tratar com ela imediatamente à mão. As categorias mais comuns de lembretes de ação Você provavelmente descobrirá que pelo menos alguns dos títulos mais comuns de próximas ações listados abaixo têm sentido para você. Item telefonemas Item no computador Item tarefas Item ações no escritório ou no escritório, diversas Item em casa Item agendas, para pessoas e reuniões Item ler e revisar Telefonemas é a lista de todos os telefonemas que você precisa dar. Você pode trabalhar nela sempre que tiver um telefone disponível. Quanto mais você se movimentar, especialmente se tiver um telefone celular, mais útil vai ser ter uma lista única, com todas as chamadas a fazer. E essas estranhas janelas de tempo que de repente aparecem, quando você está fora do escritório ou viajando enquanto espera um avião, talvez oferecem a oportunidade perfeita para trabalhar a sua lista. Ter uma lista separada, só de telefonemas, torna muito mais fácil manter o foco e escolher, intuitivamente, o melhor telefonema dar naquele momento. Sugiro que você tenha o cuidado de anotar o número do telefone ao lado de cada item. Existem muitas situações em que você provavelmente daria o telefonema caso o número estivesse à mão, mas não se tivesse que procurar. No computador, se você trabalha no computador, particularmente se viaja com um laptop ou tem um PC no trabalho e outro em casa, talvez seja útil agrupar todas aquelas ações que você precisa executar enquanto ele está ligado e conectado. Isso lhe permitirá visualizar todas as suas opções de atividades a desenvolver no computador, além de lembrá-lo de todos os e-mails que precisa enviar, documentos que precisa rascunhar ou editar, e por aí vai. Tarefas faz um enorme sentido agrupar, em um único lugar, lembretes de todas as coisas que você precisa fazer quando está em trânsito. É claro que essa lista não precisa ser nada mais elaborado do que um post-it que você mantém em algum lugar, em seu organizador pessoal, ou numa tela na pasta, tarefas, da seção de coisas a fazer, de seu organizador palm. Ações no escritório No escritório No escritório se você trabalha num escritório, vai haver determinadas coisas que você só poderá fazer lá, e será útil ter uma lista delas bem à sua frente, no local e embora. Obviamente, se você tiver um telefone e um computador em seu escritório e tiver telefonenos, e no computador, como listas separadas, estas também entrarão em cena. Eu usaria uma lista de ações no escritório, ou no escritório, para tudo que dependesse da disponibilidade de uma conexão com a internet ou ainda, de modo mais conveniente, no escritório. Por exemplo, um lembrete para baixar da internet um grande programa em software, no meu entendimento, iria para essa lista. Em casa muitas ações só podem ser executadas em casa e faz sentido manter uma lista específica para esse contexto. Tenho certeza de que você tem inúmeros projetos pessoais e da casa, e com frequência a próxima coisa a fazer, com relação a eles, é simplesmente fazê-los. Se você tem um escritório em casa, como eu, tudo o que só pode ser feito lá é colocado em minha lista, em casa. Agendas você verá que, invariavelmente, muitas de suas próximas ações precisam ocorrer numa interação em tempo real com alguém, ou então ser levantadas numa reunião de comitê, equipe ou staff. As próximas ações desse tipo devem ser inseridas em listas de agendas separadas para cada pessoa e cada reunião, desde que você compareça a elas regularmente. Se você participa de reuniões regulares de staff, de projeto, de conselho, de comitês ou seja lá do que for, elas também merecem ter seus próprios arquivos, nos quais você possa reunir itens que precisarão ser tratados nessas ocasiões. É comum que você queira manter uma lista corrente de itens a tratar com determinada pessoa, com a qual vai interagir durante um período limitado de tempo. Por exemplo, se tiver contratado um profissional para fazer um trabalho grande em sua casa ou propriedade, pode criar uma lista para ele no período em que durar o projeto. Ao inspecionar o local ao final do dia de trabalho, depois que ele tiver saído, você poderá identificar várias coisas sobre as quais precisará conversar com ele, e por isso vai querer que essa lista seja fácil de acessar, sempre que necessário. Dada a utilidade desse tipo de lista, seu sistema deve permitir que você acrescente agendas a DOC, sempre que necessário, de forma rápida e simples. Ler e revisar sem dúvida você descobriu, em sua caixa de entrada, um certo número de itens para os quais a sua próxima ação é ler. Espero que esse atém à regra dos dois minutos e com isso já tenha se livrado desses itens numa rápida triagem jogando-os fora, arquivando-os ou redirecionando-os adequadamente. Os itens para ler que você sabe que vão tomar mais de dois minutos de seu tempo costumam ser melhor administrados numa caixa fisicamente separada, etiquetada com o nome Ler e Revisar. De acordo com minha definição, isso ainda é uma forma de lista, só que é mais fácil lidar com ela agrupando os documentos e revistas numa bandeja e ou pasta-arquivo portátil. Devemos lutar para atingir aquela simplicidade que mora além da sofisticação. John Gardner Em muitos casos, a pilha ler e revisar tende a crescer muito. É por isso que é crucial que a pilha seja destinada única e exclusivamente àqueles itens de mais de dois minutos que você realmente quer ler, quando tiver tempo. Só isso já costuma ser suficientemente desanimador, mas as coisas ficam seriamente fora de controle e psicologicamente anestesiante quando os limites desta categoria não são claramente definidos. Uma delineação primária vai, pelo menos, torná-lo consciente do volume, e se você é como a maioria das pessoas, o fato de possuir algum tipo de mecanismo autorregulador vai ajudá-lo a definir melhor o que quer guardar e do que deve se livrar. É prático ter essa pilha de material para leitura bem à mão e fácil de pegar, na pressa, quando você estiver a caminho de uma reunião que talvez demore a começar, um seminário durante o qual pode haver uma janela de tempo em que nada acontece ou uma consulta ao dentista, quando talvez você tenha de esperar para fazer sua limpeza dentária. Todas essas são grandes oportunidades para cobrir esse tipo de leitura. Leitura Pessoas que não têm o seu material para ler e revisar organizado costumam desperdiçar muito tempo, já que a vida é cheia de estranhos intervalos em que ele pode ser processado. Como organizar o que está na espera? Assim como os lembretes das ações que você precisa executar, os lembretes de todos os itens que você aguarda que retomem-te ou sejam executados por outras pessoas, precisam ser classificados e agrupados. Nesse caso, você não terá necessariamente de acompanhar etapas distintas das ações, e sim a conclusão de itens ou projetos que são de responsabilidade de outras pessoas, tais como os ingressos para o teatro que você encomendou, o scanner que está chegando para o escritório, o ok de seu cliente na proposta, e por aí vai. Quando a próxima ação depende de outra pessoa, você precisa de um lembrete para ação, só de um estímulo que lhe diga o que está esperando, e de quem. Seu papel é revisar essa lista sempre que precisar e avaliar se deve tomar alguma atitude, como, por exemplo, conferir o status do projeto ou agitá-lo. Você provavelmente chegará à conclusão de que a melhor solução é manter essa lista e espera sempre à mão, no mesmo sistema em que estão suas próprias listas de próximas ações. A responsabilidade pela próxima etapa pode ir e voltar de lá para cá várias vezes, antes da conclusão do projeto. Você vai ter uma sensação maravilhosa quando perceber que sua lista, em espera, é o inventário completo de todos os itens que são importantes para você, e que outras pessoas estão encarregadas de executar. Utilizar o item original como lembrete de SI mesmo. A forma mais eficiente de acompanhar seus lembretes de ação é acrescentá-los a listas ou pastas, à medida que lhe forem ocorrendo. O primeiro lembrete deixará de ser necessário, depois de você o processar. Você poderá fazer anotações na reunião com seu chefe, mas descartá-las depois de ter executado quaisquer projetos e ações associadas a elas. Apesar de algumas pessoas tentarem aquivar os correios de voz em relação aos quais ainda precisam fazer alguma coisa, essa não é a melhor forma de administrar os lembretes neles embutidos. Há algumas exceções a essa regra, no entanto. Determinados tipos de insumos costumam funcionar melhor se eles próprios forem lembretes das ações necessárias, em vez de você ter de escrever alguma coisa sobre eles numa lista. Isso é particularmente verdadeiro no caso de determinados materiais em papel e certos e-mails. Como administrar o fluxo de papéis? Aqueles que fazem o pior uso do seu tempo são os primeiros a reclamar de que o tempo é curto. Giangela Brussi Alguns itens são, eles mesmos, os melhores lembretes do trabalho a ser feito. A categoria de artigos, publicações e documentos para ler e revisar é o exemplo mais comum. Outro exemplo As pessoas que consideram mais fácil lidar com as contas pagando-as todas de uma vez em um só lugar vão querer manter suas contas numa pasta ou bandeja intitulada Contas a Pagar, ou, mais genericamente, Itens Financeiros a Processar. Da mesma forma, recibos para relatórios de despesas devem ser administrados no momento em que são gerados, ou então mantidos em seu próprio envelope ou pasta, com o título, Recibos a Serem Processados 7. A natureza específica de sua atividade, seus insumos e sua estação de trabalho podem tomar mais eficiente o ato de organizar outras categorias utilizando apenas o próprio documento. Um profissional de serviço ao consumidor, por exemplo, talvez lide com inúmeras requisições que seguem um padrão escrito. Nesse caso, manter uma bandeja ou arquivo apenas com esses itens passíveis de ação é a melhor forma de administrá-los. Decidir se faz mais sentido escrever lembretes numa lista ou manter os próprios documentos numa bandeja ou pasta é algo que vai depender, em grande parte, da logística. Você pode usar esses lembretes em algum outro lugar que não a sua mesa. Se assim for, é importante considerar a mobilidade do material. Se você não puder fazer esse trabalho em nenhum outro lugar a não ser em sua mesa, então administrar os lembretes unicamente nesse espaço será a melhor opção. Seja qual for a alternativa que você escolher, os lembretes devem figurar em categorias visivelmente distintas, baseadas na próxima ação necessária. Se a próxima ação, em um pedido de serviços, for dar um telefonema, ele deve estar num grupo de telefonemas, se a próxima etapa for revisar informações e inseri-la no computador. O grupo deve se chamar no computador. Um dos fatores que mais prejudica a produtividade de muitos fluxos de atividades que vejo é o fato de que todos os documentos de um mesmo tipo, por exemplo, requisições de serviço, são mantidos numa única bandeja, mesmo que sejam necessárias ações de diferentes tipos para cada um deles. Um pedido demanda um telefonema, outro uma revisão de dados e um terceiro espera que alguém retorne com uma determinada informação, mas todos estão classificados juntos. Esse tipo de arranjo pode fazer com que a mente de uma pessoa fique entorpecida diante da pilha, por causa de todas as decisões que ainda estão pendentes no nível de execução das próximas ações. Meu sistema pessoal é altamente portátil, com quase tudo colocado em listas, mas eu ainda mantenho duas categorias de lembretes em papel viajo com uma pasta plástica de arquivo chamada Ler Revisar e outra chamada Entrada de Dados. Nessa última coloco todos os itens cuja aproximação seja simplesmente inserir dados em meu computador, cartões de visita que precisam ir para minha lista de telefones, endereços, citações para meu banco de dados de citações, artigos sobre restaurantes que quero incluir em minhas sublistas de viagem em cidades, etc. Como administrar o fluxo de e-mails? Assim como certos materiais em papel, os e-mails que demandam ação costumam ser, eles mesmos, os melhores lembretes dessas ações neste caso, dentro de um sistema próprio de acompanhamento de e-mails. Isso tende a ser particularmente verdadeiro se você recebe muitos e-mails e passa grande parte de seu tempo no trabalho com o software de e-mail aberto. Os e-mails em relação aos quais você precisa agir podem, então, ser armazenados dentro do sistema, em vez de ter as ações embutidas transcritas para uma lista. Muitos de meus clientes consideram útil montar duas ou três pastas exclusivas em suas barras de navegação de e-mails. É verdade que a maioria das pastas criadas no e-mail devem ser usadas para materiais de referência ou arquivo, mas também é possível estabelecer um sistema funcional que mantém as mensagens que exigem ação organizada seletivamente, fora da área de entrada em si, que é onde a maioria das pessoas as mantém. Recomendo que você crie uma pasta para todos os e-mails que exijam ações que durem mais de dois minutos. De novo, você deve ser capaz de despachar muitas mensagens sem pensar duas vezes, utilizando a regra dos dois minutos. O nome da pasta deve começar com um prefixo formado por uma letra ou símbolo, de modo que 1. pareça diferente de seus arquivos de referência e 2. fique no topo das pastas, na barra de navegação. Como esvaziar a caixa de entrada do e-mail método anteriormente detalhado vai lhe dar condições de tirar literalmente tudo da caixa de entrada de seu e-mail, o que vai ser uma enorme contribuição para sua maior clareza e controle em relação ao seu trabalho, no dia a dia. Você vai passar a usar a entrada como entrada, o que significa que tudo que estiver ali será como uma mensagem em sua secretária eletrônica, uma luz piscando, para dizer que você precisa processar alguma coisa. A maioria das pessoas usa a entrada do e-mail para guardar os itens passíveis de ação ou de referência, que ainda estão sem decisão ou uma prática que anestesia rapidamente a mente. Elas sabem que precisam reavaliar todos os itens toda vez que olham para a tela. Se você nunca recebeu uma quantidade de e-mails que ocupasse mais do que uma tela, essa abordagem pode ser razoavelmente funcional. Porém, com o volume de mensagens que a maioria dos profissionais tem de administrar atualmente, isso simplesmente não funciona. De novo, esvaziar a entrada não significa que você resolveu tudo. Significa que você deletou tudo o que podia, arquivou o que queria guardar mas não precisa agir em cima, executou as respostas de menos de dois minutos e moveu para suas pastas lembrete todos os itens e inspire todos os e-mails passíveis de ação. Não é mais fácil utilizar este processo do que ficar todo atrapalhado revirando múltiplas telas, o tempo inteiro com medo de esquecer alguma coisa que acabe estourando em cima de você. Um alerta quanto a dispersar seus lembretes de ações. Existe um perigo óbvio em colocar os lembretes sobre coisas que você precisa fazer em lugares fora do seu raio de visão. A função primária de um sistema de organização é fornecer os lembretes que você precisa ver nos momentos em que precisa vê-los, para que você possa confiar nas opções que faz em relação ao trabalho que está executando e ao que não está executando. Antes de deixar o escritório a cada dia, você deve rever individualmente cada um dos e-mails passíveis de ação que ainda estão pendentes, assim como suas listas de telefonemas ou no computador. Seu fluxo de atividades, pendentes, em papel precisa igualmente ser avaliado como uma lista, se os materiais em papel estiverem sendo usados como seus únicos lembretes. Distribuir os lembretes de ações entre uma pasta, listas e com um sistema de e-mail é perfeitamente correto, desde que você revise igualmente todas as categorias nas quais incluir os seus lembretes, com a frequência necessária. Você não quer ver nenhum lembrete escondido nos recessos de seus sistemas, sem ser usado para o objetivo para o qual foi criado, lembrá-lo de alguma coisa. Como organizar lembretes de projeto? Criar e manter uma lista de todos os seus projetos, ou seja, de novo, todos os compromissos ou resultados almejados que possam demandar mais de uma ação para serem concluídos, pode ser uma experiência profunda. É provável que você tenha mais projetos do que imagina. Se você ainda não fez isso, recomendo que, inicialmente, faça uma lista de projetos, num formato muito simples. Muito simples, semelhante ao que você utilizou para suas listas de ações. Pode também ser uma categoria num organizador digital, uma folha em um fichário ou mesmo uma única pasta de arquivo, chamada projetos, com uma lista geral ou folhas soltas de papel para cada um deles. A.S. Lista. S. De projetos. A lista de projetos não foi feita para abrigar planos ou detalhes sobre os projetos em si, nem você deve tentar mantê-la organizada por prioridade, tamanho ou urgência. É apenas um sumário abrangente de seus veios abertos. Na verdade, você não vai trabalhar fora da lista de projetos, durante as atividades do dia a dia. Na maior parte, suas listas de ação e quaisquer tarefas ADOC que aparecerem vão constituir o seu foco tático em cada momento. Lembre-se, você não pode executar um projeto, pode executar apenas as ações que ele demanda. O verdadeiro valor da lista de projetos reside na revisão completa que ela pode proporcionar, pelo menos uma vez por semana, o que lhe permite ter certeza de que tem passos de ação definidos para todos os seus projetos e que nada está vazando pelas rachaduras. Uma rápida olhada nessa lista, de tempos em tempos, vai melhorar sua sensação subjacente de controle. E você vai saber que possui um inventário disponível para você e para os outros, sempre que for aconselhável avaliar a S. carga, S. de trabalho. Lista única ou subdividida Muita gente acha que uma lista única é a melhor solução, porque serve como um inventário geral, e não como um guia para priorização diária. Esse sistema de organização contém apenas anotações para todos os seus veios abertos e opções para que sua mente possa tomar, com mais facilidade, as decisões intuitivas e estratégicas necessárias a cada momento. Francamente, não importa quantas listas diferentes de projetos você tenha, desde que examine o conteúdo de todas elas com a frequência que for necessária, já que você vai fazer a maior parte desse trabalho de um só golpe, durante a sua revisão semanal. Algumas formas comuns de subclassificar projetos Existem algumas situações em que faz muito sentido subclassificar uma lista de projetos. Vamos examiná-las uma por uma. Pessoal ou profissional, muitas pessoas se sentem mais confortáveis em ter duas listas de projetos, uma pessoal e outra profissional. Se você é uma delas, esteja ciente de que sua lista pessoal terá de ser revisada tão judiciosamente quanto sua lista profissional, e não reservada apenas para os finais de semana. Muitas ações de caráter pessoal vão precisar ser administradas em dias úteis, exatamente como todo o resto. E, com frequência, algumas das maiores pressões sobre os profissionais vêm dos aspectos pessoais de suas vidas, que eles deixam escapar. Projetos delegados, se você é um gerente ou executivo sênior, provavelmente é diretamente responsável por vários projetos, que delegou a pessoas subordinadas a você. Embora você possa, é claro, inserir-los em sua lista de itens em espera, talvez faça mais sentido criar uma lista chamada projetos delegados. Para acompanhá-los, sua tarefa será simplesmente revisar a lista com regularidade suficiente para garantir que tudo esteja caminhando da melhor forma. Tipos específicos de projetos alguns profissionais têm, como parte de seu trabalho, vários projetos diferentes do mesmo tipo que, em algumas instâncias, pode ser interessante juntar, como uma sublista da lista-mãe de projetos. Por exemplo, eu mantenho numa categoria separada, chamada projetos a serem executados, uma listagem cronológica de todos os seminários, treinamentos e consultorias que estão por acontecer, e com os quais estou comprometido. Esses eventos são projetos, da mesma forma que os outros, no sentido de que preciso estar atento e verificar se tudo estão bem orientado e caminhando, até que estejam concluídos. Mas considero útil vê-los todos organizados numa lista, na ordem em que vão acontecer em minha agenda, separadamente de meus outros projetos. E que tal subprojetos? Alguns de seus projetos tenderão a ter subprojetos importantes que cada um deles poderia, em tese, ser visto como um projeto inteiro. Se você vai se mudar para uma casa nova, por exemplo, e está reformando e modificando grande parte da propriedade, talvez tenha uma lista de itens passíveis de ação, tais como finalizar o paisagismo, renovar a cozinha, refazer a parte elétrica do subsolo, e por aí vai. Todos esses itens poderiam ser considerados, individualmente, projetos separados. Você insere todos os subprojetos em sua lista de projetos, dentro de um item único, digamos, concluir a reforma da nova casa, ou escreve casa um individualmente. Na verdade, isso não é importante, desde que você revise todos os componentes do projeto com a frequência necessária para que o conjunto continue produtivo. Nenhuma ferramenta externa ao formato de organização será perfeito para classificar todos os seus projetos horizontal e verticalmente. Você ainda precisará ter a visão do todo de uma forma coesa, por exemplo, por meio da revisão semanal. Se você transformar o projeto maior num único item em sua lista de projetos, vai querer manter uma lista dos subprojetos e ou do plano do projeto em si, como material de suporte do projeto, a ser revisada quando você chegar àquele item principal. Eu recomendo organizar os tópicos dessa forma se parcelas importantes do projeto dependem da conclusão de outras parcelas. Nesse cenário, talvez você tenha subprojetos sem próximas ações associadas, porque eles estão, num certo sentido, esperando que outras coisas aconteçam para que possam avançar. Não se preocupe demais em definir que forma de organizar é a melhor. Se você não tem certeza, eu apostaria em colocar seus grandes projetos dentro da lista de projetos e manter as subpeças em seu material de suporte do projeto, tendo o cuidado de incluí-las em sua revisão semanal. Se esse arranjo não funcionar muito bem, tente incluir os subprojetos ativos e independentes como itens separados, na lista principal. Não existe um sistema perfeito para acompanhar todos os seus projetos e subprojetos da mesma maneira. Você só precisa saber que tem projetos e se esses possuem componentes associados, onde encontrar os lembretes adequados para eles. Materiais de suporte aos projetos Os materiais de suporte de cada projeto não são ações, nem lembretes. São recursos para sustentar suas ações e reflexões sobre seus projetos. Não use o material de suporte como lembrete é comum as pessoas usarem pilhas de papéis e pastas de arquivo entupidas como lembretes de que 1. Elas têm um projeto e 2. Elas têm de fazer alguma coisa em relação a ele. Em essência, elas estão fazendo com que os materiais de suporte funcionem como lembretes de ações. O problema é que as próximas ações e itens em espera desses projetos, em geral, não foram determinados e ainda estão psicologicamente engutidos nas pilhas e pastas, dando-lhes uma aura de apenas mais tralha, que repele o seu, deis, organizador, em vez de atraí-lo para a ação. Quando você está na maior correria, no calor das atividades do dia, arquivos como esse são a última coisa que você vai querer pegar e examinar atentamente para definir ações. Na verdade, você vai ficar anestesiado diante dos arquivos e das pilhas, porque elas não o estimulam a fazer nada, só fazem gerar mais ansiedade. Se você está nesse tipo de situação, primeiro precisa acrescentar o próprio projeto à sua lista de projetos, como um lembrete de que existe um resultado a ser atingido. Depois, os passos da ação e os itens em espera precisam ser inseridos nas listas de lembretes apropriadas. Finalmente, quando chegar a hora de realmente executar uma ação, como ligar para alguém para falar sobre o projeto, você pode resgatar todos os materiais que acha que pode precisar, como suporte, durante a conversa. Quero reiterar aqui que você não necessita usar os materiais de suporte como o primeiro lembrete do que precisa ser feito. Esse papel deve ser relegado às suas listas de ação. Se, no entanto, os materiais contêm planos de projeto e visões gerais, além de informações de arquivo e referência a DOC, talvez você queira ter esse material mais visivelmente acessível do que os simples materiais de referência que estão em seu arquivo. Esse último lugar também serve para guardar material de suporte, desde que você tenha a disciplina de abrir a gaveta do arquivo e dar uma olhada no plano toda vez que fizer sua revisão semanal. Caso contrário, será melhor armazenar esse tipo de arquivo de suporte numa pasta dura, ou numa pilha de pendentes, em sua mesa ou estante. Como organizar reflexões sobre projetos a DOC No capítulo 3, sugeri que você sempre terá ideias de novos projetos que vai querer guardar mas que não representam, necessariamente, próximas ações. Essas ideias se enquadram na ampla categoria de materiais de suporte a projetos e podem ser qualquer coisa desde uma vaga ideia sobre alguma coisa que você poderá vir a querer fazer em suas próximas férias até um esclarecimento sobre certos componentes importantes de um plano de projeto. Essas ideias podem surgir em sua mente enquanto você dirige pela estrada, ouvindo o noticiário no rádio, ou enquanto está lendo um artigo de relevância. O que você faz com esse tipo de material? Minha recomendação, nesse caso, é que você reflita sobre o local onde mantém tabelas relativas ao projeto ou tópico em si, como adicionar informações a elas naquele formato, e onde poderia armazenar quaisquer dados mais extensos associados ao projeto. A maioria dos profissionais terá várias opções para administrar os materiais de suporte, entre as quais anexar anotações a um item numa lista, organizar as informações digitalmente, em e-mails e ou bancos de dados, e manter arquivos em papel e anotações em cadernos. Anotações anexadas à maioria dos softwares de organização permite que você anexe uma anotação digital a uma lista ou lançamento na agenda. Se você mantém uma lista de projetos dentro do software, pode ir até o projeto sobre o qual você teve a ideia, abri-lo ou anexar uma anotação a ele e inserir aí a sua ideia. É uma excelente maneira de captar as reflexões tipo verso do envelope sobre projetos. Se sua lista de projetos está no papel, pode anexar uma anotação em post-it próximo ao item que está na lista principal, ou se você faz o gênero low-tech, na folha individual daquele item. Em qualquer caso, você precisará lembrar que deve ler o anexo quando for revisar o projeto ou utilizar os dados. E-mail e bancos de dados, os e-mails que podem conter informações relacionadas aos seus projetos podem ser armazenados numa pasta exclusiva de e-mail. Talvez você ache que vale a pena montar um tipo mais rigoroso de banco de dados digital, se você ainda não possui um, para organizar o seu pensamento em relação a um determinado projeto ou tópico. Arquivos em papel Ter um arquivo separado para cada projeto faz muito sentido quando você acumula materiais em papel. Pode ser low-tech, mas ainda assim é uma solução elegante. Elegante A simplicidade e a facilidade de manuseio contribuem para a geração de um bom sistema de arquivamento de referência geral que o faça sentir-se confortável ao criar um arquivo para os rabiscos de papel que sobram de uma reunião. Páginas em fichários Uma grande vantagem dos fichários de folhas soltas é que você pode dedicar uma página inteira, ou conjunto de páginas, a um projeto isolado. Mantive durante anos um fichário de tamanho médio com uma lista de projetos, na frente e uma seção de suporte de projetos, do meio para o final, onde eu sempre tinha algumas páginas em branco para captar qualquer ideia aleatória ou planos e detalhes sobre os projetos em minha lista. Cada um dos métodos anteriormente descritos pode ser efetivo para organizar o pensamento em relação a projetos. A chave da questão é que você precisa procurar de forma consistente, em suas anotações de projetos, quaisquer passos de ação inerentes e revisar as próprias anotações com a frequência que julgar necessária, dada a natureza do projeto. Você também vai querer eliminar muitas de suas anotações sempre, que elas se tomarem inativas ou irreais, para evitar que o sistema inteiro contraia o vírus do ranço. Aprendi a dar muito valor ao ato de captar esses tipos de pensamento, muito mais porque isso ajuda o meu processo de reflexão de forma muito consistente do que por acabar usando todas as ideias, o que não acontece, pois a maioria delas eu não uso. Mas procuro não guardar as velhas ideias por um período demasiado longo, fingindo que elas são úteis quando não oçam. Como organizar dados não passíveis de ação? Curiosamente, um dos maiores problemas que ocorrem nos sistemas pessoais de administração de muitas pessoas é que eles misturam os poucos itens que demandam ação com uma grande quantidade de dados e materiais que têm valor, mas não estão associados a ações. Possuir estruturas boas e consistentes com as quais administrar os itens que não demandam ação, tanto em nosso trabalho quanto em nossas vidas, é tão importante quanto administrar nossos lembretes de ações e projetos. Quando os itens que não demandam ação não são administrados adequadamente, eles atravancam o processo inteiro. Os itens que não demandam ação se enquadram em duas categorias, materiais de referência e lembretes relativos a itens que não demandam ação agora, mas poderão demandar posteriormente. Materiais de referência Grande parte dos itens que vão parar em sua mesa de trabalho e entram em sua vida, em geral, são materiais de referência. Não demandam ação, mas representam informações que você deseja guardar, por diversas razões. Você vai decidir, principalmente, que quantidade desses itens deve guardar, qual o espaço a ser destinado a eles, de que forma devem ser armazenados e onde. A maior parte desse processo será uma decisão pessoal ou organizacional, baseada em preocupações legais ou lógicas, ou em referências pessoais. O único momento em que você precisa estar atento ao seu material de referência é a hora em que precisar mudar o seu sistema de alguma forma, por possuir informação de mais ou de menos, dadas as suas necessidades ou preferências. Em termos psicológicos, o problema que a maioria das pessoas tem com toda a sua tralha é o fato de ela ainda ser tralha, ou seja, essas pessoas ainda não definiram o que demanda e o que não demanda ação. Uma vez feita uma distinção clara sobre o que é o que, os itens considerados de referência não devem estar associados a qualquer esforço ou lacuna, eles são apenas a sua biblioteca. Sua única decisão, nesse caso, é o tamanho que você quer que a sua biblioteca tenha. Quando você tiver implementado inteiramente essa metodologia de administração de ações, você pode ser um juntador de tralha tão profuso quanto o seu espaço físico e digital o permitir. Os vários sistemas de referência Existem várias maneiras de organizar materiais de referência e muitos tipos de ferramentas que podem ser utilizadas. O que se segue é uma rápida análise de alguns dos mais comuns. Item arquivos de referência geral, em papel e no e-mail. Item arquivos por categorias amplas. Item rolodex e gerenciadores de contatos. Item bibliotecas e arquivos. Arquivos de referência geral, como eu já disse, um bom sistema de arquivamento é crucial para processar e organizar a sua tralha. É também fundamental para administrar, às vezes, enorme volume de materiais em papel que são importantes para você, por uma ou outra razão. O ideal é que você já tenha montado um sistema de arquivamento de referência geral enquanto processava a sua entrada. Você precisa se sentir confortável em armazenar mesmo uma única folha de papel, a qual desejará recorrer mais tarde. Seu sistema deve ser informal e acessível a tal ponto que seja possível arquivá-lo no estado, em seu sistema alfabético de referência geral, bem à mão em seu local de trabalho. Se você ainda não se organizou dessa forma, volte ao capítulo 4 para obter ajuda nesse tópico. A maioria das pessoas acaba tendo de 200 a 400 arquivos em papel e 30 a 100 pastas de referência de e-mails. Arquivos por categorias amplas qualquer tópico que demande mais de 50 pastas de arquivo deveria, provavelmente, merecer sua própria seção ou gaveta, com seu próprio sistema alfabético. Por exemplo, se você está administrando uma fusão corporativa e precisa manter sob controle muitos papéis, talvez queira destinar dois ou três armários inteiros para toda a documentação exigida no processo de auditoria. Se sua paixão é jardinagem, velejar ou cozinhar, talvez precise de pelo menos uma gaveta inteira só para esses hobbies. Tenha em mente que, se a sua área de foco possui material que tem a ver com outras áreas de foco, você pode se ver diante do dilema de não saber se arquiva essas informações em referência geral ou no arquivo especializado. Quando você lê um excelente artigo sobre secas de madeira e deseja guardá-lo, arquiva no armário sobre jardinagem ou no sistema geral, junto com outras informações sobre projetos relacionados à casa. Como regra geral, é melhor ficar com um sistema de referência geral, a não ser no caso de um número bastante limitado de tópicos distintos. Holodex e gerenciadores de contatos, grande parte das informações que você precisa guardar está diretamente relacionada às pessoas que figuram em sua rede de relacionamentos. Você precisa acompanhar toda e qualquer informação sobre todo tipo de contato, telefones e endereços de casa e do escritório, números de celular, números de fax etc. Além disso, se você julgar útil, talvez queira armazenar informações sobre aniversários, nomes de membros da família de amigos e colegas, hobbies, vinhos e pratos favoritos e outras informações correlatas. Num sentido mais rigorosamente profissional, talvez queira o precise registrar datas de contratação, datas de análise de desempenho, metas, objetivos e outros dados potencialmente relevantes para efeito de desenvolvimento da equipe. Junto com a agenda, a sessão de telefones e endereços é provavelmente a parte mais usada da maioria dos organizadores comercializados nos últimos 50 anos. Todo mundo precisa ter um registro de números de telefone. É instrutivo observar que este é, pura e simplesmente, um material de referência. Não demanda ação, é apenas informação que você pode precisar consultar, no futuro. Assim sendo, organizá-la não constitui grande mistério, nada além da logística das suas necessidades individuais. Mais uma vez, o único problema é quando as pessoas tentam fazer seus arquivos giratórios de fichas, holodex, funcionarem como ferramentas para lembrá-los das coisas que precisam fazer. Isso não funciona. Desde que todas as ações relativas às pessoas que você conhece estejam identificadas e sejam acompanhadas em suas listas de lembretes de ações, os sistemas de arquivamento de telefones e endereços não têm de desempenhar qualquer outro papel, além do seu próprio, ou seja, ser um livro de endereços neutro. A partir daí, a única questão é saber a quantidade de informação que você precisa manter além de onde e em que equipamento arquivá-la, para que esteja sempre disponível na hora em que você precisar. Nesse particular, nada é perfeito, mas à medida que as pequenas ferramentas digitais se tomam mais fáceis de usar e se conectam com bancos de dados maiores, você passa a ter condições de armazenar e ter à mão uma quantidade maior de informações com o mesmo, ou até com menos, esforço. Bibliotecas e arquivos, níveis personalizados, as informações potencialmente úteis estão disponibilizadas em muitos níveis. É bem provável que você consiga encontrar praticamente qualquer coisa, se estiver disposto a procurar de verdade. A questão do volume de informação a ser armazenado, a que distância e em que formato, será sempre uma realidade mutável, dadas as variáveis que envolvem as suas necessidades e seus níveis pessoais de conforto em relação aos dados. No que diz respeito à sua organização e produtividade pessoal, essa não é uma questão fundamental, desde que todos os seus projetos estejam dentro de um sistema de controle e controle no qual você trabalha regularmente. Com isso, o material de referência, em todas as suas formas, tomasse nada mais do que material a ser reunido e disponibilizado de acordo com suas inclinações e demandas específicas. Algum nível de consistência sempre facilita muito as coisas. Quais os itens que você precisa ter com você o tempo todo? Eles devem ser inseridos em seu planejador ou PDA onipresente. O que você precisa especificamente para reuniões ou eventos fora do escritório? Essas coisas você deve colocar na pasta, mochila, sacola ou na bolsa. O que você pode vir a precisar quando está trabalhando em seu escritório? Esses itens devem ser colocados em seu sistema pessoal de arquivamento ou no computador ligado em rede. E quanto a situações que ocorrem mais raramente, relacionadas ao seu trabalho? O material necessário nessas situações pode ser guardado nos arquivos do departamento ou armazenado em outro local. E aquilo que você pode encontrar sempre que precisar na internet? Não precisa fazer nada com esse tipo de informação, a não ser que necessite dela quando estiver sem condições de se conectar à rede. Nesse caso, deve imprimir os dados quando estiver online e arquivá-los numa pasta que possa levar consigo. Vê como a organização pessoal do material de referência é simplesmente uma questão de logística. Distinguir os itens passíveis de ação dos que não demandam ação é um fator-chave para o sucesso nessa área. Uma vez feito isso, você tem total liberdade para administrar e organizar o volume máximo ou mínimo de material de referência que quiser. É uma decisão altamente individual que precisa ser baseada na relação entre o valor que o material agrega e o tempo e esforço necessários para coletá-lo e mantê-lo. Usa algum dia, talvez. A última coisa a administrar, em seu sistema de organização, é a forma de acompanhar os itens que você poderá querer reavaliar, no futuro. Que podem ser os mais diversos, desde uma viagem especial que talvez queira fazer um dia até livros que pode vir a querer ler, ou projetos que talvez queira realizar no próximo ano fiscal ou mesmo habilidades e talentos que deseje desenvolver. Para a total implementação desse modelo, você vai precisar de algum tipo de componente que esteja na geladeira ou em suspenso. Existem várias formas de preparar os itens para uma futura revisão. Todas elas vão funcionar no sentido de retirar esses itens de seu atual radar e de sua mente. Você pode inserir-los em várias versões de listas algum dia, talvez, ou, então, como lembretes, em sua agenda ou num sistema de referência rápida em papel. A lista dos algum dia, talvez. Se você fez uma limpeza completa da mente enquanto coletava os itens em sua memória psíquica RAM, é altamente provável que tenha encontrado coisas com as quais não tem certeza sequer se comprometer. Se você ainda não tem, recomendo que crie uma lista de itens algum dia, talvez, em qualquer sistema de organização que venha a escolher. Depois, quero que se permita povoar essa lista com todos os itens desse tipo que lhe tenham ocorrido até o momento. É provável que você descubra que só o fato de ter essa lista e começar a preenchê-la vai fazer com que comece a ter todo tipo de ideias criativas. Talvez você também se surpreenda ao descobrir que algumas das coisas que você escreveu na lista vão efetivamente se consumar, sem qualquer esforço consciente de sua parte para fazê-las acontecer. Se você reconhece o poder da imaginação para gerar mudanças na percepção e no desempenho, será fácil ver como o fato de ter uma lista de itens, algum dia, talvez, na frente de sua mente consciente pode acrescentar muitas aventuras maravilhosas à sua vida e ao seu trabalho. Temos mais chances de agarrar as oportunidades quando elas se apresentam, se já as identificamos e captamos previamente como uma possibilidade. Essa tem sido, certamente, a minha experiência. Em meu caso, aprender a tocar flauta e pilotar barcos grandes foram atividades que começaram exatamente nessa categoria. Além de sua caixa de entrada, existem duas fontes muito ricas às quais recorrer, na hora de preencher sua lista de algum dia, talvez, sua imaginação criativa e sua lista de projetos atuais. Faça um inventário de seus devaneios criativos quais são as coisas que você realmente poderia querer fazer algum dia, se tivesse o tempo, o dinheiro e a aptidão. Escreva-as em sua lista de algum dia, talvez. Veja algumas categorias típicas. Item coisas a comprar ou construir, para casa. Item hobbies a serem adotados. Item técnicas a aprender. Item expressões criativas a explorar. Item roupas e acessórios a comprar. Item brinquedos, engenhocas. A adquirir. Item viagens a fazer. Item organizações a aderir. Item projetos de serviço social com os quais contribuir. Item coisas a ver e fazer. Reveja seus atuais projetos. Esse é um bom momento para revisar a sua lista de projetos, a partir de uma perspectiva mais elevada, ou seja, do ponto de vista do seu trabalho e de suas metas, e considerar a possibilidade de transferir alguns de seus compromissos atuais para a lista de algum dia, talvez. Se, durante essa reflexão, você concluir que um projeto opcional não tem chance de merecer sua atenção durante os próximos meses ou mais, transfira-o para essa lista. Categorias especiais de algum dia, talvez. É mais do que provável que você tenha determinados interesses especiais, que envolvam um monte de possíveis coisas a fazer. Pode ser divertido reuni-las nessas listas. Por exemplo, Item comida-receitas, cardápios, restaurantes, vinhos. Item filhos-coisas a fazer com eles. Item livros para ler. Item CDs a serem comprados. Item vídeos a serem comprados-falugados. Item eventos culturais a comparecer. Item ideias de presentes. Item ideias para o jardim. Item websites para navegar. Item viagens para fazer em finais de semana. Item ideias para reuniões. Item ideias para festas. Item ideias diversas, o que significa que você não sabe onde colocá-las. Esses tipos de listas podem ser um misto de referência, e algum dia, talvez, referência porque você pode apenas coletar dados e acrescentá-los a listas de bons vinhos, restaurantes ou livros, para consultar como quiser. E algum dia, talvez, porque você pode querer revisar os itens listados regularmente, para se lembrar de experimentar um ou mais deles em algum momento. Em qualquer caso, essa é mais uma ótima razão para possuir um sistema de organização no qual seja fácil reunir itens que possam agregar valor, variedade e interesse à sua vida sem atravancar somente seu espaço de trabalho com assuntos inacabados e sem decisão. O perigo dos arquivos e pilhas a guardar e rever. Muitas pessoas criam algum tipo de pilha, arquivo ou até uma gaveta de coisas a guardar e rever, que se enquadram vagamente na categoria de algum dia talvez. E dizem a si mesmas, quando eu tiver tempo, talvez queira mexer com isso, e um arquivo tipo guardar e rever parece um lugar conveniente para colocar esse tipo de item. Pessoalmente, não recomendo esse tipo específico de subsistema, porque em literalmente todos os casos com que me deparei, o cliente guardou, mas não o reviu, e havia entorpecimento e resistência em relação à pilha em questão. O valor do algum dia talvez desaparece se você não retorna a ele com sua mente consciente e em termos consistentes. Há também uma grande diferença entre algo que está bem administrado, como uma lista de algum dia talvez, e algo que é apenas um depósito de tralha. Em geral, grande parte desses itens precisam ser jogados fora, alguns devem ser direcionados para ler e rever, outros precisam ser arquivados como referência, alguns se enquadram melhor na agenda ou num arquivo de referência rápida, ver página, para serem revistos dentro de um mês ou talvez no início do próximo trimestre, e outros realmente têm próximas ações associadas. Muitas vezes, depois de processar adequadamente uma gaveta ou arquivo, guardar e rever, descobri que não sobrou nada. Como usar o calendário para opções futuras? Sua agenda pode ser um local muito prático para estacionar lembretes de coisas que você talvez pense em fazer, no futuro. A maioria das pessoas que treinei não se sentiam, nem de longe, tão confortáveis quanto deveriam em relação às suas agendas, do contrário, certamente teriam encontrado muito mais coisas para incluir nelas. Uma das três utilidades de uma agenda é conter as informações específicas de cada dia. Essa categoria pode incluir vários itens, mas uma das formas mais criativas de utilizá-la é inserir itens que você quer tirar da cabeça e reavaliar, numa data posterior. Aqui vão apenas algumas, dentro da miríade de coisas que você pode inserir na agenda. Item lembretes para ativar projetos. Item eventos dos quais gostaria de participar. Item catalisadores de decisões. Lembretes para ativar projetos se você tem um projeto no qual não precisa realmente pensar já, mas que merece uma bandeirinha, em algum momento no futuro, pode escolher uma data adequada e colocar um lembrete sobre ele em sua agenda, naquele dia. Deve entrar em alguma brecha específica de dia, em oposição à específica de hora, na agenda, reservada aos itens dos quais você gostaria de ser lembrado naquele dia. Aí, quando esse dia chegar, você verá o lembrete e inserirá o item em sua lista de projetos, como um projeto ativo. Veja alguns candidatos típicos a receber esse tratamento. Item eventos especiais que têm um certo prazo para serem administrados, lançamentos de produtos, maratonas para arrecadação de fundos etc. Item eventos regulares para os quais você precisa se preparar com antecedência, tais como revisões orçamentárias, conferências anuais, eventos de planejamento ou reuniões. Por exemplo, quando você deve acrescentar a conferência anual de vendas do próximo ano à sua lista de projetos. Item data-chave para pessoas importantes em sua vida, em relação às quais você deseja fazer alguma coisa, aniversários, bodas, presentes de final de ano etc. Eventos dos quais gostaria de participar sem dúvida você recebe constantemente informações sobre seminários, conferências, palestras e eventos sociais e culturais dos quais você talvez decida participar, quando se aproximar a época. Verifique qual é a época próxima e ponha um lembrete em sua agenda na data apropriada. Se você lembrar de quaisquer alertas desse tipo que deseja inserir em seu sistema, faça isso agora. Aquilo que temos o poder de fazer, temos também o poder de não fazer. Aristóteles Catalizadores de decisões de vez em quando pode haver uma decisão importante que você precisa tomar, mas não pode ou não quer tomá-la na hora. Tudo bem, desde que você tenha chegado à conclusão de que a informação adicional que você precisa tem divide uma fonte interna, em vez de externa, ou seja, você precisa refletir sobre ela. É óbvio que os dados externos que você precisa para tomar uma decisão devem ser inseridos em suas listas de próximas ações, ou espera ponto. No entanto, para poder chegar a um nível de tranquilidade em relação a não tomar aquela decisão, é melhor estabelecer uma rede de segurança na qual você possa confiar para focá-la adequadamente naquela questão, no futuro. Um lembrete na agenda pode atender a esse objetivo 8. Algumas das áreas de decisão típicas dessa categoria são Item contratação ou demissão Item fusão ou aquisição ou venda na alienação Item mudança de emprego ou carreira O arquivo de referência rápida Uma forma elegante de administrar itens não passíveis de ação, mas que talvez demandem alguma ação no futuro, é o arquivo de referência rápida 9. É uma versão tridimensional da agenda, que lhe permite manter embretes físicos de coisas que você deseja ver ou lembrar não agora, mas no futuro. Pode ser uma ferramenta extremamente funcional, que lhe dê condições de criar, efetivamente, o seu próprio serviço postal e enviar correspondências a si mesmo, para receber numa data determinada, no futuro. Eu próprio uso um arquivo de referência rápida há anos, e não consigo me imaginar sem ele. Em essência, o arquivo de referência rápida é um sistema simples de pastas de arquivos, que lhe permite distribuir papéis e outros lembretes físicos de tal forma que tudo aquilo que você deseja ver numa determinada data, no futuro, aparece automaticamente em sua caixa de entrada, no dia exato. Embora você possa, e provavelmente deva, utilizar sua equipe para administrar grande parte desse material, como é apropriado, recomendo que você mantenha o seu próprio arquivo de referência rápida, se conseguir integrá-lo ao seu estilo de vida. Conclusão, para funcionar, o arquivo de referência rápida exige apenas um novo comportamento que dura um segundo por dia e o seu valor de retomo é exponencialmente maior do que o investimento pessoal. Como montar um arquivo de referência rápida você vai precisar de 43 pastas, 31 diárias, numeradas, 1 a 31, e mais 12, com os nomes dos 12 meses do ano. Os arquivos diários ficam na frente, a começar com o arquivo da data de amanhã, por exemplo, se o dia de hoje é 5 de outubro, o primeiro arquivo será o 6. Os arquivos diários que se sucedem representam os dias do resto do mês, de 6 até 31. Atrás da pasta 31 fica o arquivo mensal para o mês seguinte, de acordo com o exemplo, seria novembro, e logo atrás dele os arquivos diários de 1 a 5. Em seguida vem o restante dos arquivos mensais, de dezembro até outubro. O arquivo diário seguinte é esvaziado em sua caixa de entrada todo dia, e em seguida a pasta é reequivada no final das pastas diárias, nesse ponto, em vez de representar 6 de outubro, agora ela representa 6 de novembro. Da mesma forma, quando o arquivo mensal seguinte chega à frente, em 31 de outubro, depois que você esvaziar o arquivo diário, o arquivo mensal de novembro virá em seguida, com os arquivos diários de 1 a 31 atrás dele, é esvaziado na caixa de entrada e reequivado no final dos arquivos mensais, representando o mês de novembro do próximo ano. Trata-se de um arquivo perpétuo, o que significa que, em qualquer dado momento, ele contém arquivos para os próximos 31 dias e os próximos 12 meses. A grande vantagem de usar pastas de arquivo para compor o seu sistema de arquivo de referência rápida é que com isso você pode armazenar documentos reais, o formulário que precisa ser preenchido num determinado dia, o memorando que precisa ser revisado então, a anotação telefônica que demanda a ação uma data específica, etc. Para que o sistema funcione, você precisa atualizá-lo todos os dias. Se você esquecer de esvaziar o arquivo diário, não vai confiar mais no sistema para administrar dados importantes que terão de ser administrados de alguma outra forma. Se você sair da cidade, ou não acessar o arquivo no final de semana, deve conferir os arquivos dos dias em que estará ausente antes de viajar. Listas de verificação, lembretes criativos O último tópico do sistema pessoal de organização a merecer nossa atenção é o cuidado e alimentação das listas de verificação essas receitas de ingredientes potenciais para projetos, eventos e áreas de valor, interesse e responsabilidade. Em geral, as listas de verificação mais criativas são geradas no final de um bom processo de consultoria com uma equipe ou empresa. Boas listas também aparecem como áreas de foco para treinar equipes ou fazer contratações para cargos específicos. Quando estou limpando caixas de entrada com os clientes e revisando outros itens com os quais eles se preocupam, sempre nos deparamos com pequenos recados para si mesmo, tais como Item fazer exercícios com mais regularidade Item garantir que tenhamos formulários de avaliação para cada tipo de treinamento Item passar mais tempo de qualidade com meus filhos Item fazer mais planejamento proativo para divisão Item manter um bom moral com minha equipe Item garantir que estejamos alinhados com a estratégia da empresa Item manter atualizado o processo de cobrança do cliente O que você deve fazer com esse tipo de compromisso interno, cabeludo, e as áreas que demandam atenção? Primeiro, torne mais claros os projetos e ações inerentes Para grande parte desse tipo de tralha, ainda existe um projeto e ou ação que precisa ser ser definida Nesses casos, os projetos e ações inerentes ainda precisarão ser esclarecidos e organizados num sistema pessoal Mas existem alguns itens que não se enquadram muito bem nessa categoria Como esquematizar áreas-chave de trabalho e responsabilidade? Objetivos como manter um bom condicionamento físico ou saúde física e vitalidade talvez ainda precisem ser inseridos em algum tipo de lista global de verificação, que seja revista regularmente Você tem múltiplos níveis de resultados e padrões agindo em sua psique e em suas escolhas em qualquer dado momento no tempo e é sempre uma boa ideia saber quais são eles, em todos os diferentes níveis Sugeri anteriormente que existem pelo menos 6 níveis em seu trabalho, que podem ser definidos e que cada nível merece ser reconhecido e avaliado individualmente Um inventário completo de tudo aquilo que você considera importante e com que está comprometido em cada um desses níveis seria uma lista de verificação impressionante Essa lista pode incluir Item metas de carreira Item serviços Item família Item relacionamentos Item comunidade Item saúde e energia Item recursos financeiros Item expressão criativa Depois, descendo um nível dentro de seu trabalho, você pode querer ter alguns lembretes relativos todos as suas áreas-chave de responsabilidade, sua equipe, seus valores e por aí vai Uma lista assim poderia conter pontos como Item moral da equipe Item processos Item prazos Item questões relativas à equipe Item carga de trabalho Item comunicação Todos esses itens, por sua vez, poderiam ser incluídos nas listas de seu sistema pessoal Como lembretes para você manter o navio em seu curso estável De acordo com a necessidade Quanto mais nova é a situação, maior a necessidade de controle Em que nível qualquer um de nós precisa manter listas de verificação e controles externos é algo que está diretamente relacionado à nossa pouca familiaridade com a área de responsabilidade Se você já faz o que faz há muito tempo e não existe pressão sobre você para mudar nessa área, provavelmente vai precisar de um mínimo de organização pessoal externa para continuar no controle Você sabe quando as coisas precisam acontecer e como fazê-las acontecer e o seu sistema é bom, melhor não mexer No entanto, quase sempre não é esse o caso Muitas vezes, você vai querer algum tipo de lista de verificação que o ajude a manter um foco até que esteja mais familiarizado com suas atividades Se o seu CEO desaparecesse de repente, por exemplo, e você tivesse de ocupar o lugar dele instantaneamente precisaria de uma visão geral e algumas diretrizes bem à mão, durante algum tempo para garantir o controle sobre todos os aspectos da atividade que são cruciais para o desempenho da missão E se você acaba de ser contratado para ocupar uma nova posição, com novas responsabilidades que são relativamente desconhecidas para você, vai precisar de uma moldura de controle e estrutura ainda que seja apenas nos primeiros meses Amostra de estilo de pasta de arquivo Por exemplo, 5 de outubro Listas de verificação em todos os níveis Esteja aberto para criar qualquer tipo de lista de verificação, sempre que surgir a necessidade As possibilidades são infinitas desde valores fundamentais da vida a coisas para levar quando for acampar Fazer listas, a deoc, à medida que elas lhe ocorrem, é um dos procedimentos mais poderosos e ao mesmo tempo mais sutis e simples que você pode incorporar as coisas na sua vida Para acender a sua imaginação criativa, aqui vai uma lista de alguns dos tópicos para listas de verificação que tenho visto e usado, ao longo dos anos Item afirmações pessoais, ou seja, declarações de valores pessoais Item áreas de responsabilidade no trabalho, área-chave de responsabilidade Item lista de verificação de viagem, tudo o que é preciso levar ou fazer antes de uma viagem Item revisão semanal, tudo o que deve ser revisto e ou atualizado semanalmente Item componentes de um programa de treinamento, todas as coisas a serem administradas quando se monta um evento, de frente para trás Item clientes Item lista de verificação para conferências, tudo o que precisa ser administrado na hora de montar uma conferência Item áreas de foco, papéis-chave e responsabilidades na vida Item pessoas-chave em minha vida e trabalho, relacionamentos a serem avaliados regularmente para completar e desenvolver oportunidades Item mapa da organização, pessoas-chave e áreas de resultado para administrar e manter Item desenvolvimento pessoal, coisas a serem avaliadas regularmente para garantir o equilíbrio e o progresso pessoal Fique à vontade com as listas de verificação, tanto a DOC quanto as mais permanentes Esteja pronto para criá-las e eliminá-las conforme a necessidade Usadas de forma apropriada, elas podem ser um tremendo ativo em termos de produtividade pessoal Se na verdade você já coletou, até agora, tudo o que representa um veio aberto em sua vida e trabalho, já processou cada um dos itens, em termos do que significam para você e das ações necessárias, e já organizou os resultados dentro de um sistema completo, que apresente uma visão geral completa e atual, macro e micro, de todos os seus projetos presentes e para algum dia Então está pronto para o processo de revisão a próxima fase de implementação na arte da produtividade sem estresse 8. Revisar Como manter seu sistema funcional? O objetivo deste método completo de administração do fluxo de trabalho não é fazer seu cérebro ficar desorientado, e sim dar-lhe condições de avançar na direção de atividades mais nobres e produtivas Para conquistar essa liberdade, porém, seu cérebro precisa se envolver com todos os seus compromissos e atividades, de forma consistente Você deve ter certeza de que está fazendo aquilo que precisa fazer e que é correto não fazer as coisas que você não está fazendo Revisar o seu sistema regularmente e mantê-lo atualizado e funcional são pré-requisitos para ter esse tipo de controle Se você tem uma lista de telefonemas a dar, por exemplo, a partir do momento em que essa lista não estiver totalmente atualizada com todos os telefonemas que você precisa dar, seu cérebro não vai mais confiar no sistema e não vai se desobrigar das tarefas mentais de nível inferior Terá de ter de novo o trabalho de lembrar, processar e recordar trabalho esse que ele não executa com muita eficiência, como você já deve saber a essa altura Tudo isso quer dizer que seu sistema não pode ser estático Para que possa dar suporte às escolhas apropriadas de ações, ele precisa estar sempre atualizado E deve estimular a avaliação consistente e adequada de sua vida e trabalho, em vários horizontes Nesse ponto, há duas questões que precisam ser administradas E tem o que você observa em tudo isso, e quando E tem o que você precisa fazer, e com que frequência, para garantir que tudo funcione como um sistema consistente, que possa liberá-lo para pensar e administrar num nível mais elevado Um verdadeiro processo de revisão vai levar a uma nova maneira de pensar, mais elaborada e proativa, em áreas-chave de sua vida e de seu trabalho Essa nova reflexão emerge simultaneamente de uma concentração mais focada e de um brainstorming pleno de boas descobertas, que por sua vez serão estimulados e impulsionados por uma revisão pessoal consistente de seu inventário de ações e projetos O que deve ser visto, e quando Seu sistema pessoal e seus comportamentos precisam ser estabelecidos de tal forma que você possa enxergar todas as opções de ação que precisa enxergar, no exato momento em que precisa enxergá-las Na verdade, isso não passa de senso comum, mas poucas pessoas têm realmente seus processos e sua organização afiados ao ponto de serem funcionais à máxima capacidade Quando você tem acesso a um telefone e dispõe de algum tempo livre Deve dar pelo menos uma olhada na lista de todas as ligações que precisa fazer e direcionar sua atenção para aquela que puder administrar melhor, ou simplesmente permitir sentir-se bem e não fazer qualquer das ligações Quando estiver prestes a entrar para discutir alguns assuntos com seu chefe ou sócio, reserve um momento para rever as principais agendas que tem para levar a ele e assim saberá que está usando seu tempo da forma mais efetiva Quando você precisa pegar alguma coisa na lavanderia seco, revise rapidamente todas as outras pendências que talvez possa resolver pelo caminho Partindo do princípio de que você já coletou, processou e organizou totalmente a sua tralha, o mais provável é que você gaste apenas uns poucos minutos, a determinados intervalos, para acessar seu sistema e conferir os lembretes diários Examine seu calendário primeiro, a revisão mais frequente será provavelmente a do seu calendário diário e de seu arquivo de referência rápida diário, se você mantém um, para ver o panorama difícil e avaliar o que precisa ser feito Você deve conhecer, primeiro, os parâmetros de tempo e espaço Saber que você tem reuniões consecutivas de 8 da manhã às 6 da tarde, com um intervalo de no máximo meia hora para almoço, é um dado que vai ajudá-lo a tomar as decisões necessárias a respeito de quaisquer outras atividades E em seguida suas listas de ações Depois de você revisar todos os seus compromissos com dia e hora específicos, e administrar o que for preciso em relação a eles, os próximos itens a serem revistos com maior frequência Essas serão as listas de todas as ações que você tem possibilidade de executar, no atual contexto Se você está em seu escritório, por exemplo, vai revisar as listas de telefonemas, ações do computador e coisas a fazer no escritório Isso não significa, necessariamente, que você vai efetivamente executar qualquer das ações relacionadas nessas listas, vai apenas avaliá-las à luz do fluxo das outras atividades que chegam, para ter certeza de estar tomando as melhores decisões quanto ao que fazer Você precisa estar confiante de que nenhum item crítico passe despercebido Se o seu calendário é confiável e suas listas de ações estão atualizadas, talvez esses sejam os únicos itens do sistema que você vai precisar consultar com frequência maior do que de dois em dois dias Já houve muitos dias em que não precisei consultar nenhuma de minhas listas, na verdade, pois estava claro desde o início ou seja, minha agenda que eu não teria condições de fazê-lo A revisão certa no contexto certo Você pode precisar ter acesso a qualquer uma de suas listas, a qualquer momento Quando você e sua esposa estão relaxando, no final do dia, e você quer ter certeza de que ambos vão dar conta do negócio, que administram juntos a casa e a família, talvez você queira dar uma olhada nas agendas acumuladas a serem discutidas com ela Por outro lado, se seu chefe entra de repente para uma conversa cara-a-cara sobre realidades e prioridades atuais, será extremamente funcional ter sua lista de projetos, atualizado e sua lista de agendas, a discutir com ele bem à mão Como atualizar seu sistema? O verdadeiro truque para garantir a confiabilidade do sistema organizacional como um todo está em refrescar regularmente a sua psique e o seu sistema, a partir de uma perspectiva mais elevada Isso é impossível de fazer, no entanto, se suas listas ficarem muito para trás em relação à sua realidade Você não terá condições de se enganar sobre isso, se o seu sistema estiver desatualizado, seu cérebro será forçado a se envolver completamente, de novo, no nível inferior do processo de lembrar Talvez esse seja o maior de todos os desafios A partir do momento que você sentir o gostinho de como é ter a mente claro e estar no controle de tudo o que está acontecendo, vai ter condições de fazer o que for necessário para manter esse estado de coisas como um padrão operacional Os vários anos que passei pesquisando e implementando essa metodologia, com incontáveis pessoas, me mostraram que a chave mágica para a sustentabilidade do processo é a revisão semanal O poder da revisão semanal Se você é como eu e a maioria das outras pessoas, o mundo vai vir até você a uma velocidade maior do que você consegue acompanhar, não importa quão boas sejam as suas intenções Muitos de nós parecemos ter em nossa natureza, de forma consistente, o hábito de nos envolver em muito mais coisas do que temos condições de administrar Esse redemoinho de atividade é precisamente o que torna a revisão semanal tão valiosa Ela incorpora algum tempo de captação, reavaliação e reprocessamento para manter você em equilíbrio E simplesmente não há como fazer esse reagrupamento tão necessário enquanto você tenta fazer o trabalho diário Para tomar o conhecimento produtivo, teremos de aprender a enxergar tanto a floresta quanto a árvore Vamos ter que aprender a nos conectar Peter F. Drucker A revisão semanal vai também aguçar o seu foco intuitivo em seus projetos importantes À medida que você lida com o avalanche de novos insumos e potenciais distrações que chegam até você, ao longo do resto da semana Você vai ter de aprender a dizer não mais depressa E há mais coisas para se manter à tona e sentir-se confortável Ter sempre algum tempo reservado para poder refletir, pelo menos até atingir o nível de reflexão que você planejou É um adianto considerável no sentido de facilitar esse processo O que é a revisão semanal? Em termos bem simples A revisão semanal é tudo o que você precisa fazer para esvaziar sua cabeça novamente É percorrer as quatro fases da administração do fluxo de trabalho coletar, processar, organizar e revisar todos os seus principais envolvimentos Até poder dizer, honestamente, neste momento, eu tenho consciência de absolutamente tudo o que não estou fazendo Mas que poderia estar fazendo, se assim decidisse De um ponto de vista bem básico e prático, veja agora o exercício que vai fazer você chegar lá Papéis soltos pede todos os diversos pedaços de papel, cartões comerciais, recibos e por aí vai Que se esgueram pelas frestas de sua mesa, roupas e acessórios Ponha tudo em sua caixa de entrada, para ser processado Processe suas anotações, revise todos os registros contábeis, anotações de reuniões ou notas diversas rabiscadas em folhas de caderno Relacione itens de ações, projetos, itens em espera, eventos do calendário e algum dia talvez, da forma apropriada Arquive todas as notas e materiais de referência Prepare seu material para ler e revisar Seja implacável consigo mesmo, processando todas as anotações e ideias relativas a interações Projetos, novas iniciativas e insumos que cruzaram o seu caminho desde a sua última atualização E expurgando tudo o que não for necessário Dados anteriores no calendário, revise detalhadamente as datas passadas no calendário A procura de itens de ação remanescentes, informações de referência e tudo o mais se transfira esses dados para o sistema ativo Crie condições para arquivar o calendário da semana anterior sem deixar de captar nada O calendário que vem por aí dê uma olhada em futuros eventos no calendário, de longo e curto prazos Junte todas as ações relativas a arranjos e preparativos para qualquer evento que esteja próximo de acontecer Esvazie a sua cabeça, ponha por escrito, nas categorias apropriadas, todos os novos projetos Itens para ação, itens em espera, algum dia talvez e tudo o mais que ainda não tiver sido captado Revise as listas de projetos e resultados maiores Avalie o status de projetos, metas e resultados um a um Para garantir que seu sistema contenha pelo menos uma ação de rápida execução para cada item Revise as listas de próximas ações, desmarque as ações já concluídas Revise as listas para procurar os lembretes relativos aos próximos passos para ação Revise a lista e em espera registre as ações adequadas para qualquer acompanhamento que se faça necessário Assinare os itens recebidos Revise todas as listas de verificação relevante e será que você não deixou de fazer alguma coisa que precisava fazer Revise a lista de algum dia e talvez procure quaisquer projetos que tenham se tornado ativos e transfira-os para a pasta projetos Delete os itens que não interessam mais Revise os arquivos pendentes e de apoio dê uma olhada geral em todo o material de suporte a atividades em progresso Para estimular novas ações, conclusões e itens em espera Seja criativo e corajoso existe alguma ideia nova Maravilhosa, temerária, que faça pensar e seja arriscada, que você possa adicionar ao seu sistema Esse processo de revisão é senso comum, mas poucos de nós o realizamos tão bem quanto poderíamos e isso quer dizer com a regularidade que deveríamos, para manter a mente clara e conservar uma sensação de controle relaxado O momento e o local certos para a revisão A revisão semanal é tão crítica que obriga você a estabelecer bons hábitos, ambientes e ferramentas para dar suporte a ela Uma vez estabelecida a sua zona de conforto para o tipo de controle relaxado de que este livro trata Você não terá de se preocupar demais em se obrigar a fazer sua revisão Você terá de voltar novamente aos seus padrões pessoais Até lá, faça tudo o que tiver de fazer, uma vez por semana Para ter a ilusão de se afastar do trabalho pesado do dia a dia Pelo menos durante algumas horas não para se desligar E sim para levar-se a uma altura de pelo menos 10 mil pés e recuperar a vantagem Se você tem o privilégio de ter um escritório ou área de trabalho relativamente isolado das pessoas e interações do dia E se você tem uma semana de trabalho mais ou menos típica, de segunda a sexta Recomendo que bloqueie duas horas, toda sexta-feira à tarde, para revisão Três fatores tornam este horário ideal Item os eventos da semana tendem a ainda estar frescos o suficiente para que você tenha condições de fazer um post mortem completo Puxa vida, preciso estar certo de que voltarei a conversar com ela sobre Item quando você, invariavelmente, traz atonações que exigem que encontre as pessoas no trabalho Ainda terá tempo de fazer isso antes que elas saiam para o final de semana Item é fantástico poder limpar os seus cais psíquicos Para que você possa ir para o final de semana pronto para a renovação e a diversão, sem nada na cabeça Ponto de vista É aquela solução quintessencialmente humana para a sobrecarga de informações Um processo intuitivo de reduzir as coisas a um mínimo essencial Relevante e administrável Num mundo de conteúdo hiperabundante O ponto de vista se tornará o mais escasso dos recursos Pulsafo Talvez você seja o tipo de pessoa, porém, que não tem fins de semana normais Seja qual for o seu estilo de vida, você precisa de um ritual semanal para se recarregar É provável que você já pratique algo semelhante Se assim é, enriqueça esse hábito, acrescentando a ele um processo de revisão numa altitude mais elevada As pessoas que têm mais dificuldade em criar o tempo para essa revisão são aquelas que vivem em ambientes de constante demanda Em casa e no trabalho, com zero espaço reservado para recarregar as baterias Os profissionais mais estressados que conheço são aqueles que têm de ser extremamente reativos no trabalho E têm em casa duas crianças menores de 10 anos e uma esposa que também trabalha Os mais afortunados são os que têm uma viagem de trem de uma hora para o trabalho Se você se reconhece nesse quadro, seu maior desafio será incorporar um processo consistente de se recarregar No qual o seu mundo não esteja tão diretamente à sua frente Você terá de aceitar a necessidade de ficar um tempo depois da hora em sua mesa, numa noite de sexta-feira Ou estabelecer um local e um espaço de tempo relaxantes, mais de trabalho, em sua casa Tempo para a revisão operacional do executivo Já treinei muitos executivos para bloquear duas horas em seu calendário, às sextas-feiras Para eles, o maior problema é equilibrar a reflexão de qualidade e o tempo para se atualizar com as exigências urgentes das interações mission critical É uma parada dura Os mais experientes e sensatos, porém, sabem o valor que reside em sacrificar o aparentemente urgente em favor do realmente importante e criam suas ilhas de tempo para praticar uma versão desse processo Se você acha que já tem todos os seus veios abertos inteiramente identificados, esclarecidos, avaliados e operacionalizados, com toda certeza está se enganando As revisões do panorama geral Sim, em algum momento você precisa tomar claros os resultados maiores, as metas de longo prazo As visões e princípios que, em última instância, movem e testam as suas decisões Quais são suas principais metas e objetivos, em seu trabalho? O que você precisa ter funcionando daqui a um ano e daqui a três anos? Como está indo a sua carreira? É esse o estilo de vida que mais o realiza Você está fazendo o que realmente quer ou precisa, numa perspectiva mais profunda e de longo prazo Você precisa avaliar sua vida e seu trabalho nos horizontes apropriados e tomar as decisões apropriadas nos intervalos apropriados, para que tenha realmente clareza 9. Executar Como escolher as melhores ações? Quando se trata de seu dia de trabalho em tempo real, da ralação e da execução, de que forma você decide o que fazer, em qualquer dado momento? Como eu já disse, minha resposta é simples, confie em seu coração Ou em seu espírito Ou, se você é alérgico a palavras desse tipo, tente essas, suas entranhas, o fundílio de suas calças, sua intuição Isso não significa que você deva tirar sua vida aos ventos ou talvez signifique, quem sabe? Eu mesmo percorri esse caminho, com uma certa dose de vingança, num determinado momento de minha vida E posso atestar que as lições foram valiosas, ainda que não propriamente necessárias Como descrito no capítulo 2, concluí que 3 molduras de prioridade são uma ajuda enorme, dentro do contexto de decidir que ações desenvolver Item 1 modelo dos 4 critérios para escolher ações no momento Item 1 modelo tríplice para avaliar o trabalho diário Item 1 modelo em 6 níveis para revisar o seu próprio trabalho Esses três, não por acaso, estão sendo mostrados numa ordem hierárquica reversa, ou seja, o reverso da perspectiva estratégica típica, que é de cima para baixo Para me manter fiel à natureza da metodologia deste livro, percebi que é útil, mais uma vez, trabalhar de baixo para cima O que significa que vou começar com os níveis mais básicos O modelo dos 4 critérios para escolher ações no momento Lembre-se de que você escolhe suas ações com base nos 4 critérios abaixo, em ordem 1. Contexto 2. Tempo disponível 3. Energia disponível 4. Prioridade Vamos examiná-los, individualmente, à luz da melhor maneira de estruturar seus sistemas e comportamentos, para tirar o máximo proveito da dinâmica própria de cada um Contexto Em qualquer momento no tempo, a primeira coisa a considerar é O que você tem condições de fazer, no local onde está e com as ferramentas que possui Você tem um telefone Tem acesso à pessoa com quem necessita falar pessoalmente sobre três itens na agenda Está na loja onde precisa comprar um determinado item Se você não pode executar a ação porque não está no local apropriado ou não possui a ferramenta apropriada, não se preocupe com o assunto Como eu já disse, você deve sempre organizar seus lembretes de ações por contexto Como o contexto é o primeiro critério levado em conta em sua escolha de ações, as listas organizadas por contexto evitam reavaliações desnecessárias dos itens a serem executados Se você tem uma única lista com um monte de coisas a fazer, mas na verdade não pode fazer grande parte delas no mesmo contexto Você se obriga a estar sempre reconsiderando todas as coisas a serem feitas Se você está preso no trânsito e as únicas ações que pode executar são telefonemas pelo celular Vai querer ter condições de usar somente a sua lista de telefonemas Suas listas de ação devem ser fáceis de guardar ou abrir, em função daquilo que você tem condições de fazer, em qualquer dado momento Um segundo benefício real advém de organizar todas as suas ações em função do contexto físico necessário O que, em si, força você a tomar a decisão mais importante em relação à próxima ação física em sua lista Todas as minhas listas de ações são organizadas dessa forma Assim, eu tenho de decidir qual será a primeiríssima ação física Antes de saber em qual das listas inserir um determinado item Para fazer isso vou precisar do computador Do telefone De estar numa loja As pessoas que possuem uma lista de ações do tipo, miscelânea, ou seja, sem um contexto específico Costumam escorregar também na hora de decidir a próxima ação Costumo incentivar meus clientes a estruturar suas categorias de listas logo no primeiro momento Quando estão processando suas caixas de entrada Porque isso automaticamente âncora seus projetos nos itens que realmente precisam ser executados Para que os projetos possam avançar Tempo disponível O segundo fator, na hora de escolher uma ação É a sua disponibilidade de tempo, antes que tenha de fazer alguma outra coisa Se sua reunião está começando em 10 minutos É bem provável que você selecione Para executar agora Uma ação diferente da que escolheria se tivesse as próximas duas horas livres Obviamente É bom saber de quanto tempo você dispõe Daí a ênfase na agenda e no relógio Um inventário completo de todos os lembretes de ações Vai lhe proporcionar o máximo de informações sobre o que você precisa fazer E tomará muito mais fácil casar suas ações com as janelas de tempo que tiver disponíveis Em outras palavras Se você tem 10 minutos livres antes daquela próxima reunião Encontre uma tarefa de 10 minutos para fazer Se suas listas contiverem apenas as coisas grandes ou importantes Nenhum dos itens relacionados poderá ser administrado em apenas 10 minutos E como você precisa fazer essas pequenas coisas de qualquer jeito A forma mais produtiva de executá-las é utilizar as pequenas e estranhas Janelas de tempo que aparecem ao longo do dia Energia disponível Todos nós temos momentos em que pensamos de forma mais efetiva E momentos em que não deveríamos pensar de jeito nenhum Daniel Corrém Embora você possa aumentar o seu nível de energia Às vezes, mudando o seu contexto e redirecionando o seu foco Isso é o máximo que você consegue fazer O final de um dia tomado Em sua maior parte Por uma maratona de planejamento orçamentário Provavelmente não será o melhor momento para ligar para um cliente em perspectiva Ou começar a traçar uma política de revisão de desempenho Talvez seja melhor ligar para a companhia aérea para mudar uma reserva Processar recibos de despesas ou folhear uma publicação sobre comércio Assim como o fato de ter todas as suas opções de próximas ações disponíveis Permite que você aproveite diversos intervalos de tempo O fato de estar ciente de tudo o que você precisará processar e fazer em um determinado momento Permitirá que você combine a atividade produtiva com o seu nível de vitalidade Recomendo que você tenha sempre à mão uma relação só de coisas que precisam ser feitas Mas que exigem muito pouca energia mental ou criativa Quando você está num desses estados de baixa energia, vá fazendo essas coisas Essa é uma das melhores razões para ter limites muito bem definidos em seu sistema pessoal de administração Torna mais fácil continuar a ter atividade produtiva Nos momentos em que você não está na melhor forma Se você está num modo de baixa energia e o seu material de leitura está desorganizado Seus recibos estão por toda a parte Seu sistema de arquivamento é caótico e sua caixa de entrada é pouco funcional Encontrar e organizar as tarefas mais urgentes parece demasiado trabalhoso Com isso, você simplesmente evita fazer qualquer coisa e depois se sente ainda pior Uma das melhores maneiras de aumentar a sua energia é fechar alguns de seus veios abertos Então, tenha sempre alguns veios fáceis de fechar bem à mão Esses três primeiros critérios para escolher ações, contexto, tempo e energia Apontam para a necessidade de um sistema completo de lembretes de próximas ações Algumas vezes você não estará com disposição para fazer esse tipo de reflexão Será preciso que tenha sido feita antes E se tiver sido feita, você vai operar bem mais em seu território E poderá escolher, entre as ações já delineadas, aquelas que se aplicam à situação do momento Prioridade Dado o contexto em que você se encontra e o tempo e energia que você tem O próximo critério óbvio para a escolha de ações é a prioridade relativa Dentre todas as opções que me restam, qual é a coisa mais importante a fazer? Como eu decido quais são as minhas prioridades? É uma pergunta que as pessoas com quem trabalho me fazem com muita frequência A frequência E ela surge da própria experiência dessas pessoas Que em geral tem muito mais coisas a fazer do que conseguem administrar de forma confortável Elas sabem que algumas escolhas difíceis terão de ser feitas E que algumas coisas talvez não possam ser feitas No final do dia, para que você possa se sentir bem em relação ao que não fez Você precisará ter tomado algumas decisões conscientes em relação às suas responsabilidades Metas e valores Esse processo invariavelmente inclui uma interação quase sempre complexa com metas Valores e diretrizes de sua organização e de outras pessoas importantes de sua vida E também com a importância que esses relacionamentos têm para você Um modelo tríplice para avaliar o trabalho diário O ato de estabelecer prioridades pressupõe que alguns itens são mais importantes do que outros Mais importantes em relação a quê? Nesse contexto, a resposta é Em relação ao seu trabalho, ou seja Ao trabalho que você aceitou de si mesmo e ou de outros É exatamente aí que as duas próximas molduras precisam ser trazidas à luz Em seu pensamento Elas tratam de definir o seu trabalho Tenha em mente que Embora grande parte dessa metodologia esteja na arena de seu foco profissional Estou usando a palavra trabalho no sentido universal Significando qualquer coisa que você se comprometa a fazer acontecer Tanto no nível pessoal como no profissional Hoje em dia A atividade diária de trabalho apresenta um tipo relativamente novo de desafio Para a maioria dos profissionais Algo que é útil compreender À medida que nos esforçamos para montar os sistemas mais produtivos Como já expliquei anteriormente Durante o curso de um dia de trabalho Em qualquer momento no tempo Você se envolverá em um desses três tipos de atividades Item fazer trabalhos predefinidos Item fazer os trabalhos à medida que aparecem Item definir Item definir o seu trabalho Talvez você esteja fazendo coisas que estão em suas listas de ações Fazendo coisas à medida que aparecem ou processando os insumos que entram Para determinar qual é o trabalho que precisa ser feito Na hora ou depois A partir do conteúdo de suas listas Isso é senso comum Mas muitas pessoas se envolvem muito facilmente na segunda atividade Ou seja, lidar com as coisas que surgem a de ok E com isso deixam escapar as outras duas Em detrimento de si próprias Já notei que as pessoas na verdade se sentem mais confortáveis Em lidar com as surpresas e as crises Do que em ter controle dos processos Organizar, revisar e reavaliar aquela parte do seu trabalho Que não é assim tão evidente por si mesma É fácil ficar absorvido no modo ocupado E urgente Especialmente quando você tem uma grande quantidade de trabalho não processado E relativamente fora de controle em sua mesa Em seu e-mail e em sua mente Na verdade Grande parte de nossa vida e de nosso trabalho Simplesmente acontece no momento E, em geral Quando ocorre Tomar-se prioridade Para muitos profissionais É realmente verdadeiro o fato de a natureza de seu trabalho Exigir que eles estejam instantaneamente disponíveis Para administrar novas atividades à medida que aparecem Sob muitas formas Todas essas são decisões compreensíveis Mas a angústia começa a se avalmar Quando as outras ações presentes em suas listas Não são revistas e renegociadas por você Ou entre você e todas as outras pessoas Os constantes sacrifícios decorrentes De não executar as atividades que você definiu em suas listas Só podem ser tolerados se você sabe o que não está fazendo Isso exige um processamento regular de sua caixa de entrada Definir o seu trabalho E uma revisão consistente das listas completas De todas as atividades predeterminadas Se a decisão de fazer coisas que simplesmente surgem Em vez de fazer o trabalho que você predefiniu For uma escolha consciente Baseado em seu melhor julgamento Isso é jogar o jogo da melhor maneira possível A maioria das pessoas Porém Tem de melhorar muito a forma como esclarece Administra e renegocia sua relação inteira de projetos e ações Se você se deixar envolver pelas urgências do momento Sem estar confortável em relação às coisas com as quais não está lidando O resultado é frustração e ansiedade É muito comum culpar as surpresas Pelo estresse e pela baixa produtividade Se você sabe o que está fazendo e o que não está fazendo As surpresas são apenas mais uma oportunidade de ser criativo e brilhar Muitas pessoas usam o caráter inevitável De um fluxo quase infinito de coisas imediatamente evidentes A serem feitas como uma forma de evitar a responsabilidade De definir o próprio trabalho E administrar tudo o que tem a fazer É fácil se deixar seduzir por coisas nem tão críticas Assim que estejam bem à mão Particularmente se sua caixa de entrada E sua organização pessoal estiverem fora de controle Quase sempre Administrar de forma solta É uma desculpa para evitar pilhas amorfas De itens a serem resolvidos É aí que a necessidade do atletismo do mundo do conhecimento realmente aparece A maioria das pessoas não cresceu num mundo em que se exigisse A definição das fronteiras do trabalho E a administração de um número enorme de veios abertos Mas quando você tiver desenvolvido a técnica E o hábito de processar rapidamente os insumos Dentro de um sistema rigorosamente definido Torna-se muito mais fácil confiar em suas decisões pessoais Na dança do que fazer Do que parar de fazer e do que fazer no lugar de que O ato de equilibrar momento a momento No nível do faixa preta Você pode mudar Como um relâmpago De um pé para o outro e voltar à posição inicial Enquanto você está processando a sua caixa de entrada Por exemplo, seu assistente entra para falar de uma situação que demanda atenção imediata Não precisa se estressar Sua caixa de entrada ainda está lá Com todos os itens ainda a serem processados em uma pilha Pronta para ser retomada quando você puder voltar a ela Enquanto você está ao telefone Pode revisar suas listas de ações e assim ter uma ideia do que poderá fazer quando terminar o telefonema Enquanto você espera uma reunião começar Pode trabalhar na pilha ler revidar que trouxe consigo E quando a conversa que você não estava esperando com seu chefe fizer encolher para 12 minutos O tempo que você tem antes de reunião seguinte Você pode encontrar facilmente um meio de usar essa janela de tempo a seu favor Você só pode executar uma dessas atividades de cada vez Se você para para conversar com alguém no escritório dessa pessoa Não está trabalhando em suas listas ou processando os itens que chegam O desafio é sentir-se confiante em relação àquilo que decidiu fazer Então, como decidir? Mais uma vez, isso envolverá seus julgamentos intuitivos O quão importante é o trabalho inesperado em relação a todo o resto Por quanto tempo você pode deixar sua caixa de entrada sem ser processada E todos os seus itens sem revisar e confiar em que está tomando boas decisões em relação ao que fazer? As pessoas costumam reclamar das interrupções que as atrapalham Na hora de fazer seu trabalho Mas as interrupções são inevitáveis na vida Quando você se tomar hábil em despachar tudo o que entrar e estiver suficientemente organizado Para aproveitar as janelas, estranhas, de tempo que surgem Você poderá mudar de uma tarefa a outra rapidamente Poderá processar e-mails enquanto estiver numa teleconferência Mas precisa aprender a dançar entre as várias tarefas Para manter um saudável equilíbrio em teu fluxo de trabalho Suas escolhas ainda terão de ser calibradas de acordo com a sua própria clareza Em relação à natureza e às metas de seu trabalho Sua habilidade para lidar com o elemento surpresa é sua vantagem competitiva Num determinado ponto, porém, se você não estiver conseguindo acompanhar e manter as coisas sob controle Ocupar-se apenas do trabalho que estiver à sua frente é algo que vai minar sua produtividade E, em última análise, para que você possa saber se deve parar o que está fazendo no momento e fazer outra coisa Vai precisar ter uma boa visão daquilo que o seu trabalho exige e de como isso se encaixa nos outros contextos de sua vida A única forma de ter essas informações é avaliar a sua vida e o seu trabalho apropriadamente, em múltiplos horizontes Um modelo em seis níveis para revisar o seu trabalho Os seis níveis de trabalho, como vimos no capítulo 2, podem ser pensados em termos de altitude Item 50 mil pés ou mais, vida Item 40 mil pés, visões para 3 a 5 anos Item 30 mil pés, metas para 1 a 2 anos Item 20 mil pés, áreas de responsabilidade Item 10 mil pés, projetos atuais Item decolagem, ações atuais Faz sentido o fato de que casa um desses níveis deve acentuar e estar alinhado com os que estão acima dele Em outras palavras, suas prioridades estarão numa hierarquia de cima para baixo Em última análise, se o telefonema que você deveria dar colide com o objetivo ou os valores de sua vida Para estar em sincronia com você mesmo, você não dará esse telefonema Se a estrutura de seu trabalho não combina com o ponto em que você precisa estar daqui a um ano Você deve repensar a forma como modelou suas áreas de foco e responsabilidades Se quer chegar onde deseja de forma mais efetiva O melhor lugar para ter sucesso é onde você está, com aquilo que você tem A abordagem mais saudável para um controle relaxado e produtividade inspirada é administrar todos os níveis de forma equilibrada Em qualquer um desses níveis, é crucial identificar todos os veios abertos Todas as lacunas e todos os compromissos que você tem neste momento, da melhor forma que puder Sem uma aceitação e uma avaliação objetiva de tudo o que é verdadeiro no presente É sempre difícil rumar para novas praias Todos esses são veios abertos em sua psique Embora quase sempre seja preciso processos mais profundos e introspectivos Para identificar as metas maiores e as inclinações mais sutis Existe magia no fato de estar no presente, em sua vida Sempre me impressiono com o poder da simples observação clara do que está acontecendo Daquilo que é verdadeiro Identificar os detalhes exatos de suas finanças pessoais Esclarecer os dados históricos sobre a empresa que você está comprando Ou obter os fatos reais sobre quem disse o que a quem Num conflito interpessoal, podem ser coisas construtivas Quando não profundamente restauradoras Fazer as coisas e sentir-se bem com isso significa estar aberto a reconhecer Constatar e administrar apropriadamente todos os itens em que sua consciência se engajou Dominar a arte da produtividade sem estresse exige isso Trabalhar de baixo para cima Para poder criar um alinhamento produtivo em sua vida Você pode, em termos bem razoáveis, começar com uma elucidação de cima para baixo Decida por que você está neste planeta Descubra que tipo de vida, trabalho e estilo de vida lhe dariam melhores condições de cumprir esse contrato Que tipo de trabalho e relacionamentos pessoais dariam melhor suporte a esse direcionamento Quais os itens-chave que você precisa estabelecer e fazer acontecer agora E o que você pode fazer fisicamente, o mais rápido possível Para dar partida rápida em cada um deles Seu trabalho é descobrir o seu trabalho E depois, com toda a sua energia, doar-se a ele Na verdade, você pode abordar suas prioridades a partir de qualquer nível, em qualquer momento Sempre tem alguma coisa que eu possa fazer, construtivamente Para melhorar minha percepção e meu foco em qualquer nível Nunca me faltam mais visões a elaborar Metas a reavaliar Projetos a identificar ou criar Ou ações sobre as quais tomar decisões O truque é aprender a prestar atenção às coisas que você precisa no momento apropriado Para manter você e seus sistemas em equilíbrio Como tudo acaba mesmo sendo movido pelas prioridades do nível imediatamente superior Qualquer formulação de suas prioridades obviamente começaria mais eficientemente vindo de cima Por exemplo, se você consome tempo priorizando o seu trabalho E depois descobre que aquele não é o trabalho que você deveria estar fazendo Poderá ter despediçado tempo e energia que poderiam ser usados Para definir o próximo trabalho que você realmente quer fazer O problema é que, sem um sentido de controle nos níveis de implementação Ações e projetos atuais E sem uma confiança interior em sua própria habilidade para administrar esses níveis apropriadamente Tentar se auto-administrar de cima para baixo costuma gerar frustração A partir de uma perspectiva prática, sugiro, em vez disso, começar de baixo para cima Já treinei pessoas em ambas as direções E em termos de valor duradouro Posso dizer honestamente que colocar uma pessoa no controle dos detalhes de seu atual mundo físico E depois elevar o foco a partir daí É uma perspectiva que nunca falhou A razão básica para trabalhar nessa direção de baixo para cima é que Para começo de conversa Isso desimpede os espaços psíquicos e permite que sua atenção criativa Se concentre nas visões mais significativas e indefiníveis Que você talvez precise se autodesafiar a identificar Esse método específico tem também um elevado grau de flexibilidade e liberdade Além de incluir uma prática de reflexão e organização que é universal e efetiva Não importa qual seja o foco Isso faz com que vale a pena aprender Seja qual foi o contexto real com o qual você esteja lidando no momento Mude sua mente E esse processo vai ajudá-lo a se ajustar com a máxima velocidade E só o fato de saber que você possui essa habilidade É algo que vai lhe permitir jogar um jogo maior É realmente um instrumento que confere poder Embora o nível dos 50 mil pés Seja obviamente o contexto mais importante dentro do qual estabelecer prioridades A experiência tem demonstrado que Quando entendemos e implementamos todos os níveis de trabalho nos quais estamos engajados Particularmente a decolagem e o nível dos 10 mil pés Conquistamos maior liberdade e recursos para realizar o trabalho maior E ainda que uma abordagem de baixo para cima não seja uma prioridade conceitual-chave De uma perspectiva prática é um fator crítico para conquistar uma vida equilibrada Produtiva e confortável Decolagem a primeira coisa a fazer é ter certeza de que suas listas de ações estão completas O que, em si, pode ser uma tarefa considerável Aqueles que se concentram em reunir e objetivar todos esses itens costumam descobrir que esqueceram Situaram erradamente ou simplesmente não reconheceram vários deles Além da agenda Se você não possui pelo menos 50 próximas ações e itens em espera Incluindo todas as pautas para despachos com pessoas e reuniões Eu desconfiaria seriamente e questionaria se você realmente listou todos os itens Se você seguiu rigorosamente as etapas e sugestões da parte 2 deste livro Talvez tenha feito tudo Se não fez e deseja atualizar esse nível Reserve algum tempo para trabalhar os capítulos 4 a 6 Efetivamente concentrado no modo de implementação Quando terminar e estiver atualizado nesse nível de controle Você terá imediatamente uma sensação mais realista das prioridades imediatas O que é quase impossível de conseguir de outra forma 10.000 pés finalize a sua lista de projetos Ela reflete realmente todos os compromissos que você tem E que exigirão mais de uma ação para serem concluídos Isso definirá as fronteiras do tipo de mundo operacional Semana a semana Em que você se encontra e permitirá que você relaxe sua consciência durante intervalos mais longos Se você fizer uma lista completa de todas as coisas que você quer ver acontecer em sua vida e em seu trabalho nesse nível Vai descobrir que existem ações que você precisa executar Mas que ainda não tinha percebido Só o fato de gerar esse inventário objetivo vai lhe dar uma base mais firme para tomar decisões Em relação ao que fazer, quando tiver algum tempo disponível Quando conseguem ter sua lista de projetos De projetos, atualizada As pessoas invariavelmente descobrem que há várias coisas que poderiam ser feitas prontamente Para fazer caminhar determinados itens que são importantes para elas Muito poucas pessoas têm esses dados claros Definidos e disponíveis para si mesmas De uma forma objetiva E antes que comece alguma discussão sobre o que deve ser feito esta tarde Essa informação precisa estar disponível Mais uma vez Se você vem colocando em prática a metodologia descrita neste livro Sua lista de projetos Está onde precisa estar 20 mil pés esse é o nível de responsabilidades atuais no trabalho Em termos profissionais, isso tem a ver com sua posição e seu trabalho atuais Em termos pessoais, inclui os papéis que você assume na família, na comunidade, é claro Em relação a si mesmo, como pessoa funcional Talvez você já tenha alguns desses papéis definidos e descritos Se assumiu recentemente uma nova posição e existe um acordo ou contrato relativo às suas áreas de responsabilidade Esse certamente seria um bom começo Se você fez qualquer tipo de exercício de estabelecimento de metas pessoais e elucidação de valores no passado E ainda possui algum material que criou naquela ocasião Adicione uma mistura Em seguida, recomendo que você faça e mantenha uma lista chamada áreas de foco Talvez você queira dividi-la em duas sublistas Profissional e pessoal nesse caso Vai querer usá-las da mesma forma Para uma revisão consistente Essa é uma das listas de verificação mais úteis que você pode criar para a sua própria auto-administração Ela não exigirá o mesmo tipo de recalibragem semanal que a lista de projetos exige É provável que tenha mais sentido num ciclo mais longo de reavaliação Dependendo da velocidade das mudanças em algumas das áreas mais importantes Da sua vida e de seu trabalho Essa lista deve ser usada como um estímulo aos novos projetos em potencial A intervalos entre um e três meses Você provavelmente tem alguma coisa em tomo de quatro a sete áreas-chave de responsabilidade em seu trabalho E um número semelhante na vida pessoal O objetivo operacional da lista áreas de foco É garantir que você tenha todos os seus projetos e suas próximas ações bem definidos Para que possa administrar adequadamente suas responsabilidades Se você tivesse de criar uma contabilidade para elas e avaliá-las objetivamente Em termos daquilo que Stardust deveria estar fazendo Sem dúvida alguma encontraria novos projetos a serem acrescentados à sua lista de projetos Ao revisar a lista Você pode muito bem decidir que algumas áreas estão bem cuidadas e encaminhadas E pode também perceber que alguma coisa o está incomodando numa determinada área E que um projeto deve ser criado para alicerçá-la A lista áreas de foco é, na verdade, apenas uma versão mais abstrata e refinada da lista de estímulos Da qual falamos anteriormente Uma discussão de prioridades teria de incorporar todos esses níveis de acordos atuais entre você mesmo e os outros E isso certamente vai ajudá-lo muito a passar da esperança à confiança À medida que você faz as escolhas necessárias, no dia a dia, em relação ao que fazer De 30 a 50 mil pés ou mais ao mesmo tempo que os três níveis inferiores Tem mais a ver com o atual estado de coisas e suas ações, projetos e áreas de responsabilidade Daqui para cima os fatores do futuro, assim como suas diretrizes e intenções, são primordiais Ainda há um inventário a fazer nesses platos, porém há mais em relação a o que realmente existe de verdadeiro Neste momento, em relação a onde eu decidi que quero chegar e a como vou chegar lá Isso pode variar desde as metas anuais em seu trabalho 30 mil pés, até uma visão de três anos de sua carreira e valor pessoal líquido 40 mil pés, ou até o processo de intuir a razão de sua existência e a forma de maximizar sua expressão pessoal 50 mil pés ou mais Estou misturando os três níveis superiores aqui porque, em geral, as situações não podem ser facilmente Compartimentadas em uma ou outra dessas três categorias Além disso, como este livro tem mais a ver com a arte da implementação do que com a definição de metas e visão Não farei aqui um exame rigoroso da questão No entanto, por sua própria natureza, essa investigação pode mexer em arenas potencialmente profundas e complexas Entre as quais estratégia de negócios, desenvolvimento organizacional, planejamento de carreira e direcionamento de vida e valores Para os nossos objetivos, o foco deve estar em captar que motivação existe para você na atual realidade E que determina o inventário daquilo que é realmente o seu trabalho nesse momento Se suas diretrizes e metas devem ser mudadas com base em reflexões mais profundas, análises e intuição já seria outra discussão E, como o próprio trabalho é um alvo móvel, dadas as areias movediças do mundo profissional hoje em dia Pode ser necessário ter projetos definidos, para garantir a viabilidade dos resultados de sua área Num escopo mais amplo, você poderá reavaliar, por exemplo, como vai sua carreira Como anda caminhando a sua vida pessoal O que a sua organização está fazendo em relação a mudanças no ambiente e que impacto isso tem sobre você Essas são perguntas colocadas num horizonte de 1 a 5 anos Quando eu as faço, vejo que suscitam tipos diferentes e importantes de respostas de cada pessoa Se você está envolvido com qualquer item que tenha um futuro superior a um ano Casamento, filhos, uma carreira, uma empresa, uma forma de arte Seria bom refletir sobre o que poderá precisar fazer para administrar as coisas ao longo desse vetor Neste ponto, há algumas perguntas que você precisa fazer a si mesmo Item quais são as metas e os objetivos de longo prazo em minha organização E quais os projetos que preciso ter, em relação a eles, para cumprir minhas responsabilidades Item quais as metas e objetivos de longo prazo que estabeleci para mim mesmo E quais os projetos que preciso ter para fazê-los acontecer Item que outras coisas significativas estão acontecendo E que poderiam afetar minhas opções em relação ao que estou fazendo Veja alguns exemplos dos tipos de questões que aparecem nesse nível de discussão Item a natureza mutável de seu trabalho, dadas as prioridades também mutáveis da empresa Em vez de administrar a produção de seus próprios programas de treinamento com recursos internos Você vai ter de terceirizá-los Item a direção na qual você sente que precisa caminhar em sua carreira Você se vê fazendo um tipo diferente de trabalho daqui a um ano E precisa conduzir uma transição em relação ao trabalho de hoje Ao mesmo tempo em que explora as opções de transferência ou promoção Item a direção em que caminha a organização Em função da globalização e de uma eventual expansão Você vê muitas viagens internacionais importantes no horizonte para você E dadas as suas preferências de estilo de vida Precisa refletir e ver como vai readaptar seus planos de carreira Item preferências de estilo de vida e necessidades em transformação À medida que seus filhos crescem, sua necessidade de estar em casa com eles diminui E cresce seu interesse em investimentos e no planejamento da aposentadoria No nível mais elevado de reflexão, você vai precisar fazer algumas perguntas essenciais Por que a sua empresa existe? Por que você existe? Qual é o DNA central de sua existência, em termos pessoais e ou organizacionais? Organizacionais, e que move as suas escolhas Esse é o famoso quadro mais amplo, que centenas de livros, gurus e modelos insistem em ajudá-lo a captar Por que? Essa é a grande questão, com a qual todos nós lutamos Todos os outros níveis de sua vida e trabalho podem estar em ordem, definidos e organizados à perfeição Ainda assim, se você estiver um milímetro fora do curso, em termos do que você quer ou é chamado a fazer no nível mais profundo, vai se sentir desconfortável Como tirar da sua cabeça a reflexão sobre prioridades? Reserve pelo menos alguns minutos, se você já não o fez, para rabiscar algumas anotações informais sobre coisas que lhe ocorreram enquanto você lia este capítulo Seja o que for que veio à sua mente nesses níveis mais elevados de seu radar interno, anote e tire de sua cabeça Depois processe essas anotações Decida se realmente quer dar andamento ao que você escreveu ou não Se não, jogue a anotação fora ou coloque-a numa lista de algum dia talvez, ou numa pasta chamada Sonhos e Metas que posso vir a retomar em algum momento Talvez você queira continuar acumulando mais itens desse tipo de reflexão futura e queira fazer o exercício com mais formalidade Se assim for, coloque esse resultado em sua lista de projetos e decida qual será a próxima ação Depois de executir essa ação, delegue-a ou coloque o lembrete de ação na lista apropriada Feito isso, talvez queira concentrar seu foco na reflexão sobre o desenvolvimento de projetos específicos Que tenham sido identificados mas não tão bem oxigenados como você desejaria Você vai querer ter certeza de que está preparado para esse tipo de processamento vertical 10. Ter os projetos sob controle Os capítulos 4 a 9 disponibilizaram todos os truques e métodos necessários para você aclarar sua mente e fazer escolhas intuitivas em relação ao que fazer e quando Esse é o nível horizontal, ou seja, tudo o que demanda sua atenção e ação ao longo do panorama horizontal de sua vida A última peça do quebra-cabeça é o nível vertical o pensamento que vai fundo e se eleva ao céu e que pode alavancar o poder criativo de seu cérebro Isso nos leva de volta ao ponto de refinar e energizar nosso planejamento de projetos Há necessidade de mais planejamento informal Após anos de trabalho com milhares de profissionais na linha de frente Posso dizer com segurança que virtualmente todos nós poderíamos planejar mais os nossos projetos e a nossa vida De modo mais informal e com maior frequência E que, se fizéssemos isso, aliviaríamos uma enorme pressão em nossa psique Além de produzirmos uma grande quantidade de resultados criativos, com um esforço mínimo Descobri que a maior oportunidade de melhoria, em planejamento, não consiste em técnicas para os tipos altamente elaborados E complexos de organização de projetos que os gerentes profissionais de projetos às vezes usam A maior parte das pessoas que precisam desses instrumentos já os tem Ou pelo menos tem acesso ao treinamento e ao software necessários para aprender a usá-los Mas o que realmente se precisa é captar e utilizar mais a reflexão criativa e proativa que fazemos ou poderíamos fazer O meio de todo o projeto de sucesso sempre parece um desastre A principal razão para a falta desse tipo de reflexão que efetivamente agrega valor é a carência de sistemas Para administrar a quantidade potencialmente infinita de detalhes que podem surgir, em consequência da própria reflexão É por isso que a minha abordagem tende a ser de baixo para cima Se você sente que não tem controle sobre seus atuais compromissos que exigem ação Vai resistir ao planejamento focado Ocorre aí um recuo inconsciente À medida que você começa a aplicar esses métodos, porém, poderá concluir que eles liberam um volume enorme de reflexão criativa e construtiva Se você possui sistemas e hábitos prontos para alavancar suas ideias, sua produtividade pode se expandir exponencialmente No capítulo 3, cobri com algum detalhe as 5 fases do planejamento de projeto que tiram determinada coisa do estágio de ideia e a transformam em realidade física O que se segue é uma compilação de dicas e técnicas práticas para facilitar os processos naturais e informais de planejamento que recomendo Embora todas essas sugestões sejam baseadas no senso comum, não são seguidas nem de perto com a frequência que poderiam ser Use-as todas as vezes e sempre que puder, em vez de ficar economizando suas reflexões para as grandes reuniões formais Que projetos você deveria estar planejando? A maior parte dos resultados desejados que você identificou para a sua lista de projetos não necessitará de qualquer tipo de planejamento inicial Além daquele que você faz em sua cabeça, de forma rápida e instantânea, para gerar uma próxima ação em relação a eles Existem dois tipos de projetos, porém, que merecem pelo menos algum tipo de atividade de planejamento Um, aqueles que ainda demandam sua atenção mesmo depois de você ter determinado as próximas ações E dois, aqueles em relação aos quais simplesmente surgem ideias potencialmente úteis e detalhes de sustentação O primeiro tipo, os projetos em relação aos quais você sabe que existem outras coisas que precisam ser decididas e organizadas E necessitará de uma abordagem mais detalhada do que o simples ato de identificar uma próxima ação Para esses você vai precisar aplicar, de forma mais específica, uma ou mais das outras quatro fases do modelo natural de planejamento Objetivo e princípios, visão ou resultado, brainstorming e ou organização O segundo tipo, os projetos nos quais as ideias simplesmente surgem A de ok, na praia, no carro ou numa reunião precisa de um lugar adequado onde essas ideias associadas possam ser reunidas Podem, então, ficar lá para serem usadas mais tarde, se necessário Projetos que exigem próximas ações de planejamento Existem provavelmente alguns projetos dos quais você pode se lembrar neste exato momento Dentre os que estão em sua cabeça que você deseja ter mais objetivados Pé no chão e sob controle Talvez uma importante reunião esteja para acontecer e você saiba que tem de preparar a pauta e o material para ela Ou quem sabe você acaba de herdar a tarefa de coordenar a conferência anual de associados E precisa tê-la organizada o mais depressa possível Para que possa começar a delegar parcelas significativas da atividade Ou você precisa definir com clareza a descrição de cargo de uma nova posição em sua equipe Para fornecer a área de recursos humanos Se você ainda não fez isso, invente agora uma próxima ação que inicie o processo de planejamento de cada um desses eventos E coloque-a nas listas de ações apropriadas Depois prossiga com as etapas seguintes do planejamento O planejamento Etapas típicas do planejamento Os tipos mais comuns de ações orientadas para o planejamento serão o seu próprio brainstorming e o ato de organizar Marcar reuniões e coletar informações Brastorming alguns dos projetos que demandam sua atenção neste momento vão exigir que você faça sua própria reflexão Isso é particularmente verdadeiro no caso daqueles em que você não percebia com clareza qual seria a próxima ação quando tomou aquela decisão Todos esses deveriam ter uma próxima ação, como, por exemplo, esboçar ideias com relação a X Você precisa decidir onde e como quer executar determinada ação para poder saber em que lista de ações deve incluí-la Você faz melhor esse tipo de reflexão no computador ou escrevendo suas ideias à mão num papel Eu, pessoalmente, posso escolher qualquer dos dois meios, dependendo do que minha intuição me diz Para mim, essa próxima ação poderia tanto entrar em minha lista, no computador ou na lista, em qualquer lugar Porque posso traçar mapas mentais onde eu estiver, desde que tenha uma caneta e uma folha de papel Organizar talvez você tenha alguns projetos para os quais já tenha coletado anotações e material variado de apoio E precise apenas classificá-los e colocá-los numa forma mais estruturada Nesse caso, sua próxima ação provavelmente seria organizar as anotações do projeto X Se você tem de estar em seu escritório para fazer isso, porque é onde estão os arquivos E você não vai querer ficar carregando esse material por aí Essa ação deve ser incluída em sua lista de ações, no escritório Se você carrega as anotações do projeto com você numa pasta, fichário portátil ou laptop Então a ação organizar as anotações do projeto X deveria ser incluída numa lista de ações, em qualquer lugar, ou diversos Se você for executá-la manualmente, ou então na lista, no computador Se você vai usar um processador de texto, ou trinera o software de planejamento de projetos Marcar reuniões com frequência A reflexão sobre um projeto avança quando você marca uma reunião com as pessoas que gostaria de envolver no processo de brainstorm Isso em geral significa mandar um e-mail para todo o grupo ou para um assistente para que agende a reunião Ou então dar um telefonema para a primeira pessoa para acertar uma hora Coletar informações às vezes a próxima tarefa, na reflexão sobre um projeto, é reunir mais dados Talvez você precise falar com alguém para obter seus insumos Reflexão aleatória sobre projetos Não perca qualquer ideia sobre projetos que poderia ser potencialmente útil Muitas vezes você vai ter uma ideia que não deseja esquecer justamente quando estiver num lugar que não tem nada a ver com o projeto Ainda que essas não sejam propriamente próximas ações, que possam ser incluídas diretamente em suas listas de ações Você precisará reuni-las e organizá-las de uma forma que faça sentido É claro que as ferramentas mais críticas para assegurar que nada se peca são as que compõem o seu sistema de coleta Sua caixa de entrada, seu bloco e papel, ou equivalentes, no trabalho e em casa E numa versão portátil, uma ficha, quando você estiver fora Você precisa reter todas as suas ideias até que, mais tarde, possa decidir o que fazer com elas Ferramentas e estruturas que dão suporte à reflexão sobre projetos Não importa em que nível as ideias de projeto apareçam, é ótimo ter boas ferramentas sempre fáceis de acessar Para captá-las no momento em que surgirem E, uma vez captadas as ideias, é útil ter acesso a elas sempre que precisar consultá-las Ferramentas para reflexão Um dos grandes segredos para ter ideias e aumentar a sua produtividade é utilizar o fenômeno ou a função segue a forma Ou seja, grandes ferramentas podem estimular boas reflexões Se você não estiver anotando nada, fica extremamente difícil manter o foco em qualquer coisa por mais de alguns minutos Especialmente se você está sozinho Mas quando você utiliza ferramentas físicas para manter seu pensamento ancorado Pode ficar construtivamente envolvido durante horas Instrumentos de escrita Mantenha boas ferramentas de escrever à sua volta o tempo todo Para que nunca tenha qualquer resistência inconsciente a pensar Em função de não ter qualquer instrumento com que captar suas ideias Se não tenho nada com que escrever, posso não me sentir tão confortável para me permitir refletir sobre projetos e situações De forma inversa, já fiz excelentes reflexões e planejamentos algumas vezes só porque queria usar minha bela e macia caneta esferográfica Talvez você não se inspire, como eu, em instrumentos frios, mas se esse não for o caso, então faça um favor a si mesmo e invista em ferramentas de qualidade para escrever A sorte afeta tudo Deixe sempre o seu anzol lançado, no regato em que você menos esperar, haverá um peixe O vídeo Sugiro também que você mantenha boas canetas esferográficas nos locais onde você provavelmente pode querer tomar notas particularmente próximas aos telefones em sua casa Papel e blocos Além das ferramentas de escrita, você deve ter sempre à mão blocos de papel que sejam funcionais Os blocos tamanho ofício funcionam bem porque você pode facilmente arrancar páginas com ideias e anotações e colocá-las em sua caixa de entrada Até que tenha uma chance de processá-las Além disso, você quase sempre vai querer Reguardar alguns de seus mapas mentais informais e pode colocar essas folhas soltas de papel em pastas de arquivo apropriadas, sem que seja preciso reescrevê-las Flipchats e quadros brancos Se você tem espaço para eles, os quadros brancos e ou flipchats são ferramentas muito funcionais de reflexão para serem usadas de tempos em tempos Eles lhe dão bastante espaço para rabiscar suas ideias e pode ser útil mantê-los bem à sua frente durante algum tempo Enquanto você incuba um determinado tópico Certifique-se de ter sempre muitas canetas carregadas à mão É frustrante querer escrever num quadro branco e ver que todas as canetas estão secas e inúteis Como posso saber o que eu penso, até eu escutar o que digo? E Neime Foster Sempre que duas ou mais pessoas se juntam para uma reunião, alguém deve começar a escrever em algum lugar onde o S ou outro S possam ver Mesmo que você apague suas reflexões após alguns minutos, só o ato de escrevê-las facilita, como nenhuma outra ferramenta, um processo construtivo de reflexão Algumas vezes me foi imensamente útil traçar diagramas informais e fazer anotações em toalhas de mesa de papel, jogos americanos ou mesmo guardanapos em restaurantes, quando eu não tinha meu próprio bloco de papel em mãos Computador Muitas vezes gosto de pensar em meu laptop, com meu processador de texto Existem tantas coisas que eu gostaria de fazer, depois, com as minhas ideias e é maravilhoso tê-las já em algum formato digital, para depois poder editar, cortar e colar em vários outros aplicativos Uma vez ligado o computador, com a tela já pronta na minha frente, vejo que o pensamento começa automaticamente a fluir e acontecer Essa é outra boa razão para certificar-se de que suas técnicas de digitação e conhecimento do teclado são suficientemente boas para interagir com o computador de maneira pelo menos fácil, quando não inteiramente divertida Estruturas de suporte Além de boas ferramentas sempre à mão, é produtivo ter formatos acessíveis, dentro dos quais as reflexões sobre projetos possam ser captadas Assim como papel e caneta à sua frente dão suporte ao brainstorming, ter boas ferramentas e locais para organizar os detalhes de projeto é algo que facilita o planejamento mais linear que muitos projetos exigem Crie pastas de arquivo ou páginas soltas, conforme a necessidade Um bom sistema de arquivamento de referência geral, bem à mão e fácil de usar, não é apenas crucial para administrar o processo genérico do fluxo de trabalho, mas também altamente funcional para reflexão de projetos É comum um projeto começar a emergir quando é estimulado por dados relevantes, anotações e materiais diversos e, por essa razão, você vai querer criar uma pasta para um determinado tópico, assim que tiver alguma coisa para colocar dentro dela Se seu sistema de arquivamento for demasiado formal ou inexistente, você provavelmente vai perder muitas oportunidades de gerar um foco para o projeto com a antecedência necessária Logo que você retomar daquela primeira reunião com suas anotações iniciais sobre um tópico que acabou de surgir no horizonte, crie um arquivo e guarde suas anotações nele imediatamente, depois de vislumbrar quaisquer próximas ações, obviamente Muitas vezes, durante o treinamento de clientes, vejo que o simples ato de criar um arquivo para um determinado tópico, no qual se pode organizar anotações aleatórias e materiais potencialmente relevantes, dá a eles uma sensação de controle bastante melhorada É uma forma de colocar seus braços em torno do assunto de forma física, visível e psicológica Se você gosta de trabalhar com um fichário ou planejador, é bom manter um estoque de papel em branco ou quadriculado para anotações, que você pode usar para montar uma página sobre um tema ou projeto, quando aparecer Embora alguns projetos talvez mereçam, mais tarde, uma sessão inteira ou até mesmo um fichário próprio, eles não começam assim E a maior parte de seus projetos talvez precise de apenas uma ou duas páginas para as poucas ideias que você precisa acompanhar Ferramentas de software O software é, num certo sentido, um grande buraco negro a ser explorado, na busca de boas ferramentas de administração de projetos Em sua maior parte, os aplicativos que foram especificamente concebidos para organizar projetos são demasiado complexas, com cavalos de força, demais para serem realmente funcionais em relação a 98% das coisas que a maioria das pessoas precisa administrar Só são apropriados para um pequeníssimo percentual de pessoas do mundo profissional, que realmente precisam delas O resto de nós, de modo geral, considera porções e partes de determinadas aplicações bem mais informais e amigáveis Como já observei, nunca vi dois projetos que precisassem da mesma quantidade de detalhamento e estrutura para serem controlados Assim sendo, seria difícil criar um único aplicativo que atendesse a maioria Esboço digital, grande parte do que qualquer pessoa precisa para estruturar suas reflexões sobre projetos pode ser encontrado em qualquer tipo de aplicativo que possua uma simples função hierárquica de esboçar O que é ótimo nos aplicativos de esboço é que eles podem ser tão complexos ou tão simples quanto necessário Existem vários softwares de programas que oferecem esse tipo de estruturação hierárquica básica A dica é encontrar um com o qual você se sinta confortável, de modo que possa se familiarizar rapidamente com a forma de inserir títulos e subtítulos E movimentá-los da forma necessária Até que você possa parar de se concentrar na forma de usar o programa, vai resistir a abri-lo e utilizá-lo para pensar e organizar Na verdade, não importa muito o local onde você vai colocar esse tipo de reflexão, desde que seja facilmente acessível para que você possa inserir dados e revisar tudo sempre que necessário Aplicativos de brainstorming diversos aplicativos têm sido desenvolvidos com o objetivo específico de facilitar o processo de brainstorming O problema com o brainstorming digital é que, na maioria das vezes, não precisamos salvar o produto do brainstorming da forma como ele fica no brainstorming O crítico são as conclusões que desenvolvemos a partir daquele exercício rudimentar As ferramentas vistosas para captar brainstormings, como os quadros brancos eletrônicos e copiadoras digitais de material escrito à mão acabam não sendo tão eficientes quanto os fabricantes esperavam Não precisamos tanto salvar os pensamentos criativos, e sim as estruturas que geramos a partir deles Existem diferenças importantes entre coletar, processar e organizar e, em geral, usam-se ferramentas diferentes para cada um desses processos E você pode muito bem jogar as ideias num simples processador de texto Aplicativos de gerenciamento de projetos, como já mencionei, a maior parte dos softwares de planejamento de projetos é rigorosa demais para o tipo de reflexão e planejamento de projetos que precisamos fazer Ao longo dos anos, tenho visto com muita frequência as pessoas tentarem utilizar e depois descartarem esses programas do que utilizá-los como ferramenta consistente Quando usadas com sucesso, costumam ser altamente customizadas para atender a requisitos específicos de uma empresa ou indústria Antecipo que aplicativos menos estruturados e mais funcionais surgirão nos próximos anos baseados nas formas em que naturalmente as pessoas pensam e planejam Até lá, é melhor ficar com algum bom e simples outriné Anexar anotações digitais Se você estiver utilizando um organizador digital Grande parte do planejamento de projeto que você precisa captar fora de sua cabeça pode Na verdade, ser satisfatoriamente administrado num campo de anotações anexado Só não se esqueça de revisar adequadamente o item anexado para torná-lo útil E como eu aplico tudo isso em meu mundo? Assim como suas listas de próximas ações precisam ser atualizadas Sua lista de projetos também precisa Feito isso, reserve para você um período de tempo O ideal é algo entre 1 e 3 horas para administrar o maior volume que puder de reflexão vertical sobre cada projeto No mínimo minimor 1, agora ou logo que possível Pegue aqueles poucos projetos nos quais você concentra a máxima atenção e interesse Neste momento E faça um pouco de reflexão Coleta e organização Utilizando as ferramentas que lhe pareçam mais apropriadas Concentre-se em cada um, um de cada vez, de cima para baixo Enquanto faz isso, pergunte-se Pergunte-se, o que eu quero saber, captar ou me lembrar, em relação a esse projeto? Deixemos que a nossa preocupação avançada se transforme em reflexão e planejamento avançados Talvez você queira apenas traçar o mapa mental de algumas ideias num pedaço de papel Fazer um arquivo e enfiar nele o papel Talvez você venha com alguns simples títulos destacados Para anexar como anotação Em seu software de organização Ou você pode criar um arquivo do Word e iniciar nele um esboço A chave está confortável em ter e usar as suas ideias E adquirir o hábito de concentrar construtivamente a sua energia nos resultados desejados e nos veios abertos Antes que seja obrigado a fazer isso Parte 3 O poder dos princípios-chave 11 O poder do hábito da coleta Há muito mais nessas simples técnicas e modelos do que pode parecer, à primeira vista Na verdade, elas proporcionam um método sistemático para manter a sua mente livre das distrações O que garante um alto nível de eficiência e produtividade em seu trabalho Só isso já seria motivo suficiente para implementar essas práticas Mas há implicações ainda maiores e mais interessantes nos princípios que agem aqui O que se segue, nos três próximos capítulos É uma contabilidade da minha experiência Ao longo dos últimos 20 anos, com os efeitos mais sutis e com frequência mais profundos Que podem transpirar após a implementação desses princípios básicos Os resultados de longo prazo podem ter um impacto significativo sobre você como indivíduo E podem afetar positivamente também as culturas organizacionais mais complexas Quando as pessoas com quem você interage notarem que você recebe Processa e organiza sem falta, de maneira incontestável As trocas e os acordos que elas têm com você Começam a confiar em você de uma maneira única Tal é o poder do ato de criar lembretes para tudo aquilo que está incompleto Ou não foi processado em sua vida Isso melhora visivelmente o seu bem-estar mental E aprimora a qualidade de suas comunicações e relacionamentos Tanto pessoal quanto profissionalmente O benefício pessoal Qual foi o sentimento que predominou durante as atividades de coleta e descarga? Download Muita gente diz que a sensação é horrível E, no entanto, maravilhosa Como pode ser isso? Se você, como a maioria das pessoas que perfazem todo o processo de coleta Provavelmente sentiu algum tipo de ansiedade Termos como esmagado, pânico, frustração, cansaço e repulsa Para descrever as sensações São alguns dos que costumam vir à tona Quando eu peço aos participantes dos seminários Que descrevam as emoções que experimentam Enquanto perfazem uma versão reduzida desse procedimento E alguma coisa que você acha que adiou naquela pilha? Em caso afirmativo Você experimenta imediatamente um sentimento de culpa associado àquilo tal como Eu podia, devia, tinha de ter feito isso, antes Ao mesmo tempo Você experimentou alguma sensação de libertação, alívio ou controle Como se tivesse feito o dever de casa A maioria diz que sim, com certeza E como isso acontece? Estados emocionais totalmente opostos aparecendo quase ao mesmo tempo Enquanto você está fazendo um único exercício ansiedade e alívio Estupefação e controle O que está acontecendo aqui? Quando você compreender a fonte de seus sentimentos negativos em relação a toda a sua tralha Vai descobrir, como eu descobri, a forma de se livrar deles E, se você experimentou sentimentos positivos ao coletar a sua tralha Na verdade começou, por si mesmo, o processo de eliminar a negatividade A fonte dos sentimentos negativos De onde vem os sentimentos não tão agradáveis? Do excesso de trabalho Não, porque o excesso de trabalho existe sempre Se você se sentisse mal simplesmente porque tinha mais coisas a fazer do que conseguia dar conta Jamais se livraria desse sentimento Ter coisas demais a fazer não é a fonte do sentimento negativo Ele vem de um outro lugar Como você se sentiu quando alguém quebrou um trato com você? Como foi a sensação diante disso? Frustrante, eu imagino O preço que as pessoas pagam, no mundo, quando não cumprem acordos É a desintegração da confiança no relacionamento uma consequência negativa, portanto E o que são todas essas coisas em sua caixa de entrada? Acordos que você fez consigo mesmo Seus sentimentos negativos são simplesmente o resultado do não cumprimento desses acordos São os sintomas da desintegração da autoconfiança Se você diz a si mesmo para rascunhar um plano estratégico e não faz isso, sente-se mal Se você diz a si mesmo para ser organizado e fracassa nessa tarefa, abre as portas para a culpa e a frustração E o que você faz para não descumprir os acordos que fez consigo mesmo? Se os sentimentos negativos resultam dos acordos descumpridos, você tem três opções para lidar com eles e eliminar as consequências negativas Item não faça o acordo Item cumpra o acordo Item renegocia o acordo Todas as opções acima podem funcionar para você se livrar dos sentimentos desagradáveis Não faça o acordo É provável que tenha sido muito agradável pegar um monte de coisas velhas, decidir que não ia fazer mais nada com aquilo e simplesmente jogar no lixo Uma forma de lidar com um item incompleto em seu ambiente é simplesmente dizer não Você ficaria muito mais leve se baixasse seu padrão de exigência Se você não fizesse tanta questão de as coisas estarem num determinado nível, teria menos coisa a fazer 11 Duvido que você vá baixar seus padrões de exigência No entanto, a partir do momento que você realmente entender o que ele significa, provavelmente vai fazer menos acordo Os acordos Eu sei que comigo foi assim Costumava fazer muitos acordos, só para conquistar a aprovação das pessoas Quando percebi o preço que eu estava pagando, no final, por não cumprir esses acordos Tornei-me muito mais consciencioso em relação aos acordos que faria daí em diante Uma das melhores coisas desse método é que, quando você realmente toma-se a responsabilidade de captar e acompanhar tudo o que está em sua mente Passa a pensar duas vezes antes de assumir compromissos internos que na verdade não precisa ou não quer assumir Não ter consciência de tudo o que você tem a fazer é mais ou menos como ter um cartão de crédito cujo saldo ou limite você não conhece Assim, é muito mais fácil ser irresponsável Cumpra o acordo Deixe a atenção do fazer e penetre na paz do já feito Júlia Louis Vodruf É claro que outra forma de se livrar dos sentimentos negativos em relação à sua tralha é simplesmente terminar a tarefa e ter condições de marcá-la como concluída Na verdade, você adora fazer as coisas, desde que tenha a sensação de ter concluído alguma coisa Se você já começou a executar as ações de menos de dois minutos no momento em que entram em sua vida Tenho certeza de que pode confirmar o benefício psicológico daí advindo A maioria dos meus clientes tem uma sensação fantástica após apenas algumas horas processando suas pilhas Só em função da enorme quantidade de coisas que conseguem realizar usando apenas a regra dos dois minutos Você pode passar um de seus melhores finais de semana só concluindo um monte de pequenas obrigações e tarefas que se acumularam por sua casa e em sua vida pessoal Quando você junta todos os veios abertos, pequenos e grandes, e os vê numa lista bem à sua frente Alguma parte de você será invariavelmente inspirada, ou contrariada de forma criativa Ou ainda suficientemente intimidada, para ir à luta e expulsá-los da lista Todos nós parecemos estar famintos por uma vitória É ótimo poder satisfazer esse anseio atribuindo a si mesmo tarefas factíveis Factíveis Que você possa começar e acabar com facilidade Alguma vez você já executou um determinado item que não estava inicialmente numa lista Depois anotou e marcou como concluído Então sabe do que estou falando Nesse ponto, no entanto, temos uma outra questão Como você se sentiria se sua lista e suas pilhas estivessem total e adequadamente equacionadas? Provavelmente estaria flutuando além do telhado, cheio de energia criativa É claro que, dentro de três dias, adivinha o que você teria? Acertou! Uma nova lista e provavelmente ainda maior do que a primeira Você se sentiria tão bem por ter concluído todas as suas pendências que provavelmente assumiria tarefas maiores e mais ambiciosas E não é só isso Se você tem um chefe, o que você acha que ele fará Após notar os altos níveis de competência e produtividade que você está demonstrando? Acertou de novo! Vai lhe dar mais coisas para fazer! É a missão impossível do desenvolvimento profissional Quanto melhor você se torna, melhor deve se tomar Dessa forma, já que você não vai baixar significativamente os seus padrões de exigência E nem parar de inventar mais coisas para fazer É melhor começar a se sentir confortável com a terceira opção Se deseja evitar o estresse absoluto Renegocie o acordo Um acordo renegociado não é um acordo quebrado Você compreende? Então, por que tirar tudo de dentro de sua cabeça e colocar bem à sua frente faz você se sentir melhor? Por que você renegocia automaticamente os seus acordos consigo mesmo quando olha para os itens? Reflete sobre eles e toma atitudes em relação a eles naquele exato momento ou diz Não, agora não Agora não O único problema é que é impossível renegociar os acordos que você não se lembra de ter feito consigo mesmo É ato do perdão que descortina a única forma possível de se pensar criativamente sobre o futuro Padre Desmond Wilson O fato de você não conseguir se lembrar de um acordo desse tipo não significa que você não se sinta responsável por ele Pergunte a qualquer psicólogo qual é a quantidade de consciência de passado e futuro que essa parte de sua psique possui a parte que amazenava a lista que você liberou Zero Lá, tudo é presente E isso significa que, tão logo você diz a si mesmo que precisa fazer determinada coisa Se você só arquiva essa informação em sua memória de curto prazo, uma parte de você passa a acreditar que você deveria estar fazendo aquilo o tempo todo E isso significa que, no momento em que você atribui a si mesmo duas tarefas e só arquiva essa informação em sua cabeça Você cria, instantânea e automaticamente, estresse e fracasso porque você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo Se você, como a maioria das pessoas, provavelmente possui alguma área de armazenagem em casa Talvez uma garagem e que você tenha combinado consigo mesmo, há algum tempo Quem sabe até há uns 6 anos, que deveria limpá-la e organizá-la Se assim for, existe uma parte de você que provavelmente acredita que deveria estar limpando a garagem 24 horas por dia Durante os últimos 6 anos Não admira que as pessoas vivam tão cansadas E você ouve aquela vozinha, dentro de seu próprio comitê mental, toda vez que passa pela garagem Por que você está passando perto da garagem? Não deveríamos estar limpando a garagem E como você não pode suportar essa parte de si mesmo que não para de se lamentar e reclamar, nem vai mais à garagem, se puder evitar? Se você deseja calar essa voz, tem 3 opções para administrar o acordo que fez consigo mesmo O mesmo 1. Baixe seus padrões de exigência em relação à garagem, o que talvez você já tenha feito Bem, tenha uma garagem imunda e daí 2. Mantenha o acordo, limpe a garagem 3. Pelo menos coloque o item limpar a garagem numa lista de algum dia talvez Aí, quando você revisar essa lista semanalmente e vir esse item, pode dizer a si mesmo Essa semana não Da próxima vez que passar pela garagem, não ouvirá nada internamente, além de Ah, essa semana não Sou bem sincero em relação a isso Parece que há uma parte de nossa psique que não sabe a diferença entre um acordo sobre limpar uma garagem E um acordo sobre comprar uma empresa Lá dentro, as duas situações são simplesmente acordos mantidos ou quebrados Se você está segurando algum item apenas internamente, ele será um acordo quebrado, desde que você não esteja agindo em relação a ele no momento O rompimento radical com a administração tradicional do tempo Esse método é significativamente diferente do treinamento tradicional em administração do tempo A maior parte desses modelos deixam você com a impressão de que, se determinada coisa que você diz a si mesmo para fazer não é muito importante Então não é muito importante no sentido de acompanhar, administrar ou lidar com ela Em minha experiência, porém, essa visão não é acurada, pelo menos em termos do funcionamento da parte não tão consciente de nossa mente Mas é assim que a nossa mente consciente funciona, então, todos os acordos devem ser conscientes Isso significa que cada acordo deve ser captado, objetivado e revisto regularmente com total percepção consciente Para que você possa colocá-lo em seu devido lugar, no âmbito de sua auto-administração Se isso não acontecer, na verdade, esse item vai consumir muito mais energia psíquica do que merece Em minha experiência, tudo o que é mantido apenas na memória RAM psíquica vai demandar menos ou mais atenção do que realmente merece A razão para coletar tudo não é o fato de tudo ter a mesma importância, é justamente o contrário Itens incompletos, não coletados, se transformam numa mesmice sem graça, no sentido da pressão que criam e da tensão que prendem Qual a quantidade de coleta necessária? Você se sentirá melhor coletando qualquer coisa que ainda não tenha coletado antes Quando você diz a si mesmo, ó, está certo, preciso comprar manteiga da próxima vez que for ao mercado E escreve isso em sua lista de compras de supermercado, vai se sentir melhor Quando você se lembra, tenho de falar com o gerente do meu banco sobre o fundo de custódia E escreve isso em algum lugar onde você sabe que vai ver quando estiver perto do telefone, vai se sentir melhor Mas haverá uma diferença de anos-luz quando você tiver certeza de que coletou tudo Quando é que você vai saber o quanto você deixou dentro de sua cabeça ainda por ser coletado? Só quando não tiver sobrado nada Se alguma parte de você estiver consciente, ainda que vagamente, de que você ainda não tem tudo na mão, não há como saber a quantidade que você coletou Como você vai saber quando não houver mais nada a coletar? Quando nada mais se apresentar em sua mente como um lembrete? Isso não significa que sua mente estará vazia Se você tem consciência, sua mente sempre estará se concentrando em alguma coisa Mas se estiver focada em uma única coisa de cada vez, sem se distrair, você estará em sua zona Sugiro que você use a sua mente para refletir sobre as coisas, em vez de pensar nelas Você deseja agregar valor à medida que reflete sobre os projetos e as pessoas, não quer apenas se lembrar que eles existem Para compreender inteiramente essa posição mais produtiva, você precisará captar tudo Treinar-se para reconhecer e descarregar até os menores acordos feitos consigo mesmo, tal como são criados em sua mente É algo que requer foco e uma mudança de hábitos Realizar o processo de coleta com a maior abrangência é possível E depois incorporar o comportamento de captar todos os novos itens à medida que forem emergindo Será produtivo e lhe conferirá maior poder Quando os relacionamentos e as organizações têm o hábito da coleta O que acontece quando todas as pessoas envolvidas em uma equipe num casamento, num departamento, num staff, numa família, numa empresa merecem confiança por não deixarem nada escapar pelas frestas? Francamente, no momento em que você chegar a essa condição, dificilmente vai se preocupar de novo em conferir se as pessoas estão ou não deixando a peteca cair Coisas muito maiores vão ocupar sua mente Mas se as falhas de comunicação ainda são um ponto importante Isso é um provável sinal de que existe ainda algum nível de frustração e um nervosismo geral dentro da cultura A maior parte das pessoas acha que, sem pagiar e tomar constantemente as pessoas pela mão, as coisas podem desaparecer dentro do sistema e então explodir a qualquer momento Elas não se dão conta de que sentem isso porque já vivem nessa situação de forma tão consistente que se relacionam com ela como se fosse uma lei permanente algo assim como a gravidade Só que não tem de ser necessariamente assim Tenho observado isso ao longo de muitos anos Pessoas boas que não incorporaram esses comportamentos vêm até o meu ambiente e sua condição é imediatamente percebida Há mais de duas décadas que eu vivo dentro dos padrões de memória RAM Psíquica clara e limites claros e definidos para as caixas de entrada Quando uma anotação A anotação fica parada na caixa de entrada de alguém, sem ser processada Ou quando a pessoa sente sim Claro que vou fazer numa conversa, mas não anota nada Minha campainha interna, ringue Soa Esse tipo de comportamento é inaceitável em meu mundo Preciso confiar que qualquer solicitação ou informação relevante que eu insira num correio de voz Num e-mail, numa conversa ou numa nota escrita à mão vai efetivamente entrar no sistema da outra pessoa E logo ser processada e organizada além de ficar disponível para ser revista por ela Como uma opção para a ação Se o destinatário administra correios de voz, mas não e-mail e papel Acabo de ser imitado a usar apenas os meios em que ele confia Esse comportamento deveria ser inaceitável em qualquer organização que se preocupa para que as coisas aconteçam com o mínimo possível de esforço Quando a mudança é necessária Deve haver confiança em que as iniciativas para essa mudança serão administradas apropriadamente Qualquer sistema intacto Em última análise Será tão bom quanto o seu elo mais fraco Com frequência, esse tendão de Aquiles é a pouca capacidade de resposta de uma pessoa-chave às comunicações no sistema Percebo isso particularmente quando rodo dentro de empresas onde as caixas de entrada ou não existem ou estão transbordando E obviamente não são processadas há muito tempo Essas culturas, em geral, sofrem de interruptite grave Porque não conseguem confiar na possibilidade de inserir a comunicação dentro do sistema Nas culturas nas quais há sistemas sólidos até o nível de papel, a clareza é palpável Na verdade, dificilmente isso chega a ser uma preocupação consciente e a atenção de todo mundo é bem mais focada Isso é verdadeiro também nas famílias que instituíram caixas de entrada para os pais, os filhos, a babá, a empregada ou qualquer outra pessoa com quem os membros da família interagem com frequência Infelizmente, não se pode legislar sobre sistemas pessoais Todo mundo deve ter sua própria maneira de lidar com as coisas que tem de administrar É possível, porém, responsabilizar as pessoas por resultados e por acompanhar e administrar tudo o que cruza o caminho delas E você pode também passar para elas as informações contidas neste livro Depois disso, pelo menos não terão desculpa para deixar alguma coisa escapar pelas frestas Isso não significa que todo mundo tem de fazer tudo Espero ter detalhado aqui uma maneira de se relacionar com o nosso relativamente novo mundo do conhecimento Que dá espaço para que todo mundo tenha muito mais trabalho do que consiga fazer A questão crucial será facilitar um processo constante de renegociação com todas as partes envolvidas Para que as pessoas se sintam bem em relação ao que não estão fazendo Essa é a verdadeira atividade do conhecimento num nível mais sofisticado No entanto, há pouca esperança de chegar lá sem possuir sistemas de coleta à prova de bala funcionando Lembre-se, você não pode renegociar um acordo que você não se lembra de ter feito consigo mesmo E certamente não pode renegociar acordos feitos com outros, sobre os quais você perdeu o controle Quando grupos de pessoas adotam, coletivamente, o padrão de 100% de coleta Passam a ter um barco pronto para partir Isso não significa que estejam velejando na direção correta Nem mesmo que estejam no barco certo Significa apenas que o barco em que estão Estão, na direção em que está indo Está fazendo a sua parte com a maior eficiência e a melhor energia que possui 12. O poder da decisão sobre a próxima ação Tenho a missão pessoal de tornar a pergunta qual é a próxima ação Parte do processo global de reflexão Imagina um mundo em que nenhuma reunião ou discussão termine E nenhuma interação cesse Sem uma clara determinação sobre a necessidade ou não de alguma ação Caso uma ação seja necessária, que ação será essa? Ou pelo menos quem será o responsável por ela? Veja as organizações adotarem um padrão segundo qual qualquer coisa que caia dentro dos Domínios, de qualquer pessoa seja avaliada em função da ação necessária E as decisões decorrentes sejam administradas adequadamente Imagine a liberdade que viria e permitiria concentrar a atenção em questões e oportunidades maiores Ao longo dos anos, tenho observado um movimento extraordinário Em termos de energia e produtividade Sempre que os indivíduos e grupos passam a considerar a pergunta qual é a próxima ação Como fundamental E a fazem com mais consistência Mesmo sendo uma pergunta aparentemente simples Ainda é um pouco raro vê-la ser utilizada em termos inteiramente operacionais Onde precisa ser usada Um dos maiores desafios que você poderá encontrar é o fato de que Assim que você se acostuma a fazer a pergunta qual é a próxima ação A si mesmo e as pessoas à sua volta A interação com quem não tem o hábito de fazer a mesma pergunta pode ser extremamente frustrante Essa pergunta tem o dom de esclarecer as coisas tão rapidamente Que lidar com pessoas e ambientes que não a utilizam pode parecer um pesadelo Todos nós somos responsáveis por definir os itens Se é que existem, que temos o compromisso de fazer acontecer À medida que nos comprometemos conosco mesmo e com os outros E, em algum momento, para qualquer resultado Que tenhamos o compromisso de atingir Precisamos tomar uma decisão em relação à próxima ação física necessária Existe uma grande diferença Porém, entre tomar essa decisão quando as coisas surgem A fonte da técnica O segredo de sair na frente é começar O segredo de começar é subdividir suas tarefas complexas e asoberbantes Em tarefas pequenas e administráveis E depois começar pela primeira delas Mark Twain Aprendi essa técnica simples, porém extraordinária Da próxima ação há 20 anos Com um amigo de longa data e mentor em consultoria gerencial Chamado Dean Acheson, nenhum parentesco com o antigo secretário de estado Dean tinha passado vários dos anos anteriores Prestando consultoria a executivos e pesquisando o que seria necessário Para liberar os bloqueios psíquicos de muitos deles Em relação aos projetos e às situações em que se viam envolvidos Um dia ele simplesmente começou a pegar cada folha de papel isolada Na mesa de um executivo e forçá-lo a decidir qual era a primeiríssima coisa Que ele precisava fazer para aquilo andar Os resultados foram tão imediatos e tão profundos Para aquele executivo que Dean continuou a aperfeiçoar Durante anos Uma metodologia para processar a caixa de entrada Que utilizava aquela mesma pergunta Desde então Nós dois treinamos e acompanhamos milhares de pessoas Dentro desse conceito-chave E ele continua sendo uma técnica muito segura Determinar qual é a próxima ação física Que fará um determinado item andar é algo que nunca falha No sentido de melhorar enormemente a produtividade E a paz de espírito do usuário Criar a opção de fazer Como é que Uma pergunta tão simples como esta Qual é a próxima ação? Pode ser tão poderosa Sou um velho homem e conheci muitos tipos de problemas Mas a maioria deles nunca aconteceu Mark Twain Para ajudar a encontrar a resposta Convido você a revisitar Por um momento Sua lista de limpeza mental Ver a página Ou, pelo menos A refletir sobre todos os projetos Que provavelmente estão parados em sua psique Você tem a sensação De que eles não vêm caminhando Tão consistente e produtivamente como poderiam É provável que você admita que sim É verdade Alguns deles estão um pouco enrolados Se você não sabe com certeza se a sua próxima ação para seguir adiante é dar um telefonema Mandar um e-mail Procurar alguma coisa ou comprar um item na loja O trabalho não está sendo feito A ironia é que provavelmente você precisaria de apenas uns 10 segundos de reflexão Para descobrir a próxima ação de quase todos os itens que constam de sua lista Mas esses 10 segundos de reflexão são justamente o que a maioria das pessoas não faz Em relação à maioria dos itens de suas listas Definir o que é o verdadeiro fazer No nível mais básico E organizar lembretes em que se possa confiar São chaves importantes para a melhoria da produtividade Essas são técnicas que se pode aprender E nas quais podemos nos aprimorar constantemente E, em geral, até mesmo as coisas mais simples ficam paradas Porque a gente ainda não tomou uma decisão final em relação à próxima ação Porque as pessoas brilhantes são as que mais protelam Na verdade, as pessoas mais brilhantes são as que têm o maior número de itens não decididos Em suas vidas e em suas vistas Porque isso acontece Pense na forma como nossos corpos respondem às imagens que mantemos em nossa mente Parece que o sistema nervoso não consegue distinguir a diferença entre uma ideia bem imaginada e a realidade Se o seu corpo responde às imagens que você lhe oferece De que forma você tende a se sentir, fisicamente? Quando pensa, digamos, em fazer o imposto de renda Você envia a si mesmo imagens do tipo É fácil, vamos lá, conclusão, sucesso E sou um vencedor E provável que não Apenas por essa razão Que tipo de pessoa oporia maior resistência Do ponto de vista lógico A ser lembrada de um projeto como esse ou seja Quem protelaria mais? É claro que seriam as pessoas mais criativas Sensíveis e inteligentes Isso porque a sensibilidade dessas pessoas lhes dá a capacidade de produzir Em suas mentes Sombrias cenas de pesadelos sobre as variáveis envolvidas na realização do projeto E todas as consequências negativas que poderiam ocorrer se ele não fosse executado com perfeição Então elas simplesmente se descontrolam num instante e desistem Mas quem não protela? Em geral são os idiotas insensíveis Que simplesmente pegam uma determinada tarefa e começam a empurrá-la para adiante Cegos em relação a todas as coisas que poderiam dar errado O resto das pessoas tende a ter dificuldade em relação a todo tipo de coisa Fazer meu imposto de renda Oh, não! Não vai ser assim tão fácil Vai ser diferente esse ano Tenho certeza Já vi os formulários e eles parecem diferentes É provável que haja novas regras que vou ter de descobrir Talvez eu tenha de ler todo aquele material chato Formulário completo ou simplificado Arquivo conjunto Arquivo separado Provavelmente vamos querer pleitear deduções Mas se fizermos isso teremos de documentá-las E isso significa que vamos precisar de todos os recibos Oh, meu Deus, eu não sei se realmente temos todos os recibos que vamos precisar E se não tivermos todos os recibos Mas pleitearmos as deduções de qualquer forma e cairmos na malha fina? Malha fina Oh, não há receita federal, vamos ser presos E dessa forma um monte de gente já se vê na prisão Só de olhar para os formulários do imposto de renda Isso porque são tão brilhantes, sensíveis e criativas Então, qual é a solução? Bem, sempre se pode tomar um drink Entorpecer Silenciar o problema Veja o que acontece a muitas pessoas quando entra um pouco de álcool no cérebro Isso deveria baixar imediatamente sua energia Porque o álcool é depressivo Em geral, porém A energia sobe pelo menos inicialmente Por quê? O álcool está efetivamente deprimindo alguma coisa Está desligando a vozinha negativa e as visões desconfortáveis que rolam na mente dessas pessoas É claro que a minha energia vai aumentar Se eu parar de me autodeprimir com visões impressionantes Nas quais eu não estou administrando determinadas coisas com sucesso Mas as soluções entorpecentes são, na melhor das hipóteses, temporárias A atralha não vai embora E, infelizmente, quando nós nos entorpecemos, não conseguimos fazê-lo seletivamente A fonte da expiração, do entusiasmo e da energia A energia pessoal também parece ficar entorpecida O silêncio inteligente Não importa quão grande ou difícil possa ser o problema Livre-se da confusão dando um pequeno passo na direção da solução Faça alguma coisa Georg F. Nordenhold Existe uma outra solução Silenciar o seu cérebro de forma inteligente Descobrindo qual é a próxima ação Você sentirá, invariavelmente, um alívio da pressão Sobre qualquer coisa que você se comprometa a fazer ou mudar Quando decide qual é a próxima ação física necessária Para fazer o assunto caminhar Nada vai mudar Essencialmente, no mundo Mas ao redirecionar o seu foco para alguma coisa Que a sua mente percebe como uma tarefa executável e passível de ser concluída Você vai gerar um aumento real na energia positiva No direcionamento e na motivação Se você juntou realmente todas as coisas que exigem sua atenção Durante o processo de limpeza mental Repasse novamente a lista e decida qual é a próxima ação física individual A ser executada em cada um dos itens Veja então o que acontece com a sua energia Você se sente atraído ou repelido pelos itens que estão em suas vistas Não existe território neutro Ou você é conduzido positivamente na direção de concluir a ação Ou reluta em definir que a ação é esta e resiste a se envolver com ela Em geral, o que faz a diferença entre os dois extremos É simplesmente a decisão sobre a próxima ação Isso é trabalho extra Determinar qual é a próxima ação em cada um dos seus compromissos Representa um esforço adicional que você não precisa dispender Não, é claro que não Você só consegue curar o varejo, mas pode prevenir o atacado Brock Crisol Assim, em que momento você imagina que a grande maioria das pessoas Realmente toma a maior parte das decisões sobre as próximas ações em relação à sua tralha Quando a questão aparece ou quando a coisa estoura? E você acha que pode haver alguma diferença na qualidade da vida dessas pessoas Se elas administrarem essa atividade do conhecimento na fase inicial E não na final? Qual é, a seu ver, a maneira mais eficiente de caminhar pela vida Decidir as próximas ações de seus projetos logo que eles aparecem na tela do seu radar E depois agrupá-las eficientemente em categorias de ações que você executa em determinados contextos uniformes Ou evitar refletir sobre o que, exatamente, precisa ser feito até que tenha de ser feito E depois desgastar suas atividades Enquanto você tenta correr atrás do prejuízo e apagar os incêndios Isso pode parecer exagerado Mas quando eu peço a grupos de pessoas que estimem em que momento a maioria das decisões são tomadas em suas empresas Com raríssimas exceções eles respondem Quando as coisas estouram O valor de um padrão de tomada de decisão sobra a próxima ação Já ouvi vários executivos seniores sofisticados me dizerem que a decisão de instaurar a pergunta Qual é a próxima ação? Como um padrão operacional em suas organizações foi uma atitude transformadora Em termos do resultado mensurável do desempenho Isso mudou sua cultura para melhor, em termos permanentes e significativos Por quê? Porque essa pergunta força a clareza, a responsabilidade, a produtividade e o empovermente Clareza Um número excessivo de discussões termina apenas com uma vaga sensação de que as pessoas sabem o que decidiram e o que vão fazer No entanto, sem que se chegue a uma conclusão clara de que existe uma próxima ação Antes mesmo de determinar qual é ela e quem é o responsável Um monte de tralha costuma ficar no ar e com uma frequência muito maior do que se imagina Sempre me pedem para atuar como facilitador em reuniões Aprendi do jeito mais difícil que, independentemente do ponto em que se está na conversa 20 minutos antes da hora combinada para o encerramento da discussão Então, preciso forçar a pergunta Então, gente, qual é a próxima ação neste caso? Em minha experiência, em geral é preciso uns 20 minutos de esclarecimento E às vezes de duras decisões, para que se possa chegar a uma resposta Conversa fiada não cozinha arroz Provérbios chinês Isto é senso comum radical radical porque em geral compelha discussão em níveis mais profundos Do que seria confortável para as pessoas Estamos levando isso a sério mesmo Será que nós realmente sabemos o que estamos fazendo aqui? Estamos realmente prontos para alocar tempo e recursos precisos para isto? E muito simples escolher o caminho mais fácil e evitar esses níveis mais elevados de reflexão O que faz com que essas questões não nos escapem nem se transformem de novo em tralha amorfa É o ato de forçar a decisão sobre a próxima ação Em geral, é necessário haver um pouco mais de conversa, exploração, deliberação e negociação Até que o tópico possa descansar O mundo é imprevisível demais, hoje em dia Para permitir pressuposições em relação aos resultados Precisamos assumir a responsabilidade de levar as coisas à máxima clareza Responsabilidade Todo programa de ação tem riscos e custos envolvidos Mas estes são muito menores do que os riscos e custos De longo prazo, da inércia confortável John F. Kennedy O lado negro das culturas colaborativas É a alergia que tem em atribuir a qualquer pessoa a responsabilidade de comando Seu ou meu, infelizmente, são palavras que não constam do vocabulário de muitas organizações desse tipo Existe no ar uma sensação de que isso seria pouco polido Todos nós estamos juntos nisso É um sentimento nobre Mas raramente é uma realidade no duro dia-a-dia do mundo do trabalho Um número excessivo de reuniões terminam com um sentimento vago Entre os participantes De que alguma coisa precisa acontecer E a esperança de que não seja atribuído a eles o papel de fazê-la acontecer Da forma como eu vejo a questão, pouco polido, na verdade, seria permitir que as pessoas saíssem de qualquer discussão sem que tudo estivesse bem claro A verdadeira união de um grupo se reflete na responsabilidade Que todos os integrantes assumem De definir o que há realmente a fazer e quem são Especificamente, as pessoas designadas para executar as ações Assim, todo mundo se livra da angústia provocada pelas ações ainda sem decisão Produtividade As organizações se tornam mais produtivas naturalmente Quando projetam e executam treinamento específico em tomada de decisões Sobre as próximas ações na fase inicial de cada processo Por todas as razões que já mencionamos Determinar a alocação física necessária dos recursos vitais para fazer determinada coisa acontecer Tão logo o resultado esperado esteja bem claro É uma atitude que produzirá mais resultados Mais depressa e com menos esforço Aprender a romper as barreiras do sofisticado pensamento criativo que podem congelar a atividade Ou seja, as complicadas redes psíquicas que tecemos é uma habilidade muito elevada A produtividade tem sido vendida, durante décadas, como uma coisa que é desejável melhorar, nas organizações E qualquer coisa que possa ajudar a maximizar o resultado melhora a produtividade No mundo da atividade do conhecimento, porém, todos os computadores Avanços nas telecomunicações e seminários sobre liderança no planeta Não farão qualquer diferença nesse aspecto a menos que os indivíduos envolvidos aumentem a sua responsividade operacional E isso exige que você reflita sobre qualquer item que surge em seu mundo antes que seja obrigado a isso Um dos maiores drenos de produtividade que tenho visto em algumas organizações é a falta de próximas ações determinadas para os projetos de longo prazo Longo prazo não é a mesma coisa que algum dia talvez Os projetos com linhas de meta distantes devem, ainda assim, ser executados tão logo seja possível Longo prazo significa apenas, mais etapas de ação até a conclusão E não, não há necessidade de decidir as próximas ações, porque o último dia do prazo ainda está muito longe Quando todos os projetos e veios abertos em uma organização estiverem sendo monitorados, o jogo é totalmente outro Empovermente Talvez o maior benefício resultante da adoção da abordagem de próximas ações seja o fato de que ela aumenta dramaticamente a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem Com uma elevação concomitante de sua autoestima e perspectiva construtiva As pessoas vivem constantemente fazendo coisas, mas em geral só quando precisam, sob a mira de si mesmas ou de outras pessoas Elas não experimentam sentimentos de vitória, de estar no controle ou de cooperar entre si e com o mundo à sua volta E estão famintas por experiências desse tipo Os comportamentos do dia a dia, que definem os itens que estão incompletos e os movimentos necessários para concluí-los, precisam mudar Fazer as coisas caminharem por sua livre, espontânea vontade, antes de ser forçado a isso por pressão externa ou estresse interno, é uma atitude que constrói uma firme base de valor próprio que se espalhará por todos os aspectos de sua vida Você é o capitão do seu próprio navio, quanto mais você agir sob essa perspectiva, melhores serão as coisas para você As pessoas estão sempre culpando as circunstâncias por aquilo que elas são Eu não acredito em circunstâncias As pessoas que se destacam neste mundo são aquelas que se levantam e procuram as circunstâncias que querem, se não conseguem encontrá-las, criam-nas George Bernard Shaw Perguntar qual é a próxima ação É uma atitude que mina a mentalidade de vítima E pressupõe que existe uma possibilidade de mudança e que você pode fazer alguma coisa para que isso aconteça Essa é a afirmação implícita no comportamento E esse tipo de afirmação implícita costuma funcionar, fundamentalmente, para construir uma autoimagem positiva que pode ficar repetindo mil vezes Eu sou uma pessoa poderosa, efetiva e faço as coisas acontecerem na minha vida Existe reclamação demais em sua cultura Da próxima vez que alguém vier com chorumelas sobre alguma coisa, tente perguntar Mas e aí, qual é a próxima ação? As pessoas só reclamam de alguma coisa que elas presumem que poderia ser melhor do que é atualmente A pergunta sobre a ação força a reflexão sobre essa questão Se o fato pode ser mudado, existe alguma ação que o mudará? Se não pode, deve ser considerado parte do cenário a ser incorporado à estratégia e às táticas A reclamação é sinal de que alguém não está disposto a se arriscar a mexer numa situação passível de mudança Ou não quer aceitar uma circunstância imutável em seus planos Essa é uma forma de autovalidação temporária e vazia Quando você começa a fazer as coisas acontecerem, você realmente começa a acreditar que pode fazer as coisas acontecerem E isso faz as coisas acontecerem 13. O poder do foco nos resultados O poder de direcionar os nossos processos mentais e imaginativos para gerar mudança tem sido estudado e promovido em milhares de contextos Desde os primeiros livros sobre pensamento positivo, até as recentes descobertas da neurofisiologia avançada O meu próprio interesse tem sido na aplicação do princípio em termos de realidade prática Executar e concluir as tarefas é uma coisa útil Se é, como podemos utilizar isso da melhor forma para administrar o trabalho de nossas vidas? Será que podemos realmente usar essa informação de maneiras que nos permitam produzir aquilo que queremos que aconteça, com menos esforço? A resposta a todas essas questões tem sido um sonoro sim O foco e a pista expressa Ao longo dos anos, tenho visto a aplicação do método apresentado neste livro gerar resultados profundos para as pessoas No dia a dia de seus mundos À medida que você começar a usá-lo de forma habitual Como seu meio primário de abordar todas as situações Desde processar os e-mails até comprar uma casa ou uma empresa Estruturar reuniões ou conversar com seus filhos Sua produtividade pessoal irá à estratosfera Muitos dos profissionais com quem trabalhei e que integraram esse método às suas vidas Estão agora vivenciando empregos e carreiras melhores Ou até mesmo novos Esses processos realmente funcionam na arena das coisas comuns Com que precisamos lidar diariamente as coisas do nosso trabalho Quando você demonstra, para si mesmo e para os outros Uma habilidade crescente para concluir tarefas, nas trincheiras Provavelmente não permanecerá na mesma trincheira por muito tempo 12 Tem sido inspirador, para mim, aprender e treinar outras pessoas a lidar com as realidades imediatas Diretamente no asfalto, onde a borracha queima a pista E atrelar o poder das imagens positivas às experiências práticas Em todos os momentos de nossa vida diária A via expressa, a qual aludi no título desta sessão talvez seja uma denominação um pouco equivocada Talvez o ato de diminuir o ritmo, sair da toca e cuidar de si mesmo Como seja a principal mudança que esta metodologia desencadeia, em algumas pessoas O essencial é que ela torna você mais consciente, mais focado e mais capaz de implementar as mudanças E resultados que você deseja, sejam eles quais forem A importância da visão de resultados aplicada Desejo destacar agora o fato de que aprender a processar os detalhes de nosso trabalho e de nossas vidas Através desse sistema objetivo e consistente pode afetar os outros e a nós mesmos de formas significativas Que a gente muitas vezes não espera Como já disse, empregar o método de tomada de decisão por próximas ações resulta em clareza Produtividade, responsabilidade e empovermente Pois exatamente os mesmos resultados acontecem quando você se atém à disciplina de identificar Os verdadeiros resultados que deseja E, mais especificamente, os projetos que precisa definir para produzir esses resultados Todas as coisas estão ligadas umas às outras Você não consegue definir realmente a ação certa até conhecer o resultado E seu resultado estará desconectado da realidade se você não tiver clareza em relação ao que precisa fazer Em termos físicos, para fazê-lo acontecer Você pode chegar a isso em qualquer das duas direções se precisa chegar Para poder concluir suas tarefas De acordo com Steven Snyder, especialista em aprendizagem e grande amigo meu Só existem dois problemas na vida 1. Você sabe o que quer e não sabe como conseguir 2. Você não sabe o que quer Se isso for verdade, e eu acho que é, então só existem duas soluções Isso pode ser construído a partir dos modelos Yin e Yang Cérebro direito, cérebro esquerdo Criador, destruidor ou método equivalente que melhor funcione para você A verdade é que nossa energia, como seres humanos Parece ter uma realidade dualística e teleológica Nós criamos e nos identificamos com coisas que ainda não são reais em todos os níveis da nossa experiência E quando o fazemos, reconhecemos a forma de reestruturar nosso mundo atual Para transformá-lo no novo E experimentamos o ímpeto de fazer isso A vida não oferece prazer maior do que o de suplantar dificuldades Passar de uma etapa de sucesso a outra Formular novos desejos e vê-los atendidos Dr. Samuel Johnson As coisas que demandam sua atenção precisam de sua intenção engajada O que isto significa para mim? Por que está aqui? O que eu realmente desejo que seja verdade em relação a isto? Qual é o resultado de sucesso esperado? Tudo aquilo que você vivência como incompleto precisa ter um ponto de referência que remeta à condição de completo Assim que você decidir que existe algo a ser mudado e um molde a ser preenchido, pergunte-se E agora? Como faço isso acontecer? E por quais os recursos que eu preciso alocar para fazê-lo acontecer, ou seja, qual é a próxima ação? Sua vida e o seu trabalho são feitos de resultados e ações Quando o seu comportamento operacional estiver moldado para organizar tudo o que cruzar o seu caminho Em todos os níveis, baseado nessas dinâmicas, ocorrerá um profundo alinhamento e coisas assombrosas vão emergir Você se tornará altamente produtivo Vai criar coisas e fazê-las acontecer A magia de dominar o trivial Meus clientes costumam se perguntar como eu consigo sentar com eles em seus escritórios Em geral durante horas infindáveis Enquanto eles esvaziam as gavetas de seus escritórios E reviso cuidadosamente as minúcias da tralha que eles deixaram que se acumulasse em suas mentes e em seu espaço físico Além do constrangimento normal que eles sentem em relação ao volume dos detalhes que administraram de modo irresponsável Eles acham que eu deveria ficar entediado até a medula Muito ao contrário Até para minha própria surpresa, considero esse trabalho um dos mais envolventes que realizo com pessoas Conheço bem a sensação de liberação, alívio e liberdade que ocorre do outro lado quando começamos a lidar com todas essas questões Sei que todos nós precisamos de prática e apoio Além de um foco claro e forte para administrar cada item Até dominarmos e internalizarmos os padrões e comportamentos que precisamos para lidar com as coisas À medida que a demanda surge Sei o quanto é significativa a mudança que essas pessoas podem estar experimentando Em seu relacionamento com o chefe Com chefes, parceiros, conjuges, filhos e com elas mesmas Ao longo das próximas horas, esperamos, dias e anos Não é nada entediante É o melhor trabalho que a gente faz Administração multinível de resultados Estou no ramo do foco Como consultor e treinador, faço perguntas simples Que em geral despertam respostas muito criativas e inteligentes nos outros E até em mim mesmo, respostas que, por sua vez, agregam valor à situação e ao trabalho em pauta Depois de trabalharem comigo, as pessoas não ficam mais brilhantes do que eram antes Só começam a direcionar e a utilizar sua inteligência de forma mais produtiva O que é único em relação ao foco prático deste livro É a combinação de eficácia e eficiência que esse conjunto de métodos consegue trazer para todos os níveis da sua realidade Existe um monte de fontes de inspiração para o tipo de reflexão de alto nível sobre objetivo Valores, visão Além de muitas outras ferramentas corriqueiras para ter controle sobre os detalhes menores Como números de telefone Compromissos e listas de supermercado O mundo anda meio carente, porém, de práticas que se relacionam igualmente com ambos os níveis E fazem a ligação entre eles Essas são as perguntas fundamentais que precisamos responder, em algum momento, em relação a tudo Esta reflexão e as ferramentas que a suportam vão lhe ser úteis de formas que talvez você ainda nem imagine O poder do planejamento natural O verdadeiro valor de todo esse planejamento natural de projetos é o fato de que ele apresenta uma forma integrada Flexível e alinhada de refletir sobre qualquer situação Sentir-se confortável em questionar o objetivo de qualquer coisa que você esteja fazendo é uma postura saudável e madura Ser capaz de criar visões e imagens de sucesso antes de os métodos estarem claros é um traço fenomenal a ser reforçado Estar disposto a ter ideias, sejam elas boas ou mais, expressar e captar todas elas sem julgar é um fator crítico para ter acesso integral à inteligência criativa Organizar múltiplas ideias e tipos de informação em componentes, sequências e prioridades voltadas para um resultado específico é uma disciplina mental necessária E decidir executar próximas ações reais, ou seja, efetivamente fazer movimentos em relação a alguma coisa, no mundo físico São a essência da produtividade O idealista acredita que o curto prazo não conta O cínico acredita que o longo prazo não importa O realista acredita que o que é feito e o que deixa de ser feito no curto prazo são os fatores que determinam o longo prazo Sidney J. Harris Ser capaz de juntar todos esses ingredientes, com o timing e o equilíbrio apropriados, talvez seja o principal componente da competência profissional neste novo milênio Mas isso ainda não é a norma, no comportamento profissional, longe disso Aplicar essa percepção a todos os aspectos da vida pessoal e profissional ainda é uma tarefa bastante desafiadora Mas mesmo quando apenas algumas partes do modelo são aplicadas, seguem-se tremendos benefícios O modelo é simplesmente o princípio básico de determinar os resultados e ações para tudo aquilo que consideramos ser o nosso trabalho Quando esses dois pontos-chave se tornam a norma, em nossa vida diária, a linha de base da produtividade muda de patamar O acréscimo do brainstorming, o meio mais criativo de expressar e captar ideias, perspectivas e detalhes Sobre projetos, completam um excelente conjunto de comportamentos que lhe dão a oportunidade de ficar relaxado e fazer tudo o que deve ser feito Mudar para uma cultura organizacional positiva Não é necessário acontecer uma grande mudança para aumentar os padrões de produtividade de um grupo Recebo continuamente retorno que indica que, com uma pequena implementação, esse método imediatamente faz as coisas acontecerem de forma mais rápida e fácil Uma visão sem uma tarefa não passa de um sonho Uma tarefa sem uma visão é trabalho servil Uma visão e uma tarefa são a esperança do mundo De uma igreja em Sussex, Inglaterra, cerca de 1730 A avaliação construtiva de atividades, alocação de ativos, comunicação, políticas e procedimentos, em relação aos objetivos e resultados desejados Está se tomando cada vez mais crucial para todas as organizações que conheço Os desafios que se interpõem às nossas empresas continuam a se avolumar Com pressões que hoje em dia vêm da globalização, da concorrência, da tecnologia, dos mercados em transformação e dos padrões cada vez mais elevados de desempenho e de produção O que desejamos que aconteça nesta reunião? Qual é o objetivo deste formulário? O que a pessoa ideal para esta função deve ser capaz de fazer? O que queremos alcançar com este software? Essas e um monte de outras questões similares ainda fazem enorme falta, em muitas organizações Existe muita conversa que parece soar bem nas grandes reuniões, mas é o fato de aprender a perguntar por que estamos fazendo isto E como será, quando isto tiver sido feito com sucesso? E aplicar as respostas no nível operacional diário é isso que vai gerar profundos resultados O empovermente é a consequência natural quando os indivíduos abandonam as modalidades de reclamação e vítimas se programam em termos de resultados e ações definidas como direção Quando isso se torna padrão um grupo, gera uma grande melhoria no clima e no desempenho Existem muitos outros problemas com os quais devemos nos preocupar A negatividade e a resistência passiva precisam ceder Constantemente, lugar ao foco nos resultados desejados Dentro do horizonte apropriado O microcosmo do jeito de as pessoas lidarem com sua caixa de entrada Seu e-mail e suas conversas com outros vai se refletir na macro-realidade de sua cultura e de sua organização Se estão deixando a peteca cair Se as decisões sobre o que fazer enfrentam resistência na fase inicial Se nem todos os veios abertos são administrados de forma responsável Isso será ampliado dentro do grupo E a cultura sustentará uma mentalidade estressante de cerco ao incêndio e à crise Se, em contraste, as pessoas estiverem implementando os princípios descritos neste livro A cultura vai desenvolver a expectativa e vivenciar um novo padrão de elevado desempenho Os problemas e os conflitos não vão desaparecer Eles permanecem inerentes Quando se tenta mudar, ou manter, qualquer coisa nesse mundo Os comportamentos operacionais detalhados neste livro, porém Vão propiciar o foco e a moldura para que se possa atacá-los da forma mais produtiva possível Conclusão Espero que este livro tenha sido útil Que você já tenha começado a receber as recompensas Por concluir um número maior de tarefas com menos esforço e estresse E eu realmente espero que você tenha sentido o gosto da liberdade de ter uma mente clara como água E da liberação de suas energias criativas Coisas que podem acontecer em função da aplicação dessas técnicas Aqueles que começam a implementar esses métodos sempre descobrem que há mais coisas neles do que é visível a olho nu E talvez você já tenha começado a experimentar a sua própria versão desta percepção Aposto que este livro veio validar grande parte das coisas que você já sabe e vem fazendo Até certo ponto, o tempo inteiro Talvez Talvez, porém Ele vá fazer com que seja muito mais fácil Para você Aplicar esse senso comum de forma mais sistemática Num mundo que parece nos confundir Cada vez mais Com sua intensidade e complexidade Meu intento não é acrescentar mais uma já inimaginável quantidade de teorias modernas e modelos Para ter sucesso que já existem por aí Ao contrário Tentei definir os métodos fundamentais que não mudam com o tempo e que, quando aplicados, sempre funcionam Assim como a gravidade Quando você compreende o princípio Pode funcionar com muito mais produtividade Não importa o que você esteja fazendo Talvez esta seja a principal vantagem do retorno ao básico Este livro é um mapa para atingir o foco positivo e relaxado que caracteriza o seu estado mais produtivo Convido você a utilizá-lo Igual a um mapa de estrada Como uma ferramenta de referência para retomar a esse estado Sempre que precisar Para se manter no curso em termos consistentes Você vai ter de fazer algumas coisas que talvez ainda não tenham se tomado hábitos Manter tudo fora da sua cabeça Decidir as ações e os resultados logo que cada situação apareça em seu radar E não depois E revisar e atualizar regularmente o inventário completo dos veios abertos da sua vida e do seu trabalho Espero que, nesse momento Você tenha pelo menos estabelecido um ponto de referência para o valor que esses comportamentos agregam Não se surpreenda Porém, se levar um tempinho até eles se tomarem automáticos Seja paciente e curta o processo Aqui vão algumas dicas finais para andar para a frente Item arrume todo o seu hardware físico de organização pessoal Organize a sua estação de trabalho Providencie caixas de entrada Crie um sistema pessoal de equipamento no trabalho e em casa Compre um bom organizador de administração de listas com o qual você se sinta inspirado a brincar Sugiro também que você se permita fazer quaisquer mudanças que venha contemplando para melhorar seus ambientes de trabalho Pendure quadros Compre canetas Jogue tralha fora Rearranje o seu espaço de trabalho Dê suporte a esse novo começo Item reserve um espaço de tempo em que você possa tacar uma área inteira de seu escritório E depois cada parte de sua casa Reúna tudo dentro do seu sistema e execute todo o processo descrito neste livro Item dívida com alguém qualquer coisa de valor que você tenha acolhido ao longo desse processo É o meio mais rápido de aprender Item releia este livro dentro de 3 a 6 meses Você vai perceber coisas que talvez tenha deixado passar da primeira vez E posso garantir que vai ser como se fosse um livro inteiramente novo Item fique em contato com pessoas que estejam disseminando e refletindo esses comportamentos e padrões Tenha um ótimo resto de sua vida Temer um ótimo resto de sua vida